Porra Falou que o Slav é um lixo Ele só tá abrindo porque ele quer estragar a sua experiência como mestre Não falei desta forma Mas poderia ser Nossa excelência não coloca palavras na minha boca Bocha outras coisas Não é meia noite ainda Ah é verdade, desculpa Eu tô cansado aí, tá meia noite antes Mas tá bom, vai esperar meia noite Meia noite E o Skog vai soltar um gemidão É meio que eu tô de fone Eu sugiro que você não esteja A meia noite Sugiro que quando der 11h59, 59 segundos Você tira o condomínio do Nicolas Cara, o pior que uma vez A Jessica chegou assim pra mim Aí falou meu nome Só tem marmanjo nessa chamada Aí eu Marmanjo, eu tenho 17 Só tem marmanjo, meu bem Não tem mulher não Você tem certeza? Eu tenho certeza A única mulher é o personagem do Thanatos É, Thanatos, você tá assistindo falta de mulher? Não, cara Aí colocou a mulher na PT Cara, o RPG O teu personagem É o que você queria ser na vida real Exato Eu obviamente Eu obviamente queria ser alguém Que come todo mundo O Matheus Estou aqui Sei que conseguiu ativar o loop Da outra vez Nessa salinha Você viu o que você fez? Porque clicando só pra dar loop Não vai Então Fé e fiquei tentando apertar loop É, eu aperto loop toda vez Mas não Onde você quer apertar? Nessa salinha que a gente tá Que vai ouvindo pra ouvir a música Eu acho que ativei Ah, tá Deixa eu botar no final Você vai dar loop Ah, acho que foi Foi Não sei, pra mim não voltou a tocar a música de novo não Pra mim foi Tá aí, vou ou porra? Foi Zang bugando a própria sala Ô DJ, dá um tempo erro Vou porra aí, peraí, voltei Tá, se não for qualquer coisa Não foi uma não Bom, vamos lá Deixa eu abrir minhas anotações aqui Eu ainda não abri Anotações O cara tá precisando mesmo Anotações Pô, é muita sessão, né, velho? Muita sessão Você pode lembrar que eu fiz nas 5 semanas anteriores? Sim Pra mim só nessa linha da última semana As outras Tá tudo gravado, não é dúvida Eu nem eu todo Se eu precisar de lembrar de algo É só abrir o YouTube Tá, então na última sessão Só pra lembrar ainda Vocês tinham ido aí até o monastério Pra pedir ajuda A questão da espada lá Pra mestre, né Vocês conseguiram lá Eliminar o demônio da espada É... Que eu me lembro Acho que ninguém pegou, né A espada Por isso que ela libertou o demônio Ou alguém pegou aí? Eu lembro que alguém pegou Que até perguntaram Que ela era feita de material vermelho Pode ser que eu acho que o cartou Que tenha pegado É... Eu... O Skug ia pegar Só que daí Viu que era coisa mágica Daí ele largou fora Tá Eu vou ser sincero Eu acho que não tá na minha ficha, não Ih... Então eu acho que ninguém quis pegar Não, cara Eu lembro que alguém catou ela, sim Eu botei... Ah, ou foi o... Não foi o... O... Não foi o cado por espada? Não lembro, cara Tipo, eu lembro de ficar lá no chão, entendeu Bom, enfim Então a espada Sabe-se lá onde ela está agora É... Também vocês aproveitaram aí Pra fazer O ritual de libertar O demônio que tava preso no talismã Pra libertar a alma Dos... Dos amiguinhos de vocês que se foram, né O Robert e o Sully E também fizeram uma cerimônia aí de... De enterro para o Eto Que morreu também Nas últimas sessões aí Depois de todos os rolos que vocês fizeram Com a Serpente Suprema aí, né Finalizando... Finalmente, agora Destruindo de vez esse bicho Não tem mais talismã Com o demônio preso Pra puxar o pé de vocês à noite Vocês ficaram aí Pra descansar no monastério Mais uma noite, né Aproveitando aí A hospitalidade do lugar E... Agora é de vocês, véi O que vocês pretendem fazer aí? Pra onde vocês estavam indo? Tá, eu... Primeiro eu tô procurando A minha ficha e essa espada Pera aí Não tá comigo, não É... Só de manhã A década provavelmente Vai ali pro centro Pra treinar a meditação Beleza Você chega lá no centro Você vê aquele Turbilhão de sempre, né Dessa vez você consegue Se já tá um tempo aí Você já consegue distinguir Quando que a Mestra Tá ali no meio Canalizando o turbilhão Porque quando ela fica Muito tempo sem ir aí É... As almas elas ficam Meio que Com o vórtice mais aberto, né Quando ela fica bem centrada É porque ela tá ali no meio Controlando Entendi Ok Eu dou uma olhada Vejo o pessoal treinando Faço aquela posição Que normalmente ela faz De... Posição de Buda De lotos lá E... Fico meditando um pouquinho Beleza Até ver se aparece alguém Do outro time Do time Beleza Eu vou levantar E vou comer Vou dar uma Espreguiçada aí Vou dar uma passeada Ali por fora E vou aproveitar A hospitalidade Do lugar Que é tudo free E vou comer aí Aproveitar, né Zé, pô Os caras chegam No negócio que é cobrado Como assim não é grátis? Pois é Como comida nesse universo? Como o cara fala Tá aqui a conta, meu amigo Tá aqui a conta Multibar Depois a gente manda com o Júlio Fica tranquilo Beleza Então você vai até o refeitório lá Tem o pessoalzinho lá Preparando café Arrumando as mesas As cadeiras As cadeiras não Os pratos As canecas Vão trazendo ali Uns pães Que eles assaram agora de manhã Colocando na mesa Então Eu vou Eu passo por ali Eu vejo que o pessoal Tá fazendo as coisas Eu vou Bom dia Querem ajuda com alguma coisa? Não Ficou tranquilo A gente tá Só preparando as coisas Para os outros alunos Mas Fica à vontade Escolha o lugar aí E aproveita Então Faço isso E fico ali de boa O loop desse negócio Está funcionando Estou puto Bora Skirei Skug Cara Eu queria ver as missões As missões lá A gente viu Já não lembro Você quer ir lá para o quadro Ver as missões? É O que você quer lá para fazer? Cara Você olha ali no quadro Você vê que tem As missões que você já conhecia Que eu já falei Nas outras sessões E agora Parece que tem um papel Que está mais recente Nesse lugar agora O que diz nele? Cara Nesse papel Está falando de um De uma Uma casa Que aparentemente Foi atacada Uma fazenda Da região E Estão procurando alguém Para investigar O que aconteceu no local Porque todos os moradores Apareceram Beleza Eu pego o papel Assim Eu vejo Não tem nenhuma assinatura Nada Quem colocou isso daí? Não Está com a assinatura Do Varney Ele que colocou O panfleto aí Cara Tem alguém aqui Do meu Agora grupo Aqui perto? Tipo Está o Cartoon aqui É o Cartoon aqui Está sentado em algum lugar Embora ele não tenha se mexido Ele está em algum lugar Sentado aí Beleza Eu vou pegar assim Aí eu olho assim Ele está sentado No negócio comendo Eu vou lá chegar perto Então Já meio que pegando Um pedacinho Alguma comida que tem Botando na boca Falando de boca cheia mesmo Chegou o lagarto Olha isso daqui Eu Não sei vocês Mas eu Mas eu curto Se bem chegar A nossa pegada Com o Varney Ele deve pagar bem É A gente tem que Dar uma Nós estamos aqui Na taverna né Bom Pelo menos Eu tenho que Eu querer Ir E Boris Nós vamos para a taverna A gente tem que Resolver algumas coisas lá Ah Vocês falaram aqueles assuntos De vocês né De Da sua tripulação Não é não É Tem isso também E tem outra coisa Tem Parece que tem um Uma menina Que foi encarnada aí Por um Espírito Antigo Alguma coisa parecida Que a gente também Tem que resolver Bom Ok Bom Se a gente passar aqui De perto Então Eu pego o papel Zang Com a minha super Inteligência E Eu tento ler Ali Eu consigo ler Com dificuldade Imagino eu Não sei se eu sei ler Ah você sabe É Com dificuldade Provavelmente né Eu leio Eu leio E falo Bom Mas Vamos guardar Vai que Não sei Para onde é que você vai Para onde você vai Para onde A gente vai fazer Acho que vamos todos Para a taverna né É bom que Eu vejo aí Que tal de 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 tripulação Vocês tem Fazer o que? Desculpa É bom que daí Eu já vejo Essa tal de tripulação Que vocês tem Ah mas a tripulação Não está ali Ela está Cuidando do barco Ah tá Taverna em outro lugar Entendi Beleza então É a taverna aqui Do Aqui de cima né Tem uma taverna Que é para nordeste Daqui A gente precisa ir para lá Eu vou sentar então Eu vou falar Então beleza Bom se me dá licença Eu sento assim Eu quase me jogo Na cadeira mesmo Para me preparar Para comer Não tem cadeira É no chão mesmo É no chão mesmo Eu quase me jogo Então no chão sentado Então aquela sentada Forte no chão Sabe 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 Meio tremer E aí eu começo a comer E eu vou tentar Puxar um pouco de papo Com o lagarto Conhecer um pouco Perguntar o passado Sabe Perguntar tipo Ah mas aí O que traz você aqui Mas isso daí eu lembro É só para realmente assim Começar a conhecer Um pouco melhor É coisas que eu Tipo eu Você já sabe né Sim sim Mas assim Claro Qual cartão que vai falar de boa Como que é Então tem algumas coisas Que eu falo Eu só falo Da parada da cidade mesmo Que a gente estava na cidade E foi invadida E que depois disso Nós fomos para o barco E aconteceu tudo aquilo Eu meio que conto A história bem superficial Por conta do tempo Tipo comendo Fazendo alguma coisa Sabe Mas eu não entro em detalhes Do tipo Nossa a gente lutou Não É só Ah tá Mas essa invasão da cidade Você fala sobre o exército lá? Eu comento Porque eu não vi direito Na verdade Quando eu estava lá Mas eu comento Que ela foi invadida Que eu lembro dos bichinhos Aqueles Aqueles de Nurgle lá Aqueles pequenininhos Conheço alguma coisa Leandro Sobre isso? Cara Faz aí Um misticismo Vamos ver se você consegue Misticismo? Beleza Religião Talvez Deixa eu ver O que é maior aqui Pode ser? Faz aí Tá Calma aí Vamos lá Religião é 6 Misticismo é 7 Fazer misticismo Beleza? Tá Cara Você assim De demônio Você nunca viu nenhum Para você é lenda Quem fala de demônio É alguém que tem medo Ou seja Um outro tipo Você não acredita muito Nessas histórias Acho que é só História para você estar criança Certamente É magia Então magia Em Scrooge Diga Depois Scrooge O nome é Scrooge 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 Depois que eu falo tudo isso Eu falo E você? O que que te traz aqui? Eu começo a contar Eu falo o que eu vi Na verdade Eu cresci Na verdade Sempre lutando Numa No vilarejo lá também De ogros Né E eu comecei Na verdade A viajar bem cedo Tem uns anos Já que eu viajo Eu normalmente Tento fazer uns bico Aí de guarda Então na verdade Inclusive Eu tô até meio Familiarizado Com esse cheiro de bebida Com bater em bêbado Sabe? De coisa que eu gosto Inclusive A investigação aqui Que eu vi É algo que eu me interesso Bastante também Normalmente Na minha Profissão Entre aspas Porque sinceramente Eu vou pra onde Me pago melhor Sabe? Me dando uma comida boa Ali Opa, quero aqui Me dando comida boa Me dando comida Tá de boa Me dando alimento Esse monge Tô te olhando Com uma cara Muito estranha Ai, ai, ai Alimento Me alimentando Caralho Cara, essa foi difícil Hein, cara Depois dessa galhofa Que nem Móris Tá dormindo ainda? Móris começa a se levantar Bem devagar Pisando bem suave É, o cara de cumprimento Que ele tá pegando as roupas Aqui no armário Ô, bom dia, senhor Espero que tenha descansado bem Eu tô com dor de cabeça Dor de cabeça? Por quê? O que você fez ontem? Bom, melhor vocês Passaram Eu vou andando bem devagar Ah, você é um dos que Tavam brigando lá fora? Também Mas A gente não vai ter uma coisa específica Com a dor de cabeça Aqui, mas Acordar com a dor de cabeça Pode ser meio sério, hein, cara Acho que você não descansou suficiente Então Depois Eu já conheço essa dor Depois ela melhora É, se você tá dizendo Tá bom Bom dia Ele vai andando bem suavezinho Sem pisar fora Pisando suave Pra não dar pancada na cabeça Aham E vai indo pra cozinha Bem suave Beleza Kirei Kirei está morto Dormiu Foi ele que caiu, acho A luz dele tá saindo no Discord Mas não tá saindo nada É porque eu escutei alguém caindo É, a luz tá saindo Mas tá saindo voz aqui Vê se tem a saída de som Ô Ipt Tá bugando as vezes no Discord Não estamos te ouvindo Não, não estamos te ouvindo O que tá falando de onde? No chat do RoeInch Meu Deus, velho Cadê esse sonho? Aêêêê Aêêê Acho que é o fone Eu tenho que ficar sem fone Procurar o depois Tá, se você falou alguma coisa nos últimos minutos eu não ouvi nada Não, eu falei que eu ia sair da cama e ir pra cozinha também Tomar o café da manhã Ok Todos vocês quando passam ali, você queria ir embora Quando vocês estavam indo pra cozinha Vocês vêem que a Deca tá meditando Do lado do Vortex lá Tá mega concentrada Só pra falar que vocês não ignoraram ela Vocês notam que ela tá ali meditando pela manhã Sim Beleza, Zang A gente acho que vai passar aí Quando o Querei e o Boris chegam na mesa Já que eles são os únicos vivos, né Da Da nossa saga anterior Eu falo Bom, pessoal Eu sei que nós perdemos aí Alguns companheiros no meio do caminho Mas eu peguei o pagamento De ter libertado, né O Imperador e tudo mais E está comigo Então vocês saibam disso Tem um valor aqui comigo que é nosso Ok, depois a gente divide Beleza Queria falar alguma coisa? É, F, queria É, F, queria Caiu de novo Depois eu procuro outro Depois de vídeo certinha a recompensa Sem problemas Aham, tá, tudo bem Mas é só pra vocês saberem que tá comigo, tá Viu? É isso, Zang Oi, Frit Você não mutou fisicamente Lendo um plugzinho, não, né Eu já fiz isso E eu achei que tinha dado pau Mas era Que tinha Coisado ali no Beleza Deca Enquanto o Vortice tá meditando aí Passa um tempinho Você vê que a Não sei se você não vê, né Essa é a dívida fechada Mas você sente alguém tocando no seu ombro Assim, vindo da sua frente Assim Ok Eu abro os olhos E ela fica assim Quem você vê lá É a Mestre Que ela saiu do meio do Vortice Pra falar com você Ah, bom dia, Deca Bom dia, Mestre Um ótimo dia a proposta Ah, sim Depois da vitória de ontem Com certeza Esperava que alguém fosse morrer Mas felizmente Não tivemos que limpar nada Ainda bem, né Mesmo Ainda bem, com certeza De abaixo de mortes Pelo que eles falaram Perderam três companheiros Pois é Fiquei sabendo disso Isso O que eles sabem, né Porque eles me contaram Que eles vieram de barco pra cá E eu não sei nada A tripulação deles Tem mais ou menos A senhora acha que tem perigo De terem sido atacados Enquanto estavam lá embaixo? Bom O arquipélago É o lugar mais pacífico do mundo Tem saqueadores Temos certos monstros marinhos O próprio barco deles Pode estar Muito tempo parado lá Talvez o Lorde local Não deixe ficar lá Por tanto tempo Pode ter vários fatores Mas Espero que seja tudo bem Era bom Então acho que eu vou avisar Na próxima vez Que falar com eles Sobre isso Se eles deixarem alguém de confiança Cuidando do navio Eu acho que não vai ter problema Ok Ok Super confiança Acredito que eles foram Para o refeitório Se você pudesse juntar eles Ah Agradeço A propósito Sim Eu estava pensando De acompanhá-los Durante um percurso Talvez até a ilha das três pontas Ou não sei Até onde os deuses Permitirão que eu os acompanhe Ah Não vejo por que não Seria um ótimo treinamento Para você Ainda mais que você Ainda está conhecendo o mundo Você é jovem Não tem muito que você tem que Descobrir por aí A melhor parte da juventude É essa Você seria para fazer essas coisas Eu mesmo estou meio que preso Nesse lugar Para tudo sempre agora A senhora tinha falado Que eles estavam Atrás de uma criança Que tinha sido Amaldiçoada Controlada Ah sim Eles me trouxeram aí Uma missão que eles pegaram Com o Varney O nobre local De uma criança Que foi possuída Por um espírito Ancestral De um samurai Um dos antigos mestres Da Ordem dos Mantos da Lua E aparentemente Ele voltou agora E está no corpo Dessa criança E eles estão tentando Se livrar dela Mas eles foram Com prioridade primeiro Para libertar o Imperador Então acredito que seria O próximo passo Se eles irem para lá Agora A menina Isso junto com a coisa Esse Varney Parece pedir muitas missões Ele é uma pessoa Muito confiável O Varney é um dos maiores Nobres aqui da região Então ele cuida mais Da papelada De mandar as missões Para as guildas Tanto a minha guilda Quanto a guilda Dos Mantos da Lua Lá embaixo Então ele Encaminha para todas As guildas locais Ele pede também Para nós Fornecemos alguns guardas Para eles Para patrulhas Caravanas Essas coisas Então ele controla bem Essa parte Entendo Ah só mais uma dúvida Zang Eu vou já continuar A pergunta Mas só para tirar Uma dúvida técnica A luzinha Ainda está me rondando Quando você não está fazendo Magia divina Ela fica bem fraquinha Quase imperceptível Eu ia te perguntar Se tipo Isso poderia Futuramente ser um problema Eu tipo Num local que eu teria Que ser furtivo Ou se isso me denunciaria Não, não É realmente Só se você presta atenção Que você nota Ah, tá Eu Não É Só estava me perguntando Sobre esse Ponto de luz Espiritual É Tem perigo De isso vir A atrapalhar Alguma coisa? Ela Ela põe as duas mãos Segundo o seu ombro Ela fala Olha Ela dá tipo Uma olhadinha Para o lado Em direção ao refeitório Dependendo dos seus companheiros Acho que não vai ter Nenhum problema Mas Não é tão forte Quanto você imagina Mesmo que você esteja Em um lugar escuro Mesmo que você comece A canalizar alguma energia Divina De lá dentro desse local A própria magia Chamaria mais atenção Do que a sua luz No caso Não se preocupe Quanto é isso Porque é quase imperceptível Tem que realmente Estar focado Olhando para você Para ver essa luz O Mersin Ela fala assim Depende dos seus companheiros Eu fiquei pensando Se o problema é Os meus companheiros Vão chamar mais atenção Do que o ponto de luz Ou se tipo Realmente Mas eu Encaro de boa E Ok Agradeço pelos conselhos Irei ver O que eles estão Planejando E irei ver O que fazer Eu vou com você Eu também tenho que tomar café ainda Sim, sim Aí eu me levanto Faço uma reverência E vou até O refeitório Beleza Vocês vêm aí Ganhando a Deca E a Mersin A Mersin Senta na outra mesa Ali Aquela 207 Já está muito lotada E a Deca Eu imagino que vai sentar Lá com vocês Isso Ok Então a Deca Senta do lado Eu queria Eu já pego Um bom dia E que o Deus das Chamas Abençoe a todos Eu Fala um pouco mais baixo Estou com dor de cabeça Hoje Ok Mas Eu olho para ele Tipo que ele está com dor de cabeça Fico pensando se ele bebeu ontem É só Ele tinha bebido Eu não lembro Bebeu Bebeu não Os caras encheram 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 É verdade É verdade É verdade Eu falo Bom dia Deca É O que que é esse Deus da Chama aí? Eu sou Bem na lata Zang No cenário do Do RPG Qual seria o Deus? Ou pode tratar como De forma genérica Cara Pode falar que é o Deus O nome do Deus é literalmente Sol É Sol O O Trema no O E dois L's É o Deus do Q Inclusive Vocês viram lá Só como jogadores É o Deus que o cara lá de baixo Da vila do Sol Point É campeão Então é aquele Deus lá É o Sol Ah É o Deus Sol Se não me engano Aqui nessa ilha Existe um outro Devoto dele Vocês devem ter passado Por ele antes de chegar aqui Sim Ele é muito poderoso Inclusive É o É o É o nobre da Da cidade lá Onde nós deixamos O nosso barco Não é isso? Isso E você tem o mesmo poder Que ele? Aquele cara Ele fica enorme Você já viu ele? Não O meu O O meu dom É um pouco diferente Mas é provido Pelo mesmo Deus Então você tá querendo me dizer Que se eu For de voto De Sol Eu consigo ficar Enorme Daquele tamanho? Talvez É Os deuses Tendem a agraciar As pessoas Muitas vezes Com dons parecidos Outras vezes Com dons Um pouco distintos E Se você quiser Eu posso ir depois E falar mais um pouco Sobre o meu Deus Naquele momento Senhor Tá a palavra de Deus Pode ser Pra bater papo Durante o tempo Pode ser Não tem problema não Vamos conversar sobre Beleza Beleza Então vocês tomam O café de vocês aí Jogam conversa fora Vocês escutam aí Sobre os ensinamentos Do Deus Sol Da Deca Vocês veem aquela criança Mega empolgada Contando história pra vocês Igual a criança conta Só que apesar de ela Ser uma criança Ela tá contando história Mega empolgada Mas com uma tonalidade Pouco séria Porque ainda assim Era uma pessoa bem religiosa Então Eu tenho que a melhor Ignorar a seriedade Do assunto Agora eu esteja empolgada Contando pra vocês Bom Passam algumas horas aí Vocês escutam Jogando conversa fora Vocês acordaram de manhãzinha Então agora seria Em torno de um meio dia e pouco E é isso Vocês vão pra onde agora? Tá É Meio que Acho que tá decidido Que a gente vai Pra taverna né Zang? Pessoal Todos de acordo? Sim Passar as informações Eu olho pra vocês E pergunto A propósito Vocês tem algum Impedimento Que eu acompanhe vocês Durante um período? Não Inclusive Um dos nossos companheiros Já teria recrutado Você faz tempo Pena que ele morreu Caralho Desenterrou Literalmente Certamente Você Meio que eu faço Não Inmertar ele Ô Leandro Na moral Cara Ressuscita o Suri Só pra isso Só pra ele recrutar Então Ele sai do buraco Ele Olá Você é Deca Você gostaria de fazer parte Da iniciativa Aventuretos? Mas é Não tem problema Acho que Ele olha assim Ele Sim Se você ficar longe Com essas mãos de mim Tá tipo Sai uma bolinha Voando no mórtex Cara A Deca já Tipo assim Meio intrigada Ela olha pra isso E fala Olha Eu entendo você ter medo De magia Mas o que eu faço Não é tecnicamente magia E sim eu faço Orações A uma divindade Pra te Curar Dar forças A você Eu não tô fazendo mal Pare Eu me sinto mágico Então Eu sou Feito mágico Lide com isso Eu dou assim Um passo E o que? Como assim? Você acha que um tigre Que pai é normal? É um Forro Eu sou um lagarto Sou normal Sim Você é outro caso Eu sou literalmente Um tigre Que consiga consciência Vocês estão jogando Essa conversa fora Enquanto vocês estão Peraí E foi você Que matou seu amigo Não foi? Magia Você fica longe de mim Eu continuo comendo Cara quando ele fala Isso dá um Você está sentado No lado Vocês estão falando Isso sentado aí Ou vocês estão falando Isso andando pra fora? Oi? Vocês estão falando Isso sentado aí Onde vocês estão Ou vocês estão Falando isso andando já? Eu estou aproveitando Pra comer aqui Eu pensei que a gente Já estava indo Ah Já estavam lá andando? Acho que sim Porque a gente Falou que estava indo Ah É verdade Eu espero que tenha dado Tempo só Ter feito uma pequena Refeição mesmo Que não precisa ser De boa refeição Ah deu 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 Vocês ficaram algumas horas Eu ia fazer Uma boa refeição Porque é Beleza Quando vocês estão Saindo do lugar Jogando essas conversas Eu quero passar na cozinha Oi? Quero passar na cozinha Ok O que você quer fazer Na cozinha? Bom dia Meus senhores Sim? Pois não? Tem Umas Quentinhas aí Quentinhas? É Umas Marmita É A gente não precisa fazer Relação pra viagem Cara Mas A gente pode fazer Uma coisa aqui Umas frutas Algumas coisas A gente tem frutas Com certeza Pode me dar Algumas? Você pega Um saquinho Umas cinco Maçãs E te entrega Vou tomar Esse aqui Acho que Dá pra você Passar o dia Obrigado Eu aproveito Essa porta E vou sair Matheus aproveitando O freio Enquanto vocês estão Chegando aí Na Na entrada Vocês aqui Começam a se aproximar Assim do Um pouco Sei lá Um minuto Dois minutos De distância De vocês Tá vindo uma pequena Carruagem Puxada por dois Daqueles pássaros Que vocês viram Do Do mercador Lá Do Deixir de dragão E ela chega assim Perto da região Ela para Você vê que desce Dela O monge dela Aqui desce Falou Obrigado senhor Toma aqui o dinheiro Da corrida Aí ele desce Aqui Entra no lugar Oi bom dia Passa E a carruagem Tá aí parada Eu Cara Quando ele fala Isso eu vejo Ele dando dinheiro Acho que é tipo Um transporte Que que é isso Táxi medieval Você consegue imaginar Que é tipo Um transporte Ó rapidão Eu Eu Antes assim De começar a andar Eu caio Na carruagem Cara cabe Assim Os pássaros são bem grandes Então é uma carruagem Levemente grande Assim Pra pelo menos Umas 10 pessoas Entrarem Eu vou dar uma subiada Então assim Dá tipo Será que ela subiu De voo Ela subiu de táxi Isso De táxi Subiu de voo É só subir Aí os pássaros Olham pra você Tipo aquele esquilo Os dois olham pra você Assim Cara olha pra você Também Aí eu olho Pra trás Opa Aí Olha 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 Cadê os passos Sim eu tô pegando os passos Agora Ah tá Colou Tá zoando Cara É que não dá pra você Eu subi assim Pra eles Aí quando eu vejo Que eu consigo chamar Atenção Eu olho pra trás Eu Gente Bora com ele Vai ter que saber o preço Esse negocinho É Cara A Deca Vendo que o pessoal Tá meio amarrado E ela Meu bom senhor Quanto é o valor Da Da passagem Para poder utilizar De seu Instrumento móvel Ah sim Eu costumo cobrar De acordo com Pra onde vocês querem ir Pra onde vocês estão pensando Pra Taverna Ah Eu cobro uns Dez Pra cada um Aí A gente chega rapidinho Nossa Em quanto tempo Eu já vou Saicando Se vocês fossem andando Demoraria em torno de Três Quatro dias Né Eu consigo chegar lá Em um e meio Eu acho Ah Tá top Eu já Já vou separando Dinheiro Já Não dá pra Pega Minus dez Aqui Eu tirei Já Eu tirei Aqui Eu pago Dos dois Do Boris E do Kiren Ele Pega o dinheiro Ele Começa a contar O dinheiro Que vocês vão ter Criando pra ele E fala Beleza Tá todo mundo aqui Vocês tem suprimento Pra viagem Estão preparados aí Eu tenho Ração Perfeito Então Eu acho que tenho Tenho Eu tenho Ração Pra quatro dias Aqui comigo Perfeito Se quiserem parar Durante a noite Pra pegar mais algum tipo De suprimento No caminho Tenho vontade E vamos lá Vamos pegar o táxi Pois bem então Entra aí Aí ele vai Puxa um dispositivo Aqui Pra abrir a porta De trás E a vontade Enquanto isso Que a gente tá Entrando E tipo Se arrumando Eu olho pro Cartoon Que por querer E pro Boris Creio que seja Só eles Não sei se O Scoop Também faz parte E digo Que a Mestre Tinha falado Que poderia ter Ocorrido Poderia ter Ocorrido Problemas em relação Ao barco Que tá ancorado Lá embaixo Que Mas se tiver Alguém de confiança Lá pra resolver Deve já ter resolvido Os problemas Que possam ter surgido Mas como A Deca Alguém muito preocupada Ela diz Talvez seja interessante Vocês mandarem Uma carta Ou algum Mensageiro Pra que depois Vocês possam pegar A mensagem Em algum local Específico E ver se realmente Lá tá tudo bem O Zang Me tirou a dúvida Sim A Zit Ela era Acho que imediata De um navio Antigamente né Ela fazia parte Da tripulação Ela não tinha Nenhum cargo alto Ok Eu acho Que ela consegue Resolver Mas por motivos De dúvida Eu vou mandar Uma carta Procurar o mensageiro De qualquer forma Deve ter Aqui deve ter Um local Pra mandar Carta De qualquer forma Acho que na taverna A gente consegue Achar um mensageiro Vocês tão falando Isso aí Em voz alta Da carta É Sim Bom O cara da Carroalho Ele fala Ah se vocês querem Mandar carta Os guardas mesmo Eles podem levar Pra onde vocês querem Só precisam Entrecargar pra qualquer Guarda Se vocês querem No caminho Ele já deixa Um lugar Destinado pra isso E eles vão Entrecargar pra vocês Depois Agora quanto ao retorno Aí depende De encontrar vocês Bom se quiserem Eu conheço Alguns guardas Que podem fazer isso Então pode ser Eu olho em volta Aqui tem algum pedaço De papel branco Em vazio Pedaço de papel Em branco E onde? Aqui Não aí só Os quadros Com as folhas Da missão Já preenchidos Só se você usar O verso De algum deles É Então Eu bato Um lugar E tu falou Pega aquele lá Que a gente achou Agora cedo A gente A gente vai saber O endereço Depois Ah sim Eu tiro o papel Da missão Falo Bom Agora só falta Alguma coisa Pra escrever E eu emprego Pro Quirei Eu resolvi O papel Ele resolveu A minha caneta Eu só quero Leandro A gente vai lembrar O coisa Depois É O lugar Que tu tá falando É uma casa Próxima Exatamente O local Ah Então beleza Eu olho Assim Olha Eu normalmente Tenho uma boa Memória Qual é o nome Do local Minha memória Que não é boa Exatamente Pode ser boa A gente não O local Ele não tá nomeado Só pra explicar Na cara O local Ele não tá nomeado Você falou Que é realmente Uma residência Que teve desaparecimentos Que é próximo Do monastério Próximo Do monastério A gente podia Aproveitar Que já tá aqui Do lado E ir lá olhar Mas agora A gente não vai Pro Bom Eu olho Tipo Pra todo mundo E com uma cara De interrogação Eu realmente não sei O que vocês acham Aproveitar Que já tá aqui Pega Então senhores Vamos Podemos Eu pergunto pra ele Ei Você sabe De alguma casa Aqui da região Que parece Que teve um problema Inclusive Deram umas missões Bom Daqui até a taverna Tem uma casa Que a gente vai passar No caminho E Ela Realmente Tá um pouco Movimentada Pelo que eu me lembro Dela Talvez seja Essa que vocês estão falando Você consegue Parar nela No meio do caminho Sim Sem problemas Ah tá bom Então vamos Acho que é essa a casa Eu olho pra todo mundo Resolvido Vamos então Vamos Bora Vamos Você sobe na carruagem Não Espera todo mundo subir Não vai dar pra você subir Na carruagem De fato Aí você tá querendo demais Ele espera todo mundo subir E tal Tem tipo em miniatura Que armazena em miniatura Ah sim Mas é o tipo de baú Por exemplo Ele espera todo mundo subir Antes de dar o tranco Nos passos Vocês até que Subestiam um pouco A força desses bichos Vocês nunca viram eles Fazendo esse papel De carruagem Mas quando ele dá o primeiro Tranco Vocês dão até uma chacoalhada Da carruagem Todos vocês dão uma rufa Não solava pra frente É o Peco Peco Não é só Vocês me dão o nome É o Peco Peco É o Peco Peco do Ragnarok E beleza Vocês começam lá A viagem adentro Deixa eu botar aqui O mapa de load Pra vocês Calma aí Eu tô tentando subir Não vai subir não Caramba Porra Eu consegui empolhar Onde Carregando Carregando Mapa de load Boa Beleza Vocês passam lá O O primeiro dia Algumas horas Adentro Começa a anoitecer No lugar que vocês estão E nesse lugar que vocês estão Por ser sempre Mega alto Vocês nunca tiveram problema Em questão de ver o céu As estrelas E nessa noite Especificamente Está acontecendo um evento Que vocês Não viram ainda Nesse mundo Normalmente Vocês sempre viram Quando anotecia Uma única lua normal A lua ali Lua cheia Crescente Seja qual for Mudando as suas estações Só que nessa noite Tem uma lua verde No céu Junto com a lua normal Ai Uma coisa meio comum Eu consigo Contocar o cara Que está pilotando Você consegue dar um grito Para ele Que ele tem aquela proteção Só para você ver Senhor Isso é normal Aqui? Olha Essa lua Sempre esteve no céu Cara Mas Normalmente Quando ela aparece Viva No céu Não traz coisa boa Com ela O que normalmente acontece Eu não me lembro Passei uns anos Por aqui É O quão bem vocês conhecem Assim De Assim Eu sou bem lento no assunto Mas vou falar O que eu ouvi Falando Nas minhas viagens Com os aventureiros Que o quão bem vocês conhecem Em questão de magia Assim Reinos Fendas Coisa do tipo Básico para o média Básico para o média Bom Basicamente Explicando assim Pelo que eu entendo Vou fazer um teste puro Aqui para ver Como bem que eu vou explicar isso O cara não é da rua Fara dele Cara O que eu entendi É que É como se fosse uma porta Sabe a porta Que se abre na sua casa Sim E quando você abre essa porta Tem alguém lá dentro Que você não me convidou Basicamente é isso O que eu entendi Da história Ou seja Você está querendo dizer Que alguma entidade Nessa lua cheia Sai para nosso mundo É É tipo isso É tipo isso Normalmente quando pessoas Falam assim De fantasma Essas coisas Sempre essas histórias Estão relacionadas Em alguma noite Que essa lua está no céu É Então é coisas boas Então é É possível a década Já que tipo Eles Estudam a espiritualidade Essas coisas assim Tem conhecimento De algo do tipo Pode fazer Misticismo ou religião Tá Fazer a religião Quando ele fala isso Zang Eu dou uma cutucada No Skug É Pra ti Será que isso tem a ver Com a casa Carai Boa Carai Deca Você já leu bastante Sobre esse ponto De fendas As dimensões Do caos E você conhece Essa lua Como Ela é chamada De Morslieb Vou mandar É Mande por favor Tem a piedade Morslieb Chama É a chamada Lua Verde E essa lua verde Ela está atrelada Com um povo Que basicamente É atraído Por Por Pela própria Essenso do caos Quando ela está no céu As fendas do caos O tecido Que divide Esse mundo Do mundo Do reino do caos Ele está fino Então basicamente Essas fendas São atraídas Para espalhar O máximo De destruição Possível Nesse período Em nome dos Deuses do caos Delas Ok Justo E Passa mais Algumas horas E vocês começam A ver de longe Assim Vocês estão agora Mais ou menos Chegando aqui Tá É E vocês Vem a Uma Fazenda Assim De longe Tá É Dois campos Assim De Plantação Uma construção Simples No meio Vocês conseguem Ver ali A parte exterior Dela É o telhado Basicamente Que vocês Estão vendo Aqui no mapa É Um cercadinho Assim Para ter Animais De Gado Para abate E Aparentemente Pelo que vocês Conseguem ver Do lado de fora Tá realmente Vazio Não tem Ninguém Ali Talvez Por causa Do horário Talvez Porque Realmente Seja Essa casa Estão Procurando Sim Vamos parar Aqui Vamos parar Aqui Mas eu Falo Para o cara Para longe Não tão Perto Da casa Beleza Ele para Bem longe Vocês avistaram A casa Ele fala Vocês querem Que eu espere Aqui Vocês vão Ficar por aqui O que vocês Preferem Não A gente Só quer Ver o que Aconteceu Aqui Dá uma pequena Observada Ok Só dá uma Olhada A gente Já retorna Sem problemas Só para Confirmar Eu falei O que eu Sei Sobre o negócio Da lua Para ele Você não falou Nada ainda Ah tá Gente Só uma coisa Sobre aquilo Que o senhor Falou E essa lua Verde Ela leva O nome De Morsley Ela é Feita Ela é feita A partir Na verdade Não é feita Ela traz Linhas Da fim Do caos Com o intuito De abrir Portais Dimensões Onde criaturas Que iam Sai de lá E vão causar A destruição Então Tá de noite Desapareceu Pessoas Tenham cuidado Nesse momento Falou Caos Mas Eu já começo A lembrar Daqueles Michinhos Rosa Aí eu olho Eu olho Para o Spook Talvez ele não Tenha entendido Eu falo Magia maligna Eu olho Eu entendi De primeira Existe magia Que não seja Tão mal E em algum momento Tão mal Para o próprio game É o que Sempre diziam Magia boa É magia longe De você Coloca A venda Para mim Rapidinho Por favor É Vou colocar A mapinha Nossa Obrigado Mida Esse é o momento Eu não queria saber A história De Warhammer Que eu fico Mais assustado Não Relaxa pessoal Eu já vi Essa Já vi Essa dungeon Aqui Tá tudo Socorro Não é essa não Eu não sei Na verdade Eu não vi nada Quando eu entrei Tá pode Tirar Eu vou só Aumentar aqui A raiz de revelação De vocês Porque aqui É lugar aberto Cara Começamos no meio Do mapa Não é bom sinal Ok Bom a primeira coisa Que vocês conseguem ver Quando você começa A aproximar da casa Só quando Se enxergar aqui Antes Então aqui tá A terra De plantação Vocês viram Essas duas Aqui Uma lavoura A casinha Aqui Também O comecinho Dela E logo Se vocês entram No caminho Que leva Até a casa Vocês notam Que na estrada Tem um Tipo Uma estaca De madeira No chão Com alguns crânios Assim Fincados Um atrás do outro Eu não sou Nenhum especialista Mas acho Aquilo um pot É crânio Eu não sou Especialista Mas acho Que isso aqui Se chama Eu É crânio É o Mano Mas Aí há muito tempo Qualquer coisa Eu vou dar uma lambidinha No crânio Cara faz pra mim aí Um sobrevivência Sobrevivência? O cara vai lamber o crânio? Só pra ver Só pra ver O cara é que você é maluco Cara o que você consegue Interpretar Desse crânio aí É que parece que Por você Assim de longe Você consegue aparentar No visual dele Parece que realmente É um crânio Que ele foi Assim Atacado recentemente E alguém Parece que devorou Tudo que estava em volta E só colocou Depois o crânio Assim como Tipo como Troféu mesmo No chão Então você consegue ver Alguns resquícios de sangue Assim Na própria Na própria Osso ainda Escorrendo Um pouquinho Sobrou Dá pra ver Marca de dente? Você consegue ver Algumas marcas de dente? Dente humano Dente garra Dente Tipo Como que é O dente Animalismo Cara Você vê que é um dente Assim de alguma fera É um canino Parece bem grande Ok Eu vou chegar Então eu falo Ele Oh então Esse daqui Parece que foi devorado Mesmo Não sei muito bem Como que é devorar E deixar só o osso Então E foi algum Meu Deus cara Esse cara é um canibal Pra mim Ele foi lá Lambeu o bagulho E fala que sabe Como que é Ele lambeu Pô Ele foi examinar Só Eu falei Eu poderia lamber Caso necessário Entendeu O teste aí Mas eu Aí eu falo Eu falo É um animal Um benimalesco Uma fera mesmo Aparentemente Pelas marcas Assim de dente Tá Mas isso tem alguma coisa A ver com aquilo Que nós pegamos No papel? Cara Assim Esses crânios Assim Eu posso fazer Uma intuição Porque assim Pra mim Pode ser Que esses crânios Inclusive Possam ser Das pessoas Que sumiram Entendeu Cara Pode Se você fosse Pensar um pouquinho Você poderia Supor Que você Seria uma das pessoas Desaparecidas Mas por ser uma casa Não muito grande Eu vou mostrar aqui O tamanho dela A questão de distância Só Aí aqui é a parte Dos bichinhos Que você consegue ver Tem bicho mesmo? Vocês não foram Até o fundo ainda Mas pelo tamanho Da casa Você não acha Que tem tantas pessoas Na casa Eu sei que tem três Por negócio Mas imagina que Uma ou duas Por estaca Ah tá Eu olho Então eu falo Primeiro eu pensei Que poderia Inclusive Essas aqui Serão as pessoas Que sumiram Mas pela quantidade Esses crânios Talvez tenham Vindo de antes Talvez Eu posso jogar Alguma coisa O que você quer Investigar? Eu quero investigar Esses crânios Para saber É que na verdade Ele já falou Que isso daqui Já tá Há algum tempo Aqui né É que eu consegui Já ver Tipo assim Mais ou menos Quando morreu Ou quem matou Sabe Então assim Eu acho que não Tem mais O que você pensa Eu também acho que não Não acho que não Tem mais Ah magia né Pode tentar ver Se tem algum tipo De magia Eu posso passar O mágico Aizão Então esse Tem auras mágicas É Tá bom Foi meu metagame Isso daí É que eu ia falar Que eu ia tentar Sentir alguma magia Ali Mas enfim Eu queria passar Olho mágico Aqui Olho mágico O que você quer fazer Teste de medicismo Para detectar Auras mágicas Pode fazer Deixa eu ver O Zang Oi É tecnicamente uma criança E ver isso É algo assustador Para uma criança Sim Qualquer coisa Que remeta A morte Coisas violentas Para você É um sóbvio Eu olho Eu olho assim E tipo Começa a me tremer Com medo Meu Deus Como tal ato Horrendo Foi capaz De ser cometido A gente percebe Que ela tá assim É o que ela tá falando Naquela coisa E tipo Por medo Eu acabo Pressionando o meu símbolo sagrado Ele começa a brilhar Então Em questão de jogo Eu só ativei a magia O talento O símbolo sagrado Tá bom Vocês veem levemente A beca dando uma tremida Mas depois que ela segura o símbolo Ela dá uma acalmada Mas ela tá brilhando Tipo Alguma coisa assim Não O símbolo tá brilhando Mas de leve Tipo Uma tocha No meio do nada Mas por exemplo Tá brilhando Só aquela luz amigável É Tá queria aí Você dá uma Bisoiada aí Mágica no lugar Aparentemente assim Da onde você tá aí Não dá pra ver nada De sentir nada De magia É mais significativo Do que Mágico Tipo É mais religioso A questão deles Do que Ter aura Eu vou Eu dou um passo pra trás Que eu vejo Meio que brilhando Meio uma luzinha saída Só dou um passo pra trás Calma aí criança Tá tranquilo A gente tá aqui Mas tipo assim Meio passo pra trás Eu Eu quero Rastrear Ver se tem alguma pegada Alguma coisa no chão Boa Cara Você vai olhar Onde você vai olhar Um lugar específico Ou de onde você tá aí Olhando aqui Olhando aqui A área mais próxima Quando ele vai indo pra frente Caso ele passe de mim Eu vou acompanhando eles Tá bom Bom Boris Você procura pegadas aí Faz um sobrevivência pra mim Por favor Fruta na árvore Essa aqui é uma árvore Fruta É chifra Essa aí são várias macieiras Eu vou tentar pegar uma maçã Numa árvore Ficar comendo Meu Deus Eu lembrei do primeiro RPG Que eu joguei Ah cara Tá vai Continua Depois eu conto essa história Faz sobrevivência aí Boris Você vai esquecer Vou jogar isso aqui Toma mais um no teste Ah ô Leandro Acho que tá me com delay Pra mim É pra mim também não Eu sinto algum cheiro aqui Eu tenho um faro É pra não ficar desprevenido Mas no caso Pô Eu sinto o cheiro É bem né Sim sim Cara o cheiro que você sente aí É cheiro de sangue fresco É Que é como eu falei Da própria caveira aí Que foi comida Que você consegue ver Da resquisa de sangue Dela saindo Que o cara não faz a limpeza Sempre dentro da caveira Ele come ali E finca na estaca Como troféu Mas você consegue sentir Cheiro de sangue fresco Mas tem um lugar Sangue de fezes De animal Você consegue sentir forte Ok Ele tipo assim Tá vindo de algum lugar O cheiro O foco Tipo Um cheiro mais forte Não Você sente cheiro de sangue Como eu falei Dos próprios totes Esse daqui Tem cheiro de sangue Indicando pra porta Aqui Indicando pra cá também Eu só falo assim Pra eles então Aponto Tem um cheiro bem forte Mais forte de sangue Vindo daquela porta ali Boris Você analisa as pegadas No chão aí Aparentemente Não tem nenhuma pegada Fora do comum É realmente pegadas De cavalo assim Ou da própria galinha ali Que vocês já viram também Como é que era Os rastros dela Então nada tão Fora do normal Vários padrões de pegada Diferente Indo e voltando aí Indo pra casa Assim Nenhuma pegada De fera Normal Que você possa ver O que é que você está tentando perceber? O que você está tentando perceber? Perceber se tem alguma coisa nos olhando Não sei se é intuição ou percepção Cara Assim Te olhando Você não sente nada É alguma coisa te olhando Normalmente não tem nada É O que você consegue perceber Se aproximando mais do lugar aí Essa porta aqui da frente Suplementemente Ela não está danificada Ela só está realmente fechada Ela está inteira 100% Então Parece até que não aconteceu nada Aí dentro As coisas aí fora Assim De onde vocês estão chegando Também nada foi danificado De onde vocês estão vindo Então a princípio Assim Nada de estranho Além dos totes aí fora Eu vou chegar E falar Gente É o seguinte Eu acho que tem alguma coisa Dentro daquela casa Eu vou entrar E vou invadir Eu vou chegar Com o pé na porta Então todo mundo se prepara Para poder atacar Pode ser? Não Calma Não precisa Alguma fera Eu estou sentindo Tem alguma fera Aqui em algum lugar Por causa Da mordida no crânio E pelo menos A gente vai ter Algum fator surpresa Fator surpresa For a fera Já sentiu a gente faz tempo Vou acender No O carro Eu quero dar uma olhada Nesse riozinho aqui Que eu dei uma zoadinha Da quesanha Ok Você se aproxima do rio Você vê que é um rio Assim Provavelmente a galera Usa para lavar roupa Ali Tem uma daquelas Panas no chão Estendido Tem alguns peixes Também Então pode ser usado Para pesca Para alimento Ou para se refrescar Senão é um rio Tão grande Nem parece tão fundo Realmente Só um pouquinho De água Que tem no local A cor dele Tá normal Assim A cor é essa aí É limpa Quase transparente Ok Tem peixe Tem peixe Posso tentar pegar um? Pode E aqui não tem nenhum bicho Eu vou agachar aqui Você vai tentar pegar um peixe na mão? É Vou tentar Com o meu martelo Assim Vou tentar pegar uma parte Você quer dar uma martelada No peixe? Cara Eu só quero comer Eu com os instintos Assim Tipo Eu penso Na mão Eu conseguiria pegar um peixe Não conseguiria? Porra No martelo? Não Tá bom É com o que é Com a prioridade Calma É Pô Aí eu vou enfiar Então Vou colocar a mão Vai Que o martelo É mais Não vai ficar difícil Faz um reflexo Aí Se você pegar um peixe Vai pegar um peixe Vai fazer aquele splash Na água E a gente vai assim Emboscar Exatamente Beleza Aí você pega um peixe Na mão Lá Parece até um salmãozinho O peixe Vou comer Vai comendo ele Meio cru mesmo Foda-se Beleza O peixe começa a ir batendo Sua mão Você morde ele lá Até um pouco E ele para de se debater Enquanto isso Eu vou vindo pra casa Assim pra ver o que tem Ok Olhando aí Você consegue ver agora Vocês todos aí Todo o pasto aqui Tá Nossa A pergunta Não é se os animais Estão bem Se as pessoas Estão bem Não Tá A fresca da carne É Vê se morreu agora Entendeu Ok Ah Zang Oi Eu vou pra perto Disso Pra tentar dar uma olhada Eu quero ver a casa Aqui ó Eu só vou Vou tentar passar Pra ver a casa Aqui tá Tá A parede Ela não difere Muito da porta Das paredes Que você viu Lá frente Tá Mostra pra mim Se tem uma janela Isso que eu tô procurando Tem alguma janela É só que esquece de colocar Também tem uma janela Aqui Dá pra olhar dentro Não Dá pra olhar dentro Eu quero chegar Próxima janela Tranquilo Eu quero me encostar Sem ficar visível Na janela É também Calma aí Calma aí Você consegue ver Até essa cadeira ali Tá E quando eu tô passando aí Eu vejo essas pegadas Sim Todos vocês conseguem ver Essas pegadas O que é isso Então vamos lá Esses animais que estão aí Eles estão todos mortos Vacas e bois Tem algumas fezes de animal No chão aí Do dia a dia deles Cara Essas vacas e bois Não tá como se Sei lá Tivesse vindo um lobo Deu três mordidinhas ali Ficou satisfeito Foi embora É tipo assim Parece que um bicho Pegou uma dessas vacas Dividiu ela em duas Rasgando ela Jogando um pedaço Pra cada lado Mordeu um pedaço inteiro Engoliu Jogou outro pra fora Outra vaca Ela tá sempre pisoteada No chão Parece que tem Várias mordidas Em criaturas menores Que vieram pra cima dela Pra comer ela depois Ô sangue Uma dúvida Por favor As pegadas Que o pessoal viu Apontou E mostrou É Deve haver algumas pegadas Diferentes Que seriam dos bichos Essas pegadas Diferentes Elas Estão vindo De fora da casa Até a casa Ou elas estão vindo De dentro da casa Pra fora da casa Bom vamos lá A pegada que mais difere Pra vocês é essa Que vocês conseguem ver No mapa aí Ela realmente parece Um casco de um De um touro Uma vaca mesmo Vocês só não confundem Com uma pegada normal De uma vaca Ou de um touro Pelo tamanho Porque tipo É uma coisa Parece Eita porra Não sou muito Do nada sozinho Oxi Entendeu? Não sei O negócio Lava muito Sozinho É Então só por causa Do tamanho Vocês não conseguem Diferem bastante Que não é De uma vaca De um boi normal E as pegadas Elas estão vindo Lá do final Indo em direção A uma floresta fechada Eu lembro Do que a Mestre Falou Mas eu lembro Que ela disse Que isso acontecia Mais na Ilha da Três Pontas E falo do pessoal E digo Gente A Mestre uma vez Me falou Que na Ilha da Três Pontas Existem algumas Feras Ou uma esfera Não sei qual seria o termo Correto Que seriam Seres animalescos Meio humanois Que Além de serem Muito violentos Eles Pegam pessoas Pra sacrifício Eu não sabia Que eles tinham Aqui também Só sabia Que eles tinham Na Ilha das Três Pontas Será possível Que sejam Esse tipo De criatura Eu não sei Pode ser que sim Vamos ver se a gente Encontra alguém Nessa casa Provavelmente não Eu quero vir Na outra janela Que tá pra cá E olhar ela De ladinho Sim Foda na cabeça Pode ser a janela Que você olha E você consegue ver O link da Música Tá no canal Do RPG Ué Quando Mandei de noite Você consegue ver Um quarto De casal Boris Como tá A roupa De cama A porta A cama Tava arrumadinha Até A porta Você vê que ela Tá Também Só fechada Tá aparentemente Danificada Aí Ok Enquanto isso Zang Eu já vou vindo pra cá E eu quero ir lá Na porta Ok Eu reparo Que o Car saiu Com a Atra Não É só enquanto Você tá fazendo isso Tipo eu tô Andando Sabe Não tô parado Com base nos ferimentos No sangue Coagulado Tem muito tempo Que esse bicho Passou aqui Pelas pegadas Tão frescos Mesma coisa Do que eu falei Do crânio Parece que o bicho Foi comido Recentemente Talvez até Um quanto Vocês estavam caminhando Aí Tá ligado E Meu É Aquela As que você não Rico Falei Os caras Comem pra caralho Ali Fica só Osso Às vezes Mordindo irregular Assim Tem Tem algum pedaço De carne Mais inteiro Dos bicho Olha Mais inteiro É meio difícil Tá tudo Com alguma Marca de garra Ou de arma Assim Machado Lança Fala pro dente Mesmo Eu quero Tirar o máximo De carne E juntar Tá bom Faz até Sobrevência É isso aí Eu nunca ia pegar uma carne dessa na vida Essa porta tá fechada né Sim A janela tá aberta ou tá fechada? Tá aberta A janela tá fechada Mas você consegue ver Eu quero abrir a janela então Pra ver Você pega ali Bóris Um Eu não quero pegar pra comer Eu quero Pra eu comer Eu quero Se você consegue pegar um bife ali Assim Que você acha Uma boa quantidade de carne Ô Zang No chão Ou Nas paredes Que eu tô meio Há décadas Meio que Superstil Alguém já No nosso país É Tem algum Risco Estranho Irregular Que esteja Formando alguma Coisa Que você consegue olhar Pelo que você viu Essas paredes aí Da frente Da lateral ali Parece que não tem nada Só uma parede de casa Normal Tá E Tá escuro lá dentro Então Quando você olhar Pela janela ali Como tá de noite Você só consegue enxergar Lá no final Só olhando Essa janela aqui Tá Lá no final Aqui Você consegue enxergar Uma luz Que provavelmente Estava vindo De alguma lareira Opa Desculpa Eu que eu Consegui abrir a janela? Tem Vai ter que Ou quebrar o vidro Aí Ou dar Forçado Assim Na trânsito Eu quero Chegar Eu vou fazer Um barulho Aqui na janela Fazer isso É o Eu Escontro Marulho E venho Pra janela Eu pergunto Se alguém Que é bom De mira Eu não sei Que o Tipo Que o O Quão bom De mira Não é Então eu perguntei De forma aleatória Alguém aqui É bom De mira Sim Eu dou Uma olhada Pra cá E vejo Que eles não Tô Aqui Tipo Ô Leandro Quando fez barulho Eu ouvi Alguma coisa Teve algum Movimento Dentro Cara Eu me aproximei Dele Fazendo um barulho Você não viu nada Depois fez o barulho E só o Boris aproximou Então eu vou fechar A janela de novo E vou lá Pra onde eles foram Chega A próxima Da porta Eu vou usar Uma magia Detectar Ameaça Beleza Saber se tem Um Nove e meia Então é só Um quadraço Procante Você usa Detectar Ameaça Aparentemente Assim Na Na casa Assim Pelo que você Viu Da dimensão Da lateral Parece que não tem Nada Lá dentro Enquanto ele Faz esse tipo De magia Que ele Não falou Nada Eu vou Meio que Abrindo A porta Pra tentar Olhar Pelo Viezinho Dela Que sim Sabe Eu Quero Tem um buraco Da fechadura Ele Tem um buraco Da fechadura Mas quando ele Faz o movimento Pra abrir A porta Abre Sem problema Pode Mexer Ali Num personagem Pra você Poder Mostrar Por favor Pela frechinha Você consegue Ver ali O que parece Ser um pé Lá na frente Pés Pés Deitados Pés Deitados Tá Então Tá todo mundo Morto Aí dentro Eu acho Deitados 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 Um pouquinho Pra cá Uma mulher Ali Uhum É Eu vejo ele enrolando Assim Eu vejo meus pés Tá de boa Vai Aí eu já Veio que Abro assim A porta Lá de casa Eu Cara Quando você Entra Você consegue Ver Tudo Que eu Falei A lareira No final Você consegue Ver Ali Outra porta Que leva Até Ali Atrás Aqui Outra porta Que leva Aqui Atrás Também E O que Vocês Têm Vê Nessa Parte Do Meio Da Sala Parece Que tá Tudo Praticamente Intacto Tirando Os corpos Aí É É Cena Grotesca Parece Que um Dos corpos Depois Que eles Comeram Diversas Partes Braço Perna Arrancadas Esquartejadas Completamente Você Vê Que É O Corpo Da Própria Mulher Eles Tiraram A espinha Inteira Dela Antes De Pegar O Crânio Soltar A espinha Solta No Chão Aí E Depois Praticamente Arremessar Na Mesa Que A Mesa Se Dividiu Em Duas E Abandonaram Os Restos Depois Eu falo Alguém Ficou Com a Criança Lá Fora Ela Estava Assustada Com os Crânio Lá Fora Ela Vai Surtar Quando Vê Isso Daqui Ele Sempre Fez Esse RPG Ele Ignora E Vai Entrando Qual De Nós Vai Ficar De Rune Eu Quero Ver O Que Tem Aqui Posso Cara Você Abre a Porta Você Vê Que Tem Vários Cachotes Você Provavelmente Identifica Que Ser Um Armazenamento Deles Então Grãos Para Plantar Ali Alimentos Dos Animais Coisas Assim Mantimentos Isso Tudo Está Intacto Sim As Caras Estão Fechadas Tá Eu Não Sou Muito Inteligente Né Mas Tem Banheira Né Sim Sherlock Holmes Tem Alguma Coisa Interessada Não é Cara Tem Uma Privada Zang Aqui Dentro Eu Posso Jogar Uma Investigação Para Saber O Que Aconteceu Como Eles Entraram Porque Tipo Cara Porta Estava Fechada Estava Tranquilo Estava Tudo Bem A Janela Também Eu Quero Jogar Investigação Essa porta Aqui Só Para Explicar Comentar Esse detalhe Nem Precisa Jogar Identificação Nó Aquela Porta Da Frente Você Vê Que Ela Está Estourada No chão Para Trás Estourada E As Patas Estão Nessa Direção Sim Elas Estão Saindo Na Direção Que Vocês Vê As Patas Grandoras Lá Do Pasto Tem Patinhas Menores Ali Que Ainda Tá Recente Então Você Consegue Ver A trilha E Tem Outra Porta E Queremos Abrir Ali Você Abra E Você Vê Que Provavelmente É Um Quarto De Crianças Vê Calculei Pelas Camas São Duas Crianças Dessa Família E E Eram Os Dois Pais Eu Quero Entrar Aqui Vê Que Que Eu Acho Armário Baú Que Tem Do Baú É Esse Armário Aqui Você Vê Que É Só Roupas Íntimas Investimentos E Tal É No Baú Você Vê Que Tem Algumas Moedas Ali Provavelmente As Ocasiões Grandes Assim Que Eles Querem Comemorar Alguma Coisa Nada Tão Tão Luxuoso É Olha Então Eu Só Quero Pegar Um Um Peço De Roupa Pra Usar De Pano Se Precisar Pra Poder Amarrar Um Ferimento Alguma Coisa Assim Dele Você Pega Lá Um Quatro Cinco Peças De Roupa Assim Da E Você Acha Que Serve Para Isso É Nós Precisamos Ir Rápido Aqui É Vocês Viram Que Não Tem Nenhuma Criança Aqui Tem Um Quarto De Crianças Então Pode Ser Que Elas Estejam Vivas Ainda Interessante E Dá Realmente Pra Perceber Que Foram Todos Pra Floresta Então A gente Vai Lá E Toma Muito Cuidado Vocês Querem Seguir Então É Melhor Alguém Falar Com O Cara Carruagem Não Senhores Vamos Organizar Vocês Dois Passam Pela Porta Vai Eu Querem A Criança Pra Não Ter Que Ver O Que Tá Dentro E Tenta Chegar Pelo Pelo Lado Do Passo Não Eles Estão Indo Tudo Pra Aquele Lugar Pelo Jeito Não Vai Ter Nada Aqui Não Vai Dar Nem Tempo A Gente Ver O Que Tem Na Casa E Tudo Mais Eu Acho Era Só Uma Família Muito Simples Que Tava Tem Mantimento É Mas Assim Mantimento Pra Uma Família Né É Que Eventualmente A Gente Poderia Utilizar Pra Comer Também É Não Sei Como Vocês Tão De Comida Eu Recomente Dispensar O Cara Da Caravana Ou Falar Pra Ele Acampar Algum Lugar Aqui Na Eu Vou Lá Conversar Com Ele E Já Volto Aí Tá Mas Espera Só Fala Pra Dispensar Ele Porque A 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 Eu Pelo Menos Eu Andando Pra Lá Então Ele Já Já Jantou Um Bom Caminho Nossa A A A E Falo Se Você Quiser Embora Sinta Se Livre Entendeu Beleza Enquanto Ele Faz Isso Eu Fico Aqui Dentro Eu Vou Lá Conversar Com Cara Vou Vou Tentar Dar Uma Volta Com A Deca Pra Ela Não Tem Que Ver Lá Dentro Quando Eu Tô Entrando Eu Vejo Que O Boris Tendo Pra Lá Eu Olho Paro Olho Para Tais Falo Deca Eu Sei Que Você Ainda É Jovem Mas Você Já Rezou Pelos Nossos Amigos Se Você Provavelmente Vai Andar Vai Explorar O Mundo E Você Vai Ver Muito Disso Talvez Essas Pessoas Não Tiveram Tempo Suficiente Pra Ter Obviamente Pelo Que Elas Estão Ali Você Que Acredita Em Espíritos E Tudo Mais Eu Acho Que Fazer Uma Oração Para Elas Eu Não Sou Religioso Mas Talvez Não Sei Eu Fico Daquele Jeito Sabe Zang Tipo O cara Não é Muito Religioso Mas Sabe Que Talvez Isso Seja Importante Sei lá Eu Não Imagino Como Tá Lá Dentro Mas Pela Forma Como Todo Mundo Tá Tratando Eu Fico Meio Preocupada Então Eu Poderia Rezar Aqui Fora Sem Precisa Ter De Adentrar Cara Você Que Sabe Faz Um Vontade Aí Tipo Assim A Vontade Ele Pode Rezar De Qualquer Lugar A Oração Não Tem A Oração Tem Dois Médios Alcântios Se ele Quer Orar Para A Família Estava Aqui Vai Chegar Lá Enquanto Ele Faz Isso Quando Ela Faz Isso Eu Corro Para Cá Rapidão Pego O Leão Sol Dessa Cama E Dessa Cama Coloco Em cima Dos Corpos Pelo Menos Tá Bom Eu Coloco Os Dois Corpos Aqui Um Do Lado Do outro E Cubro Eles E Falo Bom Assim Acho Que Tá Um Pouco Melhor Para Você Ver O Que Mais Ou Menos A Situação Talvez Se Acostumar Um Pouco Com Tudo Isso Mas Só Não Tire Só Não Tire A Coberta De Cima Deles E Cara Eu Falo Isso Meio Que Sei Lá Para Ela Pode ser Importante E Vem Ver O O que tem Tá Deixa eu Voltar Lá No Skug O Que Você Quer Falar Para O Cara Da Caravana Skug Quero Chegar Nele Falar Seguinte A gente Meio Que Achou Ali A Gente Chegar Um Pouco Mais Afundo Entrar Nas Florestas E Os Bichos Eles Parecem Serem Tanto Quanto Grandes E Feras Bem Assim Grandes Então Assim Se Você Quiser Embora Sinta Se A Gente Vai Voltar Pra Cá Depois Muito Provavelmente Entendeu Então A Gente Provavelmente A gente Vai Precisar De Carona Mas Assim A Gente Não Sabe Que Tá Lá E Você Pode Sabe Se Você Tiver Com Medo Que Você Sai Você Sinta Se Livre Tá Bom É Acho Que Pessoas Aqui Com Marca Sangue Lá Tem Dentes Afiados E Bem Grandes Marcados No Crânio Então A gente Tá Só Investigando Antes De Avançar E Parece Uma Família Morta Ali Dentro Então A gente Vai Procurar Porque Parece que Tem Crianças Ali Aliás Você Conhece Região Você Conhece Essa Família Não Nunca Cheguei A Falar Com Eles Mas Você Conheci Então Eu Sei Que Era um Fazendeiro Vendia Mantimentos Para O Castelo Ajuda A Abastecer Os Lugares Aqui Entendi Então Assim A gente Vai Tem Que Investigar Porque A gente Não Achou Os Corpos Das Crianças Então Talvez As Crianças Sejam Vivas Então A gente Vai Entrar Lá Mais Beleza Muito Muito Honesto Da sua Parte Aí Vai Devolve No caso Como era 15 Por Pessoa Né Não É 10 Por Pessoa São 5 50 Ele Devolve 25 Pra Você Beleza Eu pego Os Temos 25 E Agradeço Então Falou Muito Obrigado Foi Bem Honesto Da sua Parte Sinceramente Estava Até Esperando Que Você Não Ia Falar Nada Eu Até Queria Poder Ajudar Mais Mas Eu Não Sei Lutar Nada Nada E Esses Bichos Eles Não Lutam Eles Lutam Mas Se eu Morrer Ok Então Obrigado Aí Eu Volto E Vou Voltando Para Lá Beleza Nas Caixas Aí Cartoy Você Vê Que Uma Das Caixas São As Maçãs Que Você Viu Das Árvores Que Eles Guardaram Tem Lugares Cheios De De Feno Para Alimentar Os Animais Ali É Um Lugar Que Eles Separam O Próprio Adubo Um Mais Desagio Dos Alimentos É Uma Das Caixas Mais Distantes Separam O Adubo Ali Das Próprias Fez Dos Animais Para Usar Na plantação Depois Tem Caixa Com Grãos Da Plantação Alguns Trigos Cortados Ali Cenouras Coisa De plantação No geral Assim Aham Só Isso Mesmo Eu Ah Eu Pego Umas Maçãs Só Nada Muito Sei Lá Você Pega o Suficiente Lá Para Um Que Você Consegue Carregar Assim Um Saco Ali Né Você Pega Tipo Uns Dois Dias De Alimentos Assim Praticamente De Maçã Tá Pode Ser Eu Faço Isso E Quando Eu Saio Vejo Se A Deca Tá Aqui Ou Não Você Entra Lá Beca Deca Eu Vou Entrar Eu Os Copos Estão Cobertos Sim Estão Cobertos Vou Ajoelhar Assim Colocar As Bons Postas E Zang Eu Vou Fazer Augurio Ae Uma Magia Boa O Augurio Com a Intenção De Que Saber Que Eles Falaram Que Tinha Corpos De Crianças Mas Não Tinha Corpos De Crianças Eu Quero Saber Se As Crianças Foram Levadas Eu Só tô Lendo a Magia Aqui Pera Aí É Arromo D6 Em Segredo Aí Pera Aí Cadê Os Dados Eu Gosto Essa Magia Essa Magia É Boa No D&D Ela É Bem Roubada Ciclo 4 e 5 Sem Falar Com Deus Realmente Na verdade Nesse Círculo O Deus Que Te Responde Tá Então Se der Um Resultado Que A Magia Funciona Eu Tenho Que Responder Essa Pergunta É Isso É Que Entendi Se Falhar Ou Der Um Resultado Ruim Aí Eu Só Ignoro Muito Tá O que Você Consegue Prever Aí Década Do Seu Algúrio É Que As Crianças Parece Que Realmente Estão Vivas E Provavelmente Estão Estão Arrastadas Ali Para Algum Sacrifício Que Vai Acontecer Mais Tarde O Chapeuzinho Tá Fazendo Diferença Hein Zang O Chapeuzinho Vermelho Tá Calmo O Meu Chapeuzinho De Ah Tá Chapeuzinho Universitário Do Cartwork Beleza Eu Faço Isso Vejo Que Ela Tá Fazendo Qualquer Coisa Ali Zang Um Bagulho De Rezar E Tal Eu Venho Aqui No Canto Tipo Meio Esperando Ela Pra A Gente Poder E A Craz Porque Eu Acho Eu Vejo Ela Rezando Fazendo As Magia Dela Ali Eu Já Venho Pra Cá Pra Dar Uma Olhada O Tem 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 Duas Trilhas Assim De Sobrevência É Sobrevência É Pra Ver Trilha É Tipo Pista Caminha Pode ser É que Sobrevência É quando Você tá Procurando A trilha De algum Môncio Na floresta Rascos Eu Cheguei na Investigação É que o meu Só pra Falar Eu tenho Uma Perícia Aqui Que é O detetive Tá vendo E aí Eu não sei se Eu posso Tipo O que você Perguntou Aí Deca Você consegue Realmente Saber Que as Crianças Estão Vivas E Foram Levadas Pra Fazer Algum Sacrifício No Futuro Aí Tá Tá É Zang Eu conseguiria Fazer Aquilo Que eu Fiz Com O Eto Só Que Com Esses Corpos Com As Almas Dele É Eu imagino Que você Fez Isso Na Sua Preparação Não Ah É Porque Não O que eu Tava Pra Me Dizer Assim Com Eto Eu Consegui Interagir Com Ele Certo Porque O Algúrio Em Regra Ele É Com O Próprio Deus O Deus Que Me Responde Que Sim ou Se não Como é Que foi Ah Se você Já Feito Voz Doce de Moreira Aqui Sim Criança As Crianças Estão Vivas É Fantástico E Aí A minha Idéia Era Tipo Ver Se As Almas Dos Pais Ainda Por Aqui Por Por Eu Estou Tentando Se Eu Tento Fazer A Coisa Que Você Fez Com Eto Lá Só Que Parece Que Tem Algum Tipo De Bloqueio Assim Como se Eles Tivessem Realmente Sido Profanado Num Nível Que Tipo A Alma De Lacerada Assim Você Não Consegue Discernificar É Realmente A Alma De Doido No Se Sentimento Eles Realmente Profanaram Assim No Máximo Ali Imagina Que Uma Dessas Caveiras Que Estão Nessas Estacas Pertence A Aos Proprios Pais Porque Os Dois Estão Sem Crânio Talvez Talvez Esse Próprio Tóten Que Eles Constrói Serve Justamente Para Isso Para Profanar O Corpo Que Eles Pegaram Ali Tá Eu Olho Pro Kirei E Peço Pra Ele Quebrar Aqueles Tóten Destruir Vou Lá E Destruir Todos Que Eu Ver Beleza Você Vai Lá Passa Espada Em Todos Ali Corta Tira O Crânio E Tal E Eu Peço Pra Ele Fazer A União Dos Crânios Com O Resto Dos Corpos E Apenas Eu Vou Gastar Mana Mas De Forma Simbólica Eu Começo A Fazer Uma Oração E Eu Casto Um Sagrado Básico Como Eu Já Tinha Feito O Negócio Do Símbolo Sagrado Na Verdade Ele Sai Pro Nude Mana Que É Só Pra Fazer O Local Ficar Consagrado Você Quer Abençoar O Beleza O Kirei Vai Lá Depois De Destruir Todos Os Totem Dos Bichinhos Eu Não Vou Apagar Todos Porque Acabou De Selecionar Ele Mas Ele Pega Lá Todas As Caveirinhas Dos Totem Empilha Junto Com Os Corpos Que Estão Embaixo Dos Lençóis Aí Você Joga Profanar No Chão Então Imagina Que Pelo Que Você Está Sentindo Realmente Essa Sensação De Profanação Ela Deixou Ali Pelo menos Esse Ponto Que Você Abençoou E Consigo Tentar Alguma coisa Como As Almas Ainda Estão Se Forsem Corrompidas Você Consegue Pelo Menos Agora Distinguir Quem Está Na Região Você Consegue Identificar Mais ou Menos Quem Seriam Os Pais Chamando O nome Das Crianças De De Longe Algumas Vozes Assim Você Chuta Que São Os Pais Dessas Crianças Tá Eu Tento Olhar E Tipo Quantos Filhos Vocês Tinham Aí Você Escuta Uma Voz Bem Ecoante De Longe Dois 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 Lembram Os Podem Me dizer Os Nomes Poder Te Falar Nome Quando Eu Trocar Uma Porque Eu Esqueci Uma Você Que Era Mariana E O Eu Esqueci Qual Era Alfredo E Joaquina Eu Olho Para As Almas E Pergunto Se um De Vocês Dois Pudesse Escolher Uma Segunda Chance Qual Dos Dois Seria Tipo Entre Os Dois Se Os Dois Pudesse Escolher Se Salvar Os Dois Se Diz Qual Seria Dos Dois É Isso Pergunta Se Fosse Salvar Só Um Dos Dois Um Dos Pais Não Em Relação Os Filhos Que Eu Tô 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 Cara Eles Meio Que Não Conseguem Te Responder Essa Pergunta Meio Que É Depreensivo Assim Tá Eu Digo Que Vou Tentar Junto Com o Pessoal Trazer Os Filhos E Se Eu Conseguir Eu Vou Tentar Conceder Uma Segunda Chance Tentar Salve Os 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 E O E Levanta E Bota E E Bota Quem Falou Eu me levantei, terminei a oração e sigo adiante com o pessoal quando estão indo. Beleza, olhando pra você. Agora a gente segue. Vou virar mais dinheiro no meio de caminho. Olha que grupo de jogadores bonzinho. O mestre vai lá, prepara. O que tinha junto nas pegadas ali mesmo? Ah, eu ia falar pra você. Você consegue ver duas trilhas claramente de alguma coisa sendo arrastada. Ah, as crianças. Uma trilha mais pequenininha assim. Põe a venda de nocultra com o mapa, por favor. Eu vou conjurar mais dinheiro no meio de caminho porque eu tô sentindo treta, velho. Eu nem troquei o mapa, velho. Eu confirmo pro pessoal que provavelmente são homens férias Que pegaram as crianças pra fazer ritual. Mas ritual do que? Satânico. Ah tá. É um ritual que eles vão comer as vísceras das crianças. Ah tá. Tirar menos 4pm aqui. Pode tirar a venda? Pera aí, deixa eu tirar o fogo de vocês. Pode. Vou revelar aqui em volta da onde vocês vieram. Quando vocês entram aí seguindo a trilha, é mata fechada, tá? Então é uma coisa assim... Como tá de noite ainda, vocês quase não conseguem ver muito aí. Da mata onde vocês estão entrando. E eu queria resolver o que? Campo de força. Eu vou olhar pra criança. Eu vou tipo meio... Esperar fundo. Tava quase passando mal. Criança. Gastei com 1pm a mais, eu tô com 40 de vida temporário. Não esquece de marcar na sua ficha ali do temporário, tá? Senão... E 5 dias você tem seu dano. Beleza. Quando vocês já chegam aí na primeira parte da trilha, você já vê uma outra espécie de totem. Esse é um pouquinho mais ignorante do que o outro, velho. Eles tem vários corpos ali desvartejados. Presos de diversas formas diferentes ali. Um pela cabeça, um pelo braço. Um só com o tronco, um só com a cabeça. Vários cranes no chão ali empilhados. Eu fecho os olhos e peço pra alguém quebrar esse totem também. Eu vou lá dar um chutão assim. A gente tá conseguindo enxergar bem, né? Então, tá de noite. Eu tô vendo isso daqui, Zang. Eu vou chegar então. Tipo, eu vou dar um chutão assim. Eu vou falar... Criança. Meio respirando fundo assim. Peraí... Você consegue brilhar de novo? Pra ajudar aqui na... Tá dando pra ver a partícula. É... Ah, não. Só a partícula tá de boa. Zang. Peraí. Peraí. Enquanto ela pediu isso, ele tá indo pra frente. Tá muito silencioso aí. Cara, vocês de onde vocês estão aí, faz pra mim uma percepção. Ver se vocês notam. Posso fazer investigação aqui então? Pode. Esse negócio ficou cá. Medo, medo. Vocês quem, gente? Vocês todos. Nós. 20. 20, mano. 20, mano. 20. 20? 20. É tanto medo que eu tirei 20 normal. Pô, todo mundo perceptível, né? 9, 19, 20. É difícil tirar valor baixo agora. Não duvido. Não duvido. Não duvido. Não duvido. Não duvido. Quando vocês começam a andar um pouquinho mais no caminho aí, dessa direção aqui, vocês conseguem escutar como se fosse o barulho de um ronronar, de algum felino. Só que é um ronronar um pouco mais alto que o normal, assim. Na hora. Na hora. É um gato grande. Eu olho pro cria e falo. Você conhece isso? E eu olho pra minha gata, ela tá quieta. Ok. Ora. Eu falo pra criança, se a criança consegue brilhar. Se a criança consegue brilhar. Eu olho pro Suki. Normalmente todos ficam próximos a minha guilda, então aqui não tem nada a minha raça. Eu olho pro Suki e peço pra ele estender a arma dele. Pera aí. Ela aplaudiu. Eu falei pra ela. Se ela consegue brilhar, entendeu? Pera aí que eu vou ter que tá com uma vontade razoável ali pra dar a minha arma, assim. Eu olho pra você e falo assim, se eu ficar brilhando no meio de você, quem vai chamar atenção vai ser eu. Tá. Eu olho. Ai, cara. Tá bom. Tipo assim, eu estendo os braços pra ela, me olhando pro outro lado. Sabe criança quando quando vai tirar sangue? Uhum. Eu fico assim. Eu estendo assim. Sabe? Tipo. Mega. Oi. Ah, desculpa. Termina aí. Inclusive já tinha terminado o Skug. E aí eu vesti com a minha arma aí, meu martelo pra ela. Beleza. Eu... Oxe. Eu tô... Eu tenho visão no escuro, Zang. Eu consigo ver aqui, ó. Mais ou menos. Sim, calma aí. Eu já vou. É que eu não posso revelar tudo, que nem todo mundo chega no escuro e se revelar tudo, você vai ver coisas que eu quero que você veja. Aí eu vou revelar no escuro. Tá. Eu toco na arma do Skug. Eu vou castar luz. Só que eu... Lembrando que meu símbolo sagrado ainda tá... Não sei se vocês consideram que ele tá ativo ainda, né? Que eu tinha ativado ele. Qual que é a duração dele? Ele é cena. Mas se você quiser eu faço de novo. Pode ser, pode ser. Tá. É... Eu toco e... Em vez de só dar luz, eu vou fazer isso aqui. Não existe a certo. Mais dois PMs apenas divinos. A luz é cálida como a do sol. Criaturas que sofrem finalidade e dano pela luz solar sofrem efeitos como se estivessem expostos a luz solar. Ok. É... Mano, brilha muito o negócio então, né? Brilha muito pela descrição. Não, né? Assim, eu seguro firme assim, porque eu tenho quase um instinto de soltar o negócio. Fala, porra! Eu perguntei se podia brilhar e não... Beleza, Deca. Então você vai lá, acende a luz aí. Começa a brilhar bastante ali. Quase mais que uma tocha na mão do Skug. E... Só pra voltar ali rapidinho no Cartor. Que você consegue ver ali, Cartor? Aqui dentro da sua visão. Que tem dois felinos ali, tipo, deitados naquela posição de gato, né? Deitados circular. E eles estão ali dormindo, tá ligado? Dois felinos assim que você não costuma... Não viu ainda, né? Mas você conhece leões, assim, tigres. Mas esse aí tem aquelas presas de baixo pra cima. Do... Na verdade, de cima pra baixo, né? Tiga que tem de sabre. É... Só que esse aqui, você nunca viu essa espécie como o personagem, né? E só eu enxergo no escuro o Kirei também, né? Ó, só uma pergunta. Quem tá na área disso, enquanto isso estiver durando, tá imune a sangramento. A condição sangramento. Tá. E quando você tá olhando pra lá, Cartor, que aí a deck faz essa magia de acender aí a arma do Skug, né? Quando ela acende e dá aquele boost de luz aqui em volta, vocês conseguem ver mais a resultação aqui em volta, né? E quando ela acende de vez, assim, a arma, você escuta uma espécie de corneta de fundo, assim. Hummm... Ah... Ok, estamos amistrados. Eu falo, pessoal, ali acrai os dois tigres e aponto, tipo... Não deu nem tempo. Faz pra mim agora a iniciativa, vocês. Ah, só uma observação. Quem entrar na área vai ficar ofuscado pela luz do Skud. E vocês não ficam ofuscados, não? Não, a gente fica imune a sangramento e os... Leia aí, o Kirei tá meio empolgado aqui. O Kirei não dá deborra pro... Aliás, só dá deborra pro Niri, né? Beleza, só pra saber. É luz, mas é... Vou botar aqui... Luz gol pra mim, a gente luz... Pô, tirei 26. O que tá acontecendo com os dados aqui? O que tá acontecendo com os dados aqui? 25... Virei 26... Deca... Rola aí, por favor. É porque o meu rovinte tá trolando, cara. Eu tô tentando, juro. Você tem quanto de coisa? De... De... Iniciativa? É a minha mais baixa. Ela nem entrou em nada, né? Posso rolar aqui um... Normal e mais o seu... O seu... O seu bônus. Deixa eu ver aqui se vai... Rael, vem o terceiro que eu tento mandar. Iniciativa. Ae... Dez. Show. Não, no baixo não vai existir mais... Deixou... Não é, mas... A primeira dela não é treinada, né? Mas qualquer vez que eu tiver treinado no level 6, amigo, não vai sair menos de dez. Isso base, sem a rolagem. Poxa, o cara quer que o suporte se lasque na iniciativa. Masca até o indicado do suporte ficar o último na iniciativa, cara. É? Que é quem vai curar, quem vai fazer as coisas. Eu estou. Às vezes ele até é a direção, né? É, então. É por causa que assim, você não vai fazer muita coisa porque a gente ainda não tomou dano, entendeu? Então é até bom porque daí se os bichos atacar a gente, ainda no primeiro turno você consegue curar. Cadê a ficha desses coros? Literalmente. Ele aprov... É, exatamente. Literalmente. Literalmente. Esses coros. Desde que não sejam os Taurox no Lukan God. Ok... Não, Zang. Eu não gostei do nome do cara ali. Oxe, por que, velho? Cara, qual o problema com o Ungor, mano? Ungor é tranquilo. É, quem conhece o Warhammer... É, Ungor é tipo... Mas, mano, se fosse 2Gor... 2Gor é foda, né? Nossa... Ah, essa foi boa demais, cara. Foi muito boa. 2Gor, aí você também, né? Você sabe quem que seria melhor do que o do Ungor? O Quadrigor. É, e agora pra ser realmente o melhor deles, né? Eu tô com medo. Tá... Cadê, cadê, cadê? Esse daqui... Mano, tá muito invisível. Mas meter ele... Meter ele a luz no meio da selva foi sacanagem, cara. Do nada, tá ligado? Algo reluzente agora. É que a minha vontade tava alta, mas eu... Mas eu pensei em soltar a arma, até. Ok... Vamos lá, o primeiro é... Kirei. Esses bichos aqui acordaram? Não, eles ainda tão bem... Pianinho ali dormindo. Por enquanto que eu não vejo nada pra me bater. Irei soltar outra magia. Continuar me embufando aqui. Velocidade. Rains. Agora tem uma ação padrão extra e uma de movimento. Eu escolho qual vou usar. Só que não pode ser usada pra conferir a magia. E vou preparar a ação. Se chegar perto, eu bato. Tá, então você vai ficar no lugar que você tá aí mesmo no mapa. Ok. Isso. Ok. É... Boris, vai lá. Eu vou preparar. Ok. Preparar o tiro, né? Uhum. Carturic. Eu vou... É... Tá, da onde é que veio o barulho? Cara... Faz... Pra mim... Ah, nem precisa. Vai vir dessa direção aqui. Mais ou menos. Tá. É possível eles passarem por aqui? Sim. É... Uma pessoa assim que conhece o jeito de andar nas matas fechadas. Você imagina que dá pra passar aí. Tem alguma coisa. Tá, eu venho pra cá. E só falo... Pessoal, tomem cuidado com essa... Com a floresta que eu acho que eles podem passar por aqui. E tomem cuidado com aqueles tigres. A retaguarda... Enquanto eu falo isso... A retaguarda... Você acha que quando eu tenho o primeiro, os tigres ainda vão estar dormindo? A retaguarda... Eu quero usar... Gritar ordem, né? A perícia, no caso. Uhum. Até o próximo turno meu... Todos os seus aliados têm mais... Dois, né? Quer dizer, depende do teste que eu vou usar aqui. É de quanto você gasta, né? Ué, não foi ali? Ah, agora foi. Sai agora. A sua escolha é limitada pelo seu bônus de carisma. Eu vou usar dois, só. Até o próximo turno aí. Então todo mundo tá com mais três, né? Mais dois, né? Mais dois, né? É, até o próximo turno alcance curto, que na verdade pra mim é médio. Beleza. Não sei. Pega todo mundo aí. Uhum. Grita aí as ordens. Não, então. Foi isso. Foi isso que eu... Beleza. É. Skug, vai lá. Eu ouvi o barulho daqui, eu olho pra trás e eu vejo que já tem dois aqui, tá ligado? Aham. Vou... Ainda não vou entrar em flúria, mas eu vou... Eu vou andando nessa direção aqui, com o meu martelo já empunhado assim, sabe? Uhum. O que que eu vejo aqui? Meu Deus, Skug. Você tem visão no escuro? Não, né? Mas eu tenho uma tocha. A arma dele tá parecendo um abajurço, hein? Ah, então você consegue ver se... Tem um faro. Você consegue ver com um pouco de dificuldade, tem um carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, esse carinha aqui. Porra, que massa a miniatura, velho. As miniaturas tão bonitas. É, não achei de todos, mas os outros que eu não achei eu fiz. Qual que é menor? Os dois são do mesmo tamanho. O que é menor é esse daqui. Tá, então ó, eu tava onde? Eu tava aqui, né? Isso. Então eu consigo andar até lá, não consigo? Você veio até aqui e queria ver o que tinha aqui. É, 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 é. É que no caso... Ah tá, é, tá. Eu só vi eles quando eu cheguei aqui então, né? É, imagino que sim. Você falou que eu vou andar até aqui e o que eu vejo. Ah, tá beleza. Tá, então eu vou... É, onde eu tava aqui? Um, dois... Eu consigo andar mais um aqui, né? E atacar? Sim. Agora que você veio onde ele tá, consegue. Bom, então vou dar uma marcelada pro carinha aqui. Deixa eu anotar a vida deles aqui que eu esqueci. Posso revelar aqui só que tá me incomodando um pouco? Pode. Pode. Fez merda, já ouvi pelo barulho, já. Eu tropecei no negócio. Eu tô aqui no alt tab e eu vi aqui o barulho só. Revelou demais. Merda. Revelou que não era pra revelar. Ai, que saco. Não, mas eu... Você ia ver de qualquer forma. É, eu ia ver. Ai, tá de boa. Você até aí tá de boa. Ai, porra. É que eu tropecei no coisa aqui, né? Ah... Mas pra tropeçar aqui e revelar aqui é um bom caminho, né? Aqui tá travando. Desculpa. Ataque, rapaz. Ataco. Martelo sem fúria. Mais dois. Sim. Nossa. Peraí... É mais dois no acerto ou é mais dois no dano? Eu esqueci. E eu vou dar também. Só na chance de acerto. Tá. Vou gastar aqui um PMzinho pra dar também. Uma bariganda. Cara, beleza. Você dá a primeira martelada no bicho aí. Você dá a primeira martelada e ele já... Cai tombado no chão e você dá uma barrigada por um vento assim. Empolgado. Ah, não, pera. Não, calma aí. Não sei o que gastou. Você deixou falar, velho. Ah, é, porra. Não sabia. Não é não. Espera descrever o primeiro ataque, cara. Ele morreu com seis de dano. Meu Deus. Quando usa são atacar, pode gastar um PM pra fazer um ataque adicional com a Air Force. Você usou? Porra. Você usou. Tá bom. Você esperou descrever o bagulho, velho? Eu sei. É que parecia forte. Nossa. Esse que você perguntou o menor. Eu falei, esse daqui. Esse parece forte. Ah, tá. Verdade. Não é menor, velho. Tá bom, vamo lá. Esse carinha aqui, velho. Você vê que ele chega pra você. Depois que ele vê que você tá fazendo eles aí de volta, né. Ele começa a olhar pra você e começa a gritar. Cadê? Que eu tô aqui com o diccionário aberto, né? Calma lá, velho. O cara preparou tudo. É, velho. Cadê, cadê, cadê? Scionário de homens bora. Já basta a paselilia. Pior que existe Existe a sequência Só que ele fala pra você uma coisa que eu... Você não entende muito bem. Ele fala assim... Gord door. Akash. A ca... Akasha. Ele vem correndo pra cima de você. Com machado de duas mãos dele. É pelo ágachado. E ele vai te dar uma... Cadê, cadê, cadê? Ele vai te dar uma investida de chifres, você vê que ele vem correndo dando uma chifrada, tá? Vamos começar. 23 é certa? Não. Não? Ok. Quer dizer, 21 na verdade. 21? Porque ele tá com o ofuscado, né? Menos 2. Nani, faz o teste de vontade primeiro, pra ver se ele tá ofuscado. Qual que é o valor que ele tem que passar aí? É a minha CD. Ah, não passou. Não passou. Não passou, não passou. O cara mandou 3. Só o modificador. Cara, ele vem correndo com a impressão de você, ele dá a chifrada, você consegue segurar ali depois. Eu grito pra ele aí, tipo, para lá que oxo! E ele ficou rindo assim, tá ligado? Aí você começa a responder ele, ele vem te dar uma machadada. Agora acertou, 28. Ui! Nossa! Ele é a casca! E ele finaliza com mais uma chifrada ainda depois. Tá, eu tenho resistência a dano 2. Isso não é mágico não, né? Não. Tá, eu tenho resistência a dano 2. E a outra ele errou. Então 17, ok. Deixa eu só tirar o PM aqui dele. Eu imagino o tanto de fecha que o Zang tá nesse momento até. Só duas só, pô. Ok, Deca, você. É... Fica ocupado, né? Mas... Onde que eu tô que eu não tô conseguindo ver? Aqui tem 2 azul. Aqui tem 2 azul. Aqui tem 2 azul. Aqui tem 2 azul. Esse é o menorzinho. Tá. É... O... O... O Skug tá a quantos metros? Fala uma cor aí, Tanatos. Coloca roxo, mas eu tô aqui tentando... Eu tava, né? No pint, pegando a imagem do meu boneco e tirando o painel de fundo. Só que falta energia, então perdi todo o trabalho que tava fazendo. Aí é foda. É... Mas coloca roxo. Se quiser me passa aí depois da sessão que eu tiro no Photoshop. Pronto. Agradeço. Eu tiro do meu também. O Skug tá a quantos metros de mim, por favor? 3... 4... 6... Tá. Então pega. Por enquanto... É... Eu vou só ativar... Eu já tô com um negócio do... 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 Simbolo sagrado. Eu vou ativar o Toribu. Pra dobrar... O meu alcance. Sim, 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 sim. Eu nunca nunca gasto aqui. Ai, meu Deus. Tá. Gasto um PM pra isso. E eu vou ativar... A... Oração. Pray. Pray of the gods. Isso, mas só a oração. A oração básica. Sem burpar ela. Então é mais dois no teste, mais dois no dano. Sim. Menos dois no teste, menos dois no dano. E... Encerro meu turno. E... Tá pegando 18 metros isso aí. Eu queria que eu peguei ele. Essa é sustentada, não esquece, hein. Isso, isso. Todo turno que você quiser manter isso tem que gastar PM. Um de humano todo turno. Beleza. Então eu peguei aby Victorian por essa bitch. Imediatamente? Pipição E... Tá, então ele vai automaticar uma lança. Até isso mas aí você vai sair de pé. Ficando com uma lança pra furar a deck com tudo, velho. Toma ali piqueiro na cara dele. Já tirei aqui um PM. A deck é bem leve, não é? Sim. Eu começava a treinar você a ficar em cima da minha cabeça, tá? Durante as batalhas. Faz o ataque aí, Harry. Desculpa, eu tava procurando aqui. Normal, média e investida. Muitas micros, Harry. Beleza. Caralho. Cara, o cara vem ali na emoção, velho. Como ele veio gritando, se ele conseguiu pegar facilmente ali da onde ele tava vindo. Antes que ele sequer pensasse a sensação que você tava do lado dela aí, que você não era o alvo. O bicho já é empalado ali, deck. Ele é empalado num livro que ele entra metade da lança do Harry, parando do seu lado, assim, e desmaia, assim, morto. Aquela smile só e fala... Toma um senhor susto, né? Isso aí, você toma um puta susto, velho, porque você nem tava esperando que o bicho tava vindo e nem que o Cartoon tava vendo, porque ele tava ali no outro lado. Beleza. Esse carinha daqui... A desaceleração deve ter voado uma tonelada disso. Sim, vou assim com a cara. Eu imagino que esse carinha ia começar a se mexer, né? Pra atacar. Não, calma aí, deixa eu falar. Esse cara dali, você consegue ver que ele tá usando um arco curto. Ele puxa um arco, ele não fala nada, ele só puxa e dá um... Lá no Boris, lá atrás. Quando eu vejo ele pegando assim o arco, eu quero dar um grito. Atire em mim! Atire em mim, criatura sem carne! Ele não tá ofiscado? Tá, cara 8. Ah, ofiscado é menos 2 só. Na verdade eu não fiz o negócio dele, esse aí é diferente. Aham. Mas eu duvido muito o que ele vai passar, cara. É, acho que ele não passou. É, deve ser 10 mais car. 10 mais metade do meu nível... Mais um modificador de carismo, senhor, né? Ou sabedoria. Sabedoria. Meu modificador de sabedoria é 4. Metade do meu nível... Então já não dá. Que dá 17 ao tudo. Não passou. Vai lá, Kirei, você. Oh, mas ele atacou? Atacou. Ah, tá. Esses bichos aqui, eles acordaram? Esses demônios? Ainda não, velho. Hum... Tô com medo que eu ia estar nesses bichos. Cara, tem uma criança craginosa, velho. Falando que não ia acordar, agora vai, né? Kirei? Tá tudo bem com o microfone? Tá tudo bem, Sutan? Tá, sim. Fala aí. Ok, outra ação padrão. Tenho que me bufar, né? Esperar até essa dungeon acabar. Dungeon é uma ação aberta, melhor dungeon. É, dungeon é uma ação aberta. Deixando aí. A outra ação padrão, eu vou ativar arma mágica. Gastou um monte de PM aqui. E minha ação de movimento normal, dá pra chegar lá em alguém? Em alguma criatura? Um, dois, três, quatro, cinco. Dá. Então eu me chego até lá e vou bater normal. Você chega até o arqueiro ali. Também dá pra chegar... Um, dois, três, quatro, cinco. Dá pra chegar ou no cara que tá engajado ou no arqueiro. Pera aí que eu tô com alguns PM aqui, eu tô... Qual que você prefere? Arqueiro. Eliminar o arqueiro. Então você tá no arqueiro. E se tudo estiver certo... Deixa eu ver aqui o que muda. Tem mais dois da Deca e mais dois de dano, né? E tem mais... E tem mais dois mil ainda. Exato. Se o macro tiver certo é isso aí. Vou rolar duas vezes por causa do concessão de combate. Ok. Meu Deus. É o maior dano. Cara, você vem encorrendo ali com a sua katana, véi. Você dá só um corte rápido assim nos braços dele. Tá estendido após ele atirar a flecha. Você meio que corta os dois braços dele e cai o arco assim com as duas mãos segurando ainda por reflexo nervoso. Depois de um tempo elas meio que abrem o arco e o cara cai morto pelos ferimentos no chão também, véi. Imagina a criança... Eles tão muito fracos, cara. Ai, cara. E agora é o Boris. Eu vou avançar até ficar aqui na frente da Deca. Tá. E jogar a maca da presa no... Que tá no... Scoog. Caralho. Primeira vez, hein. E acabou. Ok. Scoog e Kireia, sei que vocês tão mais à frente aí. Faz pra mim um Percepção aí. Aham. Vou fazer a investigação. É o... No seu caso, a investigação. Percepção. Ah, ah. Nossa, que susto. Beleza. Cara, vocês começam a escutar um barulho vindo dessa redireção aqui. É bem similar ao que esses bichos, eles grunem, né. Um barulho de... Vem com o touro, assim, fazendo... Buffando, né. Só que... É mais alto, assim. Tem de que indica que é uma criatura maior, né. É um bicho vai... E quando vocês... Vem o barulho, você tá vindo lá de trás. Só piscar atento aí. Deu uma piscar numa... Next of Eagle, a gente tinha medo daqui. Deu pra ver um pouquinho o tamanho da coisa. A gente já apareceu, mas você já sabe quem tá ali. Ah, tá. Acho que era maior. Nossa. Isso é grande. Não. Pelo menos não é o Tarot. Peraí... Não, ao menos não. É o Tarot. Cara, olha o tamanho desse bicho, pô. A gente já fez, era quem corria mais. Muito maior que eu, Leandro. Cara, ele é um pouquinho maior que você. Eita, pô. É foda. Não, bora. Quem é quem agora? Peraí, agora é o Cartoon Rat. Velho... Eu falo... Deca, vem... Vem pra cá. Eu aponto pra cá. Enquanto eu vou andando, eu venho aqui e bato nesse Best Girl. Quando você chegar aí, você consegue ver um bicho ali também, tá? Uhum. Já vou ficar preparado pra matar esse... Matar ele, né, Zang? Numa só, né? Vamos ver. Eu mato. Não. Tô sendo sincero. É só bater no Best Girl, né? Vou bater no Best Girl. Uhum. É... Só o normal mesmo. Beleza. Lança normal, médio. Você dá hit kill nesse Minotaur. O Abkan aqui, cara. Deu mortal. Mais dois. Do nada. Do nada. Calma aí. Dezenove e dezessete de dano. Dezenove, gente. De nada, de repente tá bom. Com licença. Cara, você vai lá na... Eu quero ouvir. O bicho tá... Na verdade, dezenove não, porque ele também tá funkeado. Ele tá 21 ao todo. Ele tá engajado ali com os keg. Você vê ali que, apesar do... Do... Dos investimentos dos outros bichos. Esse aí, exclusivamente, ele é mais equipado, né? Mas quase uma armadura semi-completa aí no peitoral. Às vezes assim, você consegue achar um ponto ali. Graças a... Ele tá incomodado ali com o Skug gigante do lado dele. E você acerta ali um golpe na lateral da criatura machucando ele um pouquinho, velho. E eles começam a gritar pra você. Tá. Uso gritar a ordem de novo. Mais dois aí, pessoal. Ok. Pra todo mundo. E falo, pessoal, cuidado com aquele grandão e não esqueçam que tem aqueles bichos atrás ali, hein. Tipo, eu falo dessa forma pra eu não ficar berrando o microfone, tá? Sim. Pode ferrar, pô. Não, tem que gritar, velho. É. Gritar a ordem. Grita. Cadê o cara que falou que fica muito imerso no RPG? Grita aí, pô. Não, não dá. Pede pra... Nossa, chama Flávia. Não, eu esqueci o nome dela. Pede pra... Pede pra... Vai lá, Skug, você. Ah. Ah, eu vou aproveitar aqui. Vou ver o cara que me deu uma furadinha aqui na minha banha. Vou botar uma... Não rasgo. Furadinha porque não tem como. Machado. É, oi? Machado faz rasgo, não faz furo. Ah, pô. Só tem uma coisinhadinha aí. Ok, 28. Você dá uma martelada nele ali, ele toma uma martelada, mas ele... Ainda volta assim, bufando pra você. Tem um frenesi. Pera aí, cadê? Tem um frenesi nele. E eu vou dar mais uma aqui. Ai, saco. Vou tirar essa moça pra eu não ficar tocando, que eu quero só que toque essa aqui. Perdeu. Perdeu. Beleza. Você bate uma ali, ele volta, você vê que ele aguentou ainda. Você já vira outra ali com o movimento do braço, né? Acerta mais uma. E ele continua gritando pra você, velho. Ok. E agora é ele. Ele vai devolver o carinha. Tá bom. Devolva. Vamos lá, Best Gore, meu garoto. Ele vai soltar aqui um negócio. É... Chamado Presença Aterradora. Não gosta. Então, façam pra mim aí um teste de... Vontade. Vamos dar uma intimidação super alta aqui. Uh... 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 Dá, dá, dá... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra perceber, né? Que ele fez alguma coisa, né? Sim, vou... Só esperar o rolagem e eu vou falar. Ah, tá. Pera aí rapidinho. Eu quero... Eu quero... Eu quero rir muito da cara dele. É... Pra não dar um teste de vontade, não é isso? Isso. Todo mundo tem mais dois por causa de mim aí, tá? Tá bom. E... Meu também. Caralho. Eu tenho só mais dois, vocês tem mais quatro. Foda. O bicho ninguém bufa, né? Ok... Acho que tá faltando do Boris. Eu rolei. Não rolou, não. Tá morolado melhor aí. Tá moroladinho. Pra mim, tá aparelho. Aqui não apareceu a sua, não. Ué... Tira um print aí, mano. Primeiro foi dois pegs, depois o Quirei, depois o Cartoon, e depois... Pra mim, não apareceu nenhum dos outros. Apareceu só um... Então, seu role 20 caiu, amigo. Dá um F5 aí. Dá um F5 aí, bicho. Deu quanto aí? 24. Ah, tá. Agora apareceu. É, apareceu. Ah, agora foi. Nossa, demorou, hein. Beleza, velho. Vocês veem que o bicho, ele solta um mega grito assim pro alto. Provavelmente, vocês vão imaginar que, tá... Não sei se você tá só gritando ou chamando mais gente, né. Ele solta um grito pro Ozzy, tipo... Vai ficar medo, papa. Tinha com medo? Tá com medo! Calma, velho. Deixa eu descrever a cena, pô! Caralho, tá com pressa? Meu Deus do céu! eu quero rir dele se vocês fossem aventureiros não experientes talvez você teria ficado mais assustado com essa demonstração de força que ele fez aí gritando mas como vocês já estão velho, calejado de aventuras pra vocês é quase um cachorrinho latino tá ligado? agora fala não, eu já perdi a graça pode falar, vai ele deve estar realmente ou gritando de dor ou gritando pra tentar intimidar a gente ou tentando achar uma ajuda tá com medo beleza eu falo eu aguento gritos mais alto do que esse todo dia como assim, velho? todo dia e nem quando acorda ele dá ruge cara, ruge? é leão, velho? beleza ok, vamos lá deixa eu ver uma coisinha aqui tá vocês veem o minotauro ali ele começa a dar aquele impulso de touro ele vem correndo, quase um quadruple tipo a cima do quirei pode fazer o piqueiro aí tá no alcance vou usar aí um tá com alcance, velho, caraca é dois, né? é dois normal, pô tá com medo de botar em mim eu tô com uma lança, pô tá, lança, gaibouge, normal, grande, investida ele é grande, eu acho toma minotauro é grande minotauro é grande nossa ok mais dois 24 belezinha cara, o bicho vem ali na vontade, velho mas ele tá tão frenético de sangue no olho pra atacar vocês que ele quase parece que nem sente o golpe apesar de realmente demonstrar claramente que machucou ele ele vem, velho quando ele chega perto de você, querendo ele pula assim tipo pestinho em você e ele vai te dar uma investida destruidora vamos lá ô Zang, eu tenho uma pergunta que... tá nossa ainda bem que eu botei o campo de força meu amigo pode fazer a pergunta aí a pergunta é aquele negócio eu consigo usar aquela minha skill de ataque pesado com o do pequeno? é, o pequeno eu não especifico que dá pra fazer isso é só realmente uma coisa de reação não tem como tipo você preparar um ataque isso sem você ter esse negócio pequeno se você só preparar um ataque não tem como você falar eu quero preparar um ataque poderoso isso não teria ô Leandro a gente ali de onde o Minotauro veio aí a gente consegue ouvir as crianças gritando ou algo desse sentido? ainda não porque vocês estão na frente da batalha aí mas pera aí deixa eu terminar o turno do cara aí então velho o Minotauro ele vem ele pula dá uma chifrada em você virando uma cabalhota quase te jogando pra trás batendo o campo de força ainda bem isso tá ele machucou seu campo de força aí e antes que você sequer quase talvez só por causa do campo de força não foi jogado pra trás de fato ele vem velho você vê que ele usa dois machados na mão ele pega você dá uma giradinha com os dois ele pega praticamente assim um de cada lado e você batendo ao mesmo tempo e... então vem o do esquerdo Vlau e vem o do direito nossa nossa Deus não matou esse dano aqui e vê quanto de vida eu tiro o 27 acertou né 25 é verdade deixa eu fazer o teste de vontade dele que eu não fiz todos acertou só acertou até o 17 tá ele tá com menos 2 aí então é 25 e 15 tá tá qual foram os danos pra eu colocar aqui uuuuh o primeiro foi 29 você tava com 40 no campo de força não era isso? 29 mas tô com redução de dano também é 27 na verdade por causa do ofuscado hein quem é que é não tô falando do dano então ele tem menos 2 do ofuscado por causa do dano também então é 27 com 9 vai dar 36 ó ele tem ele tem menos 2 tanto no ataque como no dano pela oração se ele não passar no ofuscado sim eu tô tirando menos 2 ele tem menos 2 mais outro menos 2 tá o primeiro ali o 27 com 9 vai dar 36 86 86 mais 16 vai dar caraca 52 reduzo 10 desse dano por causa da redução vai ficar você tava com 40 de escudo não era? então você tomou 12 tomei 12 na vida real ou no escudo? na vida real eu espero que não véi calma lá na vida real calma aí gente deixa eu ver o cara tá falando tá tudo dele apanhando calma aí gente você tava com 40 certo? 40 escudo isso isso aí você tomou 52 de dano quebrou o escudo você toma 12 na verdade 52 de escudo aí cai na redução de dano que eu tenho que eu tenho que eu tenho menos 5 de cada ataque então você toma 7 então você toma 7 tomei 7 pronto na verdade acho que ali ó o bagulho que o que o Thanatos falou é menos 4 nos ataques se ele não passar no vontade menos 4 de dano também são duas fontes distintas uma do ofuscado e outra da oração pelo que ele falou só no acerto só o acerto que soma o ofuscado é só no acerto oração tira o dano ah tá desculpe mas 13 pega no quirei? não só não o 13 não pega não só o de cima os dois primeiros acertam o 13 não minha saia é 17 ah pô então você não toma o último dano cara calma lá é isso que eu tô falando velho você falou que todos acertam eu falei que todos não dano então você vai tomar 36 de dano que é com os dois primeiros então você fica com 4 de vida temporária ainda 4 de vida temporária no escudo beleza 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 ok é Deca vai lá Deca é preocupada mas é acha melhor setar o set de defesa se movimenta para a posição que o Cartoric pediu e vai castar deixa eu ver aqui o consagrar mas deixa eu ver se eu vou bufar o consagrar ou não só um momento por favor é mais um tá me dando vontade de jogar é verdade melhor música de uma esfera que tem é a de lava com certeza tá eu vou castar o consagrar e vou colocar além do normal não aumenta as finalidades para mortos vivos não cadê o outro tá eu vou castar o consagrar normal deixa aqui ó é custa 3 com menos 1 2 pm que eu gasto pra fazer isso e eu gasto mais 1 pm pra manter a oração então gastei ao todo 6 pm beleza tá a área o local onde a gente tá tá com consagrar ah só fazer uma errata por favor eu ativo o toríbulo pra aumentar a área vezes 2 pra ficar 18 metros não não toma aí rapidinho ignora essa tela que abriu aí até os tigres estão consagrados aqui eles responderam ou consagrada boa noite ou consagrada ou consagrada por favor boa tarde meu consagrada é que nem o outro pedindo uma quentinha ele acha que tá em São Paulo ainda bem que eu castei o campo de força eu já tinha caído daqui agora tinha é isso que é bom no campo de força você pode jogar o que você fizer em cima o cara aguenta isso exatamente né eu sou o boneco de treino do Usain beleza acho que é exatamente o contrário né os monstros são o boneco de treino mas tudo bem é bonito o campo de força acho que eu vou consagrar o Toríbulo pra aumentar o alcance dele e acabou o Torno certo e sim tipo me movi né pra onde o cartório que pediu usei o Toríbulo dei o consagrado caralho e paguei o ponto de mana da oração beleza é Kirei e você esse bichinho tá aqui bufando a minha cara ele tá salivando assim quase que tendo baba em você você vê que ele tá na miniatura dele ele tá babando aí calma deixa eu castar mais uma gente e partícula de baba na miniatura dele essa miniatura é muito bonita cara essa miniatura é muito bonita cara a pena que não tem do jogo 3 ainda pra pegar os demônios agora ela dura a cena inteira então eu preciso ficar usando todas as vezes gastei ainda mais 3 pm 19 agora eu bato um ataque só bata 23 vinte e três vinte e três vinte e três vamos lá trinta na verdade trinta que é uma alturação é isso trinta e vinte e quatro de dano né isso é trinta e dois vinte e quatro cê se bufam uma doideira meu deus do céu Não, 32 não. 32 não, porque o Carturica também fez o Grita Ordens, então é 34 de dano. É verdade. 34 de dano? Dano não, perdão, de ataque. E ataque? Ah, tá bom, o que eu perdi aqui? O que os caras ganham mais 10 de dano? Oxi! É 24 de dano e 34 de acerto, certo? Isso. Ok, beleza. Então... É, com muito buff, não tem como ficar perdido. Beleza, depois dessa cambalhota brutal e golpe de machado que você tomou, você já vira ali, quase se recuperando do golpe ainda, que seu escudo, apesar de segurar, ainda se sentir um pouco apancado, então você tá com a postura abaixada depois de tomar o golpe, você dá um golpe baixo de Kakatana mesmo, quase agachado, e dá um rasgo no estômago do bicho ali, um pouco acima desse escudo que ele tem na barriga aí, e começa a escorrer um pouco do melado no chão, mas ele ainda tá bufando loucamente pra você, puto. Bóris! Bóris! Vamos lá, Bóris! Bóris que acho que nem atacou ainda, né, Bóris? Não. Só marcou. Ok, vai chegar perto do investigador. Vem até aqui, ele já tá com marca, aproveitar, grudar o cano nele. Só um segundo que a gente fechou, quando o DF5 fechou a página, tá fixo. Tiro grudado, e marca. Beleza, bóris. Vem, achei que nem vai precisar colocar os bônus, felizmente, então... Nel Jorão, 46 de dano. Quarenta e oito, quarenta e oito Ae, Matheus Né? Beleza, deixa eu fechar essa ficha aqui Que elas vão precisar mais Ok, bora Você chega ali, enquanto o bicho tá ali engajado pro Skugg Depois de tomar ataque do Cartoon aqui na lateral, você vê que ele tá ali trocando Golpes com o Skugg ali e tal, tal Um ataque, outro bloqueia Você pega ali no timing da luta, velho Você gruda assim o Kahn na testa do bicho Explode a cabeça do best girl E ele cai morto assim Sem a cabeça Mortal do Ifrit? Hum? Mortal do Ifrit? Se o Hellen Desse hit kill, eu gosto Agora Cartoon Regles Lembrando que ele é grande, tá? Aham Eu vou bater nele, Zang Vou usar Ataque pesado Ok Deixa eu gastar aqui um DPM E vou Gitar a voz Gritar, acho que eu não vou gritar mais Ordem não E vou gastar mais Não, não vou É muito bom o cara falando ASMR Eu não vou gritar mais Ordem não Não, não vou Tá E só vou bater nele mesmo com esse ataque pesado Vamos ver se eu acerto esse homem Só esse ataque pesado não Um ataque pesado Tenha confiança E eu entendi agora porque Pedro não queria que eu fizesse Minotauro Como é que é? Eu agora entendi porque você não queria que eu fizesse Minotauro É, não tem como, Minotauro é maligno no Warhammer Beleza Você acerta o golpe nele Ele sente a pancada da sua lança Fincando ele ali Mas ele fica firme no lugar Você tenta empurrar ele Depois você perfura Eu tenho mais dois, né? É verdade Tá bom, calma, vamos continuar a razão Ele tem menos dois Você perfura ali O bicho depois do ataque Ele tenta resistir Você vê que ele dá uma Segurada assim Mas você consegue ali De alguma forma Tirar a força ali Do interior de você E joga ele ali Pra onde você quer que ele vá Eu quero que ele Beleza Fala aí Onde que ele vai Eu quero que ele venha pra cá, ó Tá Então você tem um ataque E o querer também tem um Isso Mais um daí Lança Grande Tem que dar quatro vezes esse negócio Toma Ok Vai do ré primeiro Pode, pode Eu tenho que fazer o ataque aí Ainda bem Que ia ter constrangido em combate Nossa Beleza Cara, então Beleza O Cartoon que pega o Minotauro Empurra ele ali pra trás Com a força ali Apesar do tamanho do bicho Ele consegue Empurrar ele pra trás Vocês aí Tiveram pouco contato Com os Sauros, né? Mas os Sauros Só pra Equivalar Pra equiparar as forças É Eles realmente Tem essa Força Sobre-urbana Comparada com outras criaturas Então, meu Ele empurra o Minotauro Assim, tranquilamente E depois que ele empurra Ele puxa a Pique dele ali A Lança E já Fura de novo ali o bicho Rapidão Antes que ele se afaste o suficiente Aproveitando também A deixa Já pega ali a Katana Dá mais um corte no bicho E ele cai De costas Boa Sem graça Boa Eu jogo um bicho mega forte E o bicho dura duas rodadas Eita Paz Eu queria atacar o bicho Ok Vamo lá Estamos no comecinho ainda Vamo lá Halloween, gente Diversão Acabou a sequencia de turno E eu olho pra cá Por hora sim Agora Eu recarrego Eu posso aproveitar o Consangrar Não ouvi Talvez Posso aproveitar o Consangrar Que tá no chão Pra curar o Pode Eu? Tá É, tu Ah tá Tá bom, obrigado É, tá bom Obrigado Por forma que eu vou acabar Eu com 80 buffs em cima dele Eu vou Problema que eu vou acabar Dar um Overhill No No Melhor Overhill Que Overkill É Eu gasto 1 de mana Eu gasto 1 de mana Eu gasto 1 de mana E curo 3d8 automático 3d8 mais 2 automático Que é o total, é? Dá 18 mais 24 24 24 de cura É, outro mais Ou bônus 50 Não É, já Já foi Já foi O problema Eu olho ainda Fico estranho Fico meio assim Olho direito Fico meio quieto Tá bom Bicho que é desse O seu pavor agora Porque ele tá com 87 buffs na cara Tá, Arthur Esses bichos aí que você tá olhando Você vê que um deles até levantou assim a cabeça, né? Eu vi um barulho do combate Olhando pra você assim, mas ele Viu ali o Minotaur Ele meio que não quis aproximar e ficou na dele, né? Tá Eu olho assim pro lado e falo É o seguinte Gente Eu não consegui bater ninguém Não tinha nenhum bicho legal lá E eu vou lá matar esse bicho Eu começo com uma saudade em direção aos leões Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Gente, pelo amor de deus impede Pô Cara, tem criança Eu pego ele e falo Tem criança que vai ser morto e você quer matar o bicho Para seu Mas esses bichos Vão tá aqui ainda Tá bom Aí eu viro as colas Eu penso um pouquinho Beleza Eu quero pegar aquele bife que eu coletei E jogar ele bem longe Na direção das criaturas pra levar elas pra longe Você quer jogar o que? Nos tigre ali? É aquele bife Perto Pra jogar Meio que levar eles pra longe Você vai chegar mais perto pra jogar ou você vai jogar de onde você tá? Vou me aproximar um pouco Um pouquinho Tão medo na fala Ele tá longe ainda, não tá? Tá Eu tô percebendo que você vai se aproximar Ou vai querer jogar Pra mim ele parece longe Porque assim Se eu ver que ele tá longe Eu vou falar daí que eu jogo lá mais perto Eu vou me aproximar assim Meio que tipo De furtivo Uhum Furtivo? Então faz furtividade aí Ih Uhum Uhum Vamos ver se é furtivo mesmo Calma lá Calma lá Vim Ok Você esconde na vegetação lá o suficiente pra eles não perceberem que você tá se aproximando Me aproximo Me aproximo É um só E Quero jogar A carne O bife que eu tinha coletado lá Você vai jogar tipo no meio deles ou o outro quer jogar? Pra fora Pra longe da onde a gente tá indo Da onde veio os barulhos que a gente tava indo Pra cá mais ou menos Tá Você joga a carne assim Deixa eu só Fazer um negócio aqui Só ativo de A ação Cara Você joga a carne Eles vê a carne caindo lá do outro lado Dá uma fungada assim longe Mas como eles estavam dormindo assim Você interpreta que eles já tão meio satisfeitos do que eles comeram hoje E eles não tão muito afim de ir atrás da carne Mas só atento ali e fica quieto É eu volto que eu vou embora Enquanto ele faz isso Zanger vem pra cá e quebra essa parada Agora que ele já sabe Tem um ser brilhante Ah já quebrou? Ah já tinha quebrado já No começo lá Quando a coisa foi fazer minha espada brilhar Eu Ah tá beleza Eu Quero ver o que tem aqui ó É Eu queria Eu queria ir em direção aonde o Minotauro veio Porque eu acho que é onde as crianças estão Calma aí Essa região que vocês estão andando aí no meio da floresta É um caminho bem difícil tá gente Vocês não tão tão acostumados assim a andar em floresta fechada Então É um lugar meio complicado de vocês andar aí E vocês vêem que tem aquelas raízes altas assim Então é um caminho que se você tivesse que dar uma corridinha aí Pra onde você tropeçaria Sairia rolando pra caralho assim Mas se conseguem ver de onde vocês estão aí Conseguem ver mais ou menos até aqui ó Essa parte aqui tudo E aí Essa parte aqui também E aqui você consegue ver até um Que parece uma espécie de barraca ali na Na frente do estirala do fog Pra ela aparecer Eu aponto pro Scud e falo ali ó E aponto pra lá Eu pego assim meu martelo em mão e vou andando naquela direção Calma lá Calma lá Cês vão furtir Cês vão pintar back Cara Ele tá brilhando né Eu sou um ser É realmente 3 metros com uma arma brilhosa na minha mão Eu não tenho tento Tá ligado Eu vou indo atrás Mas eu vou pedindo pra eles Então já que o Scud já foi o primeiro a pisar aqui né Já tá valendo o turno agora Ah cara Deixa eu ver o que fazer É acho que só dá pra mexer a Deca junto né Zang Porque ele só não consegue mexer junto com a gente Eu não sei onde é que ele estaria Estaria perto de quem Deca Eu tava do teu lado Do Cartor Onde é que cês tão? Que deram um zoom out muito grande Aqui ó Uma coisa que você consegue ver também de onde você tá agora Cartor Se consegue ver mais do acampamento Tem mais aqui do totem Pera aí deixa eu revelar mais aos poucos Esse totem aqui Mais uma barraca aqui É É uma cidade Essa barraca aqui Não é uma barraca tipo de pedra assim Nem tô Médio Outro negócio aqui Outro negócio aqui Essa pedra levemente bizarra no meio Que massa Esse negócio aqui Vocês é uma criaturinha familiar aí que eu decidi o que eu vou dar essa miniatura Eu mudei o nome dela Mano que isso velho Esse carinha aqui por aí Aí só pra revelar até lá Caralho 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 É foda E essa barraca aqui também que eu esqueci Eu não deveria ter vindo tão motivada Que Tão motivada Arrependimento difícil Não Aquela tava eu tava assim peito aberto andando assim pisando forte que eu tava puto porque não fiz nada né Daí pisa na primeira armadilha que ta aqui né E também você consegue ver ali o que parece ser, velho, que você é o único que tem visão escura, só pra confirmar. Faz pra mim um teste de... O Kirei também tem. O Kirei também tem? Ah, mas o Kirei não tava no começo, não esquece. Faz pra mim um teste de... pode ser conhecimento. Ou inteligência, talvez. Eu tenho um chapeuzinho. É memória, qual que eu passo? É chapeuzinho. Cara, acho que memória é mais parada de sabedoria do que inteligência e conhecimento. Pode ser sabedoria. Acho que é sabedoria, né? Pura? É pura, né? Memória é sabedoria. Tipo assim, tem uma parada que você tá... Pô, tá lá no fundo... É uma memória, né? Intuição. Intuição é uma coisa que você tá tentando interpretar o que que é. Calma. Cara, você vê um negócio ali no fundo, você acha estranho pra caralho, mas você nunca vê aquilo ali na sua memória. Meu Deus, eu vejo isso daqui? Sim. Car... não? Amigo. Por que que eu vim tão motivado? Cara, e quando você vê, assim, prestando mais atenção, né? Enquanto vocês ainda não engajaram de fato no combate. Isso ali eu mais tinha uma atenção. Apesar de ter essa pedra bizarra no caminho aí. Essas pedras aqui meio que servem... Essas das laterais, né? Elas meio que servem como, você imagina, como uma espécie de... Tipo de... Tipo de... A parte que segura alguma porta. Assim, a... Não sei se é... Ascid que chama? Pra segurar a porta? É... É... Enfim, é um negócio que fica do lado da porta, assim... Não. É... É... Então, eu vou rolar de novo pra esse bicho que caiu do bicho. Aham. Vocês querem rolar de novo também de vocês ou eu posso manter o de vocês? Acho que pode manter o meu. Ah, mesmo. Tá, peraí. Ascid tiram o menor dado que é o relato? A gente... Eu nem lembro o meu. É melhor. Mas pode manter. Aquele tirou 26. O Boris tirou 25. O Cartora tirou 20. O Skug tirou 16. O Deca tirou 10. Caraca. Cara, que porra de bagulho é esse, velho? Ok. Oh, maravilha. Nossa. Qual que é o seu bônus de iniciativa? Mesmo, Deca? Miniciativa? Deixa eu ver aqui. Eu não entrei nada. Ela é... 5. Ah! Putz, faz uma nova então, velho. Só pra eu ver quem vai na frente. Eu vejo as crianças, velho. Então você vai na frente? Ainda não, Helio. Calma aí. Ah, esse é um... Tem esqueletos aqui. Esqueletos são pequenos? Calma, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu preciso de uma espada de fonte infinita de mana, cara. Qual que é o seu bônus de iniciativa, Cartwork? É, Cartwork, mas... A minha iniciativa é menos 2, minha descreza. Tá, então ele vai na sua frente, esse daqui. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém que eu esqueci aqui dessa galera. Ahn... Ah, sentei. Menos 2 é foda, né? Não! Agora eu ando menos porque eu tô com a armadura pesada, né? Metade do deslocamento. É. E Nico se arrependeu de poder andar. Beleza, acho que só falta eu puxar um bichinho aqui. Não é. Tá faltando coisa, velho. Quem chegou? Sim, esse mesmo. O Zang falou como se fosse o próprio filho dele. É isso aí, sou ele. Mas todos são meus filhos, eu fiz todos. Ainda amém. O Boris, o Boris tá muito apontando pra mim essa arma, cara. Ok. Pô, mais um 10. Vai tomar no cu, ó. Primeira pessoa, tá ligado? Vai ser a última porque não mandei tirar 10. Mas é a visão do inferno que a gente tá vendo. Terceiro 10, velho. Nossa Senhora. Tô vendo nada ainda. Ok, vamo lá que agora é o Kirei. Jesus Cristo, te confio, né? Acho que eu mandei a retaguarda. A pessoa falou que é a dor de superar. Atrasar um turno, eu acho. Quais são as ordens dos inimigos? Alguma que o pessoal ia fazer antes. Tá bom. Boris... Eu vou aproximar, colar atrás dos dois. Ah, eu não tô aí, na verdade. É porque o Zang me usou. Eu tô aqui assim, ó. Você atrasou pra alguma... Depois de algum específico, Kirei? Ou não? Até antes do primeiro... Até... Antes do primeiro inimigo. Tipo... Depois de mim, começa o primeiro inimigo. Tá bom. Eu tô aqui assim, ó. O Zang só me passou ali pra... Pra... Revelar o mapa. Ah, então eu fico aqui atrás junto com você. A fuga do cagaça é incrível. A fuga do cagaça é incrível. A fuga do cagaça é incrível. Na fuga da fuga. Ahn... O que que eu consigo ver daqui... Vou marcar o peixe gordo. Quem? Peixe gordo. Peixe gordo. Peixe gordo. Peixe gordo. Peixe gordo. Peixe gordo. Eu entendi peixe gordo também. Peixe gordo. Ah, peixe gordo. Peixe gordo, cara. Ok. Marcou... Marquei o baiacu ali. Vai com o nome. Infelizmente, a gordofobia contra demônios é cada vez mais agravante na sociedade. Ok, agora então é o Kirei que falou que ia ser primeiro e depois o inimigo, né? Era isso? Avançar para o lado esquerdo do Cartwork. Lado esquerdo do Cartwork. Ficar preparando a ação para chegar a battle. Beleza. Agora são os Umburs. Esse daqui... Ele já tá vendo ali o farol de luz, né? Ele vai vir até aqui. Dá uma flechinha. Como é que agora tem ficha pra caralho aqui, meu deus. Então. Uma flechinha na luz aí. Pura. Não acerta, né? Porra. Tem mais Umburs. Tem mais Umburs. Esse vai vir até aqui. Só que eles não querem deixar claro que eu tô rindo e gritando assim. Ah, patéticos. Toda vez que ele erra. Tem um portal ali pra ele ignorar o foggy. Ah, tá sumindo. Tem sangue? Tem um erro. É um Umbur. Mas porque tem dois. Hã? É um Umbur, mas tem dois. Ah, vai tomar no fogo aí. Ah, esse é uma piada, cara. Então apareceu um Cygor atrás do Matheus. Jogou uma pedra que ele morreu instantâneo. Deixa eu dar flip nele aqui então. Mais um ataque aí. 20 não acerta, né? E a mente. Ok. Pera que eu já vou descrever todos. Só tô fazendo todos primeiro. Alguém pode dar play na música de novo, por favor? Deixa eu ver. É... Pronto. Tá, esse daqui... Cara, eu tô ansioso. Preciso ir no banheiro. Pode ir lá, velho. Relaxa. Não, eu quero matar os caras. Eu quero ver o que tá rolando. Esse daqui vai vir até aqui. Ai, minha morra. Tá no seu alcance aí, Gartor. Que você quer atacar? Cara... Eu só posso fazer isso uma vez por turno, velho. Deixa eu pensar. Tem mais dois ali. Ah, eu vou... Vamos usar, né? Vamos evitar aí problemas. Vamos matar pessoas. Matar pessoas? Isso, mata seus amigos. Matar pessoas? Isso, mata seus amigos. Evitar pessoas. Mate, mate seus amigos. Eu miro no... No seu cunhado. Eu miro nesse daqui. Brincadeira. É, vou bater no caralho. Ele também não é uma pessoa. Não vale. Ele veio de... Investidor? Não, ele teve que passar a barraca ali, então vem em linha reta. Ele deu uma volta aqui nessa daqui. Toma. Ok. O outro vem ali motivado pra tentar te atacar também. Skrg, mas ele é empalado ali a tempo e... Só cai pra trás morto no chão. Ele... 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 Erra de qualquer jeito, sabe? Eu tenho certeza. Falta só um desse. Calma aí. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. Deve ter aqui. Oi, meu chão. Lembrando que ele tá com... Ah, inclusive eu esqueci de fazer um bagulho ali. Ei, caralho. Esquece, esquece. Ainda bem que ele era crítico. Eu rolei errado esse daí. É tudo gore, velho. Tá, esse aqui é lança... Ainda bem que lançou errado. Ele agastou o crítico. O primeiro ataque aí do bicho que foi pela esquerda. E o segundo que eu esqueci que ele pode fazer duas vezes na primeira. E esse que é o segundo ataque do outro que você atacou primeiro. Eu esqueci. E o segundo ataque de flecha do outro também. Tá todo mundo errando, calma. Beleza. Cara, meu, os bichos vêm, velho. Um monte de fadaço que tem que acertar o... O farol de luz ali, velho. Vem um de lança, você bate ali no seu escudo da barreira. Você corre lá pra fora. Ele bate de novo, você deflete com a arma. O cara vem com a flecha, você só joga um corpo pro lado. O cara vem pela esquerda, você vai lá e... O que foi, gente? Caiu aqui. Caiu aqui. É, mas... Caiu uns... Porra, mano. Foi um bom momento legal, cara. Mas continua narrando aí essa parrada. É, o pior é que eu não consigo salvar no meio do compás. Tem que render lá todo mundo. Eita, porra. Tá, então vou ao banheiro rapidinho. Vai lá, vai lá. Tem autosave aqui. Maravilha. Ah, tem autosave? Então não. Agora já não. Mas enfim, você consegue esquivar de todos os ataques ali sem problemas. Do bicho, todos eles erram ali. Você tranquilamente... Vou ficar arrastado de novo aqui, porque esse não salvou. Então você tava aqui. Esse tinha vindo pra cá e morreu. Esse veio pra cá. Esse... Cadê o arquivo? O arquivo tava ali mesmo. Deixa eu já salvar aqui, inclusive. Parece que esse aqui tá. Override. Eu voltei. Beleza. Agora pra... Nossa, esse cara aqui. Ignora o fog. Pra não ficar desaparecendo. Perfeito. Ok. Beleza. Agora, no caso, é o Cartwork. Mas ele foi mijar. Então ele perde o turno dele. Atrasa aí, depois ele ataca. Sim, vou fazer isso. É... Agora, então... É vocês, Kriegui. Cara... Esses dois aqui... Pequenininhos, tentando me atacar. Vou atacar esse daqui. Eu vou... Deixa eu ver. Um, dois... Eu vou entrar em Fúria. Tá. Só que vai ser Fúria mais três. Tá bom. Então... Então... Eu entro em Fúria. E aí eu dou uma... Então... É... É dois aqui. Ah, não. Peraí. Na verdade, é mais um, né? Mais dois... É... Dois... Pode aumentar o bônus mais... Eu acho que vai cair de novo, gente. Pô, gastar dois por mais um é triste, cara. É... Eu acho que vai cair de novo. Voltei. Ah, caiu de novo. Na moral, eu... Na verdade vai ser Fúria mais... Mas essa vez eu salvei. Então tá de boa. Mais dois, só. Caiu de novo? Dá pra subir um ataque aí. Ok. É, minha entrada é tomada agropada aqui. Aham. Beleza Ele morre? É que daí eu quero atacar o do lado também O primeiro ele morre E aí eu vou gastar mais dois Pra fazer o frenesi E vou Atacar o outro também Você dá uma martela no primeiro ali Ele cai no chão, desmaiado Ai que saco, o engrande tá caindo toda hora Nossa, mas ele vai muito longe É, quatro quadrados em vez de dois Tem uma bíblica literalmente você vai ficar gigante Tá massa, né, Tadatos E aí, Junior, beleza? Pode entrar, gente A gente já entra aí Estou adentrando ao reflito Adentrar aí também Bom, beleza, então só pra voltar aí onde a gente é parado O Skug fez os dois ataques no bicho aí Eu vou fazer sua ação depois da dele Nos bichos, tá? Foi um foi em cada Sim, sim Você bate no primeiro ali O primeiro já cai e desmaiar no chão Você aproveita ali também O seu frenesi furioso E já bate no segundo Também cai morto no chão Eliminando as duas ameaças aí Da vida de vocês E agora é o Cartoon aqui Que eu tinha dado a cara dele Tá Eu... Deixa eu só pensar aqui Eu posso usar isso daqui, né? Tão, 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 tão Tá Eu venho pra... Como é que o Skug só bateu e ficou parado? Sim Eu ando pra frente aqui só Não, não, mentira Eu posso andar, não posso? Agora não, né? Ah, porra Eu ando aqui e fico com a ação preparada Se alguém chegar perto eu vou bater Tá Eu vou bater, daí eu não sei se eu... Nessa ação preparada eu posso usar a PM pra ativar o... O empurrar lá, né? Uhum Tá bom Tô com a ação preparada aqui, então Se alguém chegar, eu bato Ah, não, não, pera Você vai preparar a ação pra poder dar o ataque modelo dele Ah, a ação preparada? É, a ação preparada é atacar E quando... Ó, o ataque pesado, né? Quando faz ataque corpo a corpo com uma das duas armas de duas mãos Você pode pagar um PM, entendeu? É, mas eu acho que com a ação preparada você não pode fazer isso aí, não Hum... É só ataque normal, tipo, você preparar uma ação ali, você vai atacar normal Tá, e outra pergunta então pra deixar meio certo Se eu tô com a ação preparada, um cara entra na minha zona, eu posso usar o piqueiro? É, sou a ação preparada... A ação preparada é reação Piqueiro também é reação Só pode ter uma reação futuro Só pode ter uma reação Hum... Se não, não vai anular a outra Tá, faz sentido Tá, então só prepara a ação Esse cara que já foi É, agora é o Gorr Gorr, Gorr, Gorr O Gorr que está lá no fundo, tomado pela emoção Ele vai... Na verdade... Sumidão Sumiu? Oi Eu não vi ele mesmo Invisibilidade Tô escutando ele Você pode escutar, mas você não vê Eu quero usar a percepção pra saber se eu tô sabendo onde é que ele tá Tô brincando Pode usar, se quiser Não, eu nem vi ele Agora é... A década Ok Deca preocupada Ela... Simbolo sagrado faz o que? Precisa de... Uma ação de movimento e um PM Tá Eu ativo o simbolo sagrado Foi um PM da brincadeira Uhum Ok Um de mana gasto Aí eu vou ativar O Turimbo Pra aumentar a área Mais um de mana gasto Tá bom Apoio dois E agora eu vou usar a oração padrão Sem bufar ela Que é o dois 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 Ok Ela... O menos um de mana ela custa dois E eu gastei quatro de mana nesse turno E eu quero me posicionar Pra ficar ali entre O Kirei E o Boris Tá Beleza Então você solta os 300 buffs de novo E agora É... Os Pestigores Cara, esse Pestigore aqui Ele vira pra... Vou olhar pra vocês só Onde a gente tá tendo a batalha, né Depois vocês veem que ele Sai correndo em direção à árvore E fica tipo aqui no meio Dela Ele começa a fazer uns gestos com a mão ali Tem que correr, meu povo Esse daqui Ele vem aqui pra trás dessa pedra E começa a fazer a mesma coisa E enquanto eles estão fazendo os gestos aí também Antes vocês começam a fazer isso Vocês dizem que eles dão também Um dos grits que vocês ouviram Parecido com o do... O do carinha lá O do... O do... O do que vocês viram aqui atrás, né O que vocês interpretam como Meio que um chamando por ajuda, né Alguma coisa do tipo E... Tá Agora As árvores somos nós As árvores tem turno, medo Cadê a ficha dessa maldita? Cara, se a árvore pode fazer algo mais Do que só ficar parada ali Sendo uma árvore É meio preocupante Ok Peraí 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 Um negócio que precisa de preencher aqui Show É... Tá Cara, se vocês veem Dessa árvore Ela meio que começa a dar Tipo uma regurgitada Pra dentro Essa aqui É a árvore que tá lá atrás Parece um cortar a boca Assim que ela fecha a boca Começa a dar essa regurgitada Dá um cuspirozinho E sai, velho Dela Tipo uma seiva Mas uma seiva Muito nojenta Assim, velho É quase... Tipo Pega um catarro de nariz E multiplica por 10 Ou 100 Livro de nojeira E Skrug Tá vindo na sua cara E ela dá um cuspibilioso em você Ok 17 não acerta, né? Errou feiamente Beleza E depois que ela soltou o cusp... Hã? Qual cheiro desse negócio? O cheiro? É horrível, cara Ah, tá bom Então E tem gente comendo no chat Cara, é mergul Não tem como, gente Me desculpa Faz parte do processo Boa sorte, pessoal E depois que ela solta esse cusp Velho Você vê que ela também Dá uma rigor de dano Assim E ela puxa dentro dela E ela solta ali Cadê, cadê, cadê Porque tá muito fácil, né, gente? Culpa do que tem? Ah, falou o cara Que deu 48 de dano Eu fui Um aí que tá carregando Baú dos demoníes O Kiren ainda tá com voz Você ainda tem um desses 40 de dano Cara, depois que ela dá uma regurgitada nela E ela para Ela dá um tempo em que ela para E depois ela solta, tipo Quase como se fosse um vômito ali pra frente Tipo E ela meio que empurra esse pestilgor Que tava na frente dela um pouco pra trás E de dentro dela Sai aqueles bichinhos Que alguns de vocês já conhecem Nurglings E ele sai, tipo, dando risadinha Tem que explodir essa árvore, gente Mais uma iniciativa Mais uma ficha Mais uma iniciativa Vamos embora Calma aí Deixa eu pegar a ficha deles aqui Aí eles são muito massa, cara Meu Deus, eu me odeio muito Por ter criado tanta ficha É só matar os bichos, porra É, mata aí, porra Pelo amor de Deus Pode ficar tranquilo Que ele aí vai resolver Nurglings 13 Nurglings 13 Pergunta burra No cenário de Warhammer Os demônios sofrem dano pra luz? Cara Mais mortos vivos Os luz não Mortos vivos sim Justo Essa planta é um demônio Essa planta é um demônio Tá, agora então Então é o Boris Vai lá, Boris Eu vou Minha arma tá brilhando ainda? Até quando ela fica brilhando? Tá brilhando É cena a duração, né? Ah, tá É cena? Tá valendo Ela é cena Ela é cena Põe a descrição dela aí Só um momento, senhor Meu mouse está me sacaneando Quantos centímetros é um curto mesmo? É cena, pode manter O curto é... 9 quadrados, né? 9 metros Se não for, você seria o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É que vocês entram no mesmo combate, né? Tudo que vocês vieram Eu quero... Eu quero dar um tiro Nas correntes do pilar Aqui do meio Tá bom Tá bom Só que assim Você viu que tem... Duas... Duas... Duas correntes É não, vai lá Atira aí Ataque ou precisão? Você vai fazer um pontaria Vamos ver se as de física se aplicam agora Qual que você vai atirar? A corrente? É... Nesse lado daqui É pra ele cair Meio que nessa diagonal Tá Cara, você atira ali na base Que tá segurando a corrente Aqui, né, velho Só que... Assim... É... Você atira A corrente realmente estoura, tá? E a corrente Ela volta aqui E bate na pedra, né? É uma pedra Querendo ou não Foi talhada Continua sendo uma pedra Que tá no lugar A corrente é meramente visual Tá? Ela não cai pra trás Assim Só pra você ver que a corrente Ela solta ali mesmo E bate de volta na pedra Assim Beleza Agora Cirei Foi uma boa tentativa, na verdade Sim, é válido Qualquer tentativa é válido É pré-válido O que eles estão tentando fazer exatamente? Estão fazendo uma oração Um prece Skug Tenta dar uma Porradão na plastra Já que a corrente não me roubou Não tô pensando em nada Desculpa O Bárbaro reagindo Eu dou um grito Depois de dar um tiro no Skug Tenta dar um empurrão Eu só grito Eu infelizmente Eu pensei também Em tentar empurrar ali Porém Eu teria que pensar Pra fazer isso E eu não estou pensando Apesar E aí, Kirei Leandro Leandro Não tá no seu turno Relaxa, amigo Tá bom Kirei Vou até criar um gore mais próximo ali O arqueiro ali, né? Isso Ok E bater com meus buffs normais Sem gastar mais pênis Já se viu Quando o pessoal não tem É muito bom que eu possa jogar Tipo um lobo Meio desafio Os caras Não, eu vou jogar Sem buff aqui Sem buff aqui Sem buff aqui Sem buff aqui Vou bater um S30 E o lobo tem dois Mano, eu acho que a gente está gastando mais tempo Eu acho que a gente está gastando mais tempo Buffando e calculando o dano Do que lutando É Aquela hora vai acontecer Beleza Não, Kirei Aí você vem correndo ali no arqueiro Você dá um corte Você quase divide ele no meio Mas o corpo dele divide assim Em dois Mas fica abalangando uma parte da tripa E meio que fica pendurado pela metade E ele cai Mas sem dividir completamente E ele cai Ok Usei minha ação de movimento inteira Ou sobrou alguma coisa? É, você usou uma movimento e um ataque, né? Você tem duas? Tenho mais uma por causa da velocidade Então Manda bala Pode andar de novo Continuar andando Para onde? Vou andar até o Pestigou Ok Pisa no esqueleto aqui Ou mais um para frente? Pisa no esqueleto Tá E vou ficar por aí Tá, um gordo Deixa eu ver se tem mais algum aqui Tá É Ok Pare, Zang Pare imediatamente Hehe, boy Kirei Você vê, velho Do nada Assim Vocês estão zoomidos Vindo E Cadê Aqui Ele errou feio Cara, você vê que ele Vai tirar Vem uma flecha Da sua direção Vem daqui, ó Dessa direção aqui, tá? Ele vai tirar em você E ele acaba acertando Tipo Outra corrente Que não estava estourada ainda Soltando a segunda E agora Boris Você também escuta Um zunido Vindo da mata E uma flecha Passa assim Voando Do seu lado Na sua frente E agora O karturak A flecha também Vem nessa direção Aqui, tá? Vindo pra cá Uhum Eu não consigo andar Ali direito É Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Seis vem aqui Seis Eu chego aqui Ou, três Tipo assim Eu ando na metade Eu só ando até aqui, né? Um Você anda três Dois Três Nossa, que saco Aqui é quatro metros e meio, né? Que você andou Cada quadrado tem um e meio Ah, são três metros Dois, três, quatro Você é uma tartaruga, amigo Boa Tá Eu consigo vir até aqui Zang, a criança não tá aqui? Ah, é, agora que o Kirei tá ali Vocês conseguem ver ali Que tem... Desculpa aí Esqueci de revelar Quando o Kirei foi lá pra frente Você consegue ver, Kirei? Que tem duas crianças amarradas Ali nas pedras Que estão ali na frente Amarrada pelas mãos Assim, pelos pés Quase fazendo um X Assim, né? Colados na pedra E... Tá Eu venho Ok E bato Ah, ele não tá Ele tá no quadrado pra bater? Tá, né? Pera, o quê? Ele tá no quadrado Eu consigo bater nele ali, né? Dois Normal Tá E eu vou Bater nele Com um ataque pesado Tá O que que ele tá fazendo Nas crianças ali, Zang? As crianças no momento Elas estão amarradas, velho Não é por que não fizeram nada com elas Por que tem ferimentos leves Assim, no corpo Tá Ataque pesado Usei E vou Bater nele Ele é grande? Não, ele é médio Tá Ele é grande Toma Ok, deixa eu subtrair aqui Beleza Quero empurrar ele pra cá, ó Ah, aqui na verdade tem o outro, né? Não tô subtraindo na vida Fazer se colidirem Tá com algum bônus no dano aí? Que eu não lembro Acho que mais dois, mais dois, né? Mais quatro, total Não, mas não dano são dois A minha dúvida é Ali pega os 18 metros? Pega Pega De mim? Pega, pega Então tem mais dois no ataque Mais dois no dano Tá, então dá 14 Beleza Beleza Ó pra não se empurrar eles Cara, eu não consigo empurrar um pro outro, né? Pra eles se baterem É, você até consegue Mas, tipo, não vai necessariamente derrubar Mas vai incomodar Deixa eu fazer o teste dele Porque eu não fiz É, vamos ver se eu consigo, né? Ok Você consegue empurrar Aí você quer, tipo, jogar um em cima do outro Eu quero jogar um em cima do outro Só pra incomodar eles ali Tá bom E isso possibilita dar o meu segundo ataque? Sim, você consegue bater no que você empurrou Tá Então eu vou dar mais um ataque aí Criei também pode bater aí, Criei Tá bom Acho que eu não vou bater Eu tenho que guardar essa reação pra outra coisa Tá bom Mas o Nacopte não é de oportunidade? Ataque de oportunidade, né? É Mas ataque de oportunidade gasta a minha reação do turno Ok, mais 10 de dano Tá, beleza Beleza, cara Você pega ali, finca a lança no bicho Você joga ele pra cima do outro Ele dá uma atrapalhada ali Oh, dá uma... Atrapalha um pouco as palavras que ele tava falando ali Pra árvore É, imagina que seja lá o que ele tava fazendo Nesse turno Meio que você deu uma atrapalhada nisso E agora Aí depois que você bateu nele Ele troca a peça no bicho ali O bicho, tipo, joga ele pra frente de volta Tá Tá Tá, agora é... O Skug Eu vou gastar ímpeto Aumentando em mais 3, na verdade, né? Ou isso daí, por ser um negócio, uma habilidade É mais 6 mesmo É mais 6, habilidade É mais 6, né? Então eu vou andar até aqui o meu normal E aí, 1, 2, 3 Vou ficar, vou ver até aqui Tá E aí, vamos lá Só um negócio Isso daqui parece... Eu tenho chifres É um bicho Tipo assim, parece que você é um bicho, sabe? É uma pedra Eu realmente preciso pensar muito Pra querer atacar esse negócio Toda minha agressividade E não perder fúria? Depende Você quer só atacar por atacar Ou você quer atacar pra fazer outra coisa? Cara, eu queria, tipo, socar esse negócio Com toda a força, assim Você pode socar Bater e quebrar essa porra aí Porque parece, sabe? Tipo... Você pode bater No normal, faz um ataque Sem perder fúria, né? É Ok, grato Então, ainda tô em fúria Se você sentiu a vontade de atacar, tá, cara É, porque, mano, tem chifres Parece um minotauro e tal Então... Não é possível Você dá uma porrada ali Sai um naco de pedra ali Da onde você tá aí, né? Você bateu... Como? Você bateu vertical, horizontal? Cara, eu, tipo... Tipo, eu queria se bater Meio que na vertical, assim Na horizontal Você entra pra baixo? Ah! Não, não Na horizontal, assim Tipo, trazendo Quase um taco de beisebol, sabe? Direita pra esquerda, esquerda pra direita Isso Tipo, assim Bater no... Como eu sou destro, né? Batendo daqui, assim Pra cá Entendeu? Ok Cara, você bate ali na... Na sua fúria Você vai... Ah! Eu não gostei dessa pedra Você bate ali, velho Pou! Você bate nessa lateral aqui E como eu falei, né? O Boris tinha soltado essa corrente aqui O outro bicho que se soltou A flash tinha soltado essa daqui Essa pedra, ela começa a cair pra trás, velho Tipo, assim, reto, né? E ela esmarra essa criança aqui, ó E os gates A criança vira pateia ali, velho Ai, a f... Obrigado, Nicolas E agora é... Os Nurglings Porra Cara, os Nurglings, eles vêm esse pra cima de vocês Pera aqui Vendo que você derrubou a pedra ali bonitinha deles Aham E eles vêm rindo pra vocês Quase uns macaquinhos mesmo, velho Aham E eles vão dar uma... Sangue Eu acho que tecnicamente a criança não morreu Por que, velho? A arma do... O efeito da... A NECA colocou na arma do Nicolas e veio ter a morte na área Não previne morte, previne sangramento Ah, sangramento, pô Caralho, mano É uma criança, deve ter HP muito baixo É, realmente Ah, pô, ela tava sofrendo, coitada Beleza, eles vêm aqui, velho Eles vão te dar uma... Uma mordida em grupo, velho Ah, 15 não acerta, né? Deixa eu lembrar como é que a... Começou isso aqui A criança é um anão Tá Tá Cara, eles vêm assim em cima de... Assim, 13 Eles vêm em cima de você, velho Vêm pulando seu braço, pulando sua perna Pulando seu pescoço, pulando seu peito Toda vez começam a te ranhar, te morder, não sei o que Tá, 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 tá E, meu, mesmo que você não tenha... Passado aí a sua defesa, no caso, né Você toma ainda 4 de dano Dessa brincadeira Caralho Ok E agora... É o Gorr Tá vivo aqui, velho Tá vivo, garoto Aí, moleque louco Cara E depois que você começa a ser rodeado pelos bichos Alguém tá falando música, por favor Você começa a ser rodeado pelos bichos, velho Vem um carinha correndo do mato ali, velho Da onde você nem tava esperando que ele viesse, assim Afinal, essa é a sensação de você lutar com os homens fervos Eles vêm que você nem sabe da onde E ele vem te dar uma investida de chifre Ok Primeiro ataque aí 22, tá, porque ele tá flanqueando É, errou É... E depois ele vai vir com o machado de batalha Ok Também errou E pra finalizar... Uma chifradinha Chifradinha acertou Ah, tá 26 Aham Beleza, cara Mano, ele vem então, velho Dá uma chifrada em você assim Assim que ele chega Você já consegue bloquear o ataque dele Ele pega o machadinho dele ali, velho Te bate Você consegue bloquear com o seu martelo ali O golpe dele E ele vem de novo com o chifre Quando você andar esperando, velho E acerta o seu peitoral Com uma chifrada Ok Ok, deixa eu esquecer alguém Tá, acho que não Feito O cara tem que dar bilhões de ataques Pra conseguir esse dano É, cara Vou mostrar É, então toma 6 de dano Com menos 2 Ah, menos 4 de dano Ah, eu esqueci disso Ou... Ó, porque eu tenho resistência a dano 2 Então eu tomo menos 2 do dano, né Tá, então desse aqui você tomou 2 de dano Que você já tomou 4 E desse aqui você toma 4 de dano 6 de dano total 6 de dano total Então, ah, legal, valeu Ok, agora é a Deca Ok Eu... Tento me... Não tô vendo muito bem porque... Matheus, você pode colocar ali perto do Cartoric A câmera Obrigado Eu consigo chegar até ali no Cartoric? Ou próximo sem gastar meu... Sim, você consegue Tipo... Dá o top neto, né Ou do lado Tá É... Onde você quer ficar? Lado, atrás Zang, uma dúvida Eles derrubaram essa estátua gigantesca Sim A pedra Ela era tecnicamente um totem Sim Por ela ser o totem vigente Eu consigo usar o consagrar ou não? Por ter esses pequenos Você quer tentar dar uma purificada nela Não, é porque pra eu usar o consagrar Não pode ter um símbolo sagrado Não pode ter um símbolo profano De outra divindade Ah, sim Então, todos esses totemzinhos pequenos Esse próprio portal mesmo aí Eles são símbolos profanos Da religião deles Literalmente é um símbolo de Norgul A parte de volta do portal Só queria deixar o negócio deitado bonitinho Vai ficar em pé Finge que tá deitado, gente Criança tá doido Consagrar eu não vou conseguir fazer Já que eu não vou conseguir fazer Vamos pra Cara Eu vou Eu não sei o que é aquilo O que aquilo faz O que aquilo não faz Mas para desencargo de consciência Eu vou castar Indicipar magia em área Ali onde tá aquela planta Tá bom Todas as magias que forem ser Mas vou ter que soltar ali, né Eu solto Se já tiver alguma magia Vai ser desativada Pelo meu teste de religião E o que for ser feito ali Tá desativado Durante algumas rodadas Até tipo Se tiver algum item imundano Que ativa alguma magia Ele passa Tu rola um D6 E ele tem que Ele demora esse tempo Pra voltar, se não me engano Item mágico que desativa Um já domada Tem duração, isso? Que eu não tô achando Agora é só instantânea É só na hora Mas quanto que nos rodadas Tem um D6 aqui Um momento, peraí Se lançada contra um item mágico O transforme é um item mundado Aqui, se lançar essa magia Uma criatura é o Aya E se for uma magia Mula magia se você der Igual ou menor Que os resultados do teste Aí a gente sabe que o item Tá, você teria que fazer É um misticismo então Se você jogou numa criatura Foi isso que eu te perguntei Naquela hora Se eu faço um teste de misticismo Ou um teste de religião É, faz religião No seu caso Você sabe quanto item mágico É só um item mundano Para vocês rodados Tá Pode fazer religião Tá, tô tentando aqui Mas o mouse tá me sacaneando Rola aí pra mim, por favor Enquanto a gente pega o mouse Ah, não Só porque eu tô com 20 fichas Ah, abre mais de uma Mais de nove, na verdade Só de raio eu não vai anular nada também Oi? Só de raio eu não vai anular nada Caramba Religião 20, beleza Então até você der 20 Você bloqueou as magias nesse turno Ok Então vocês veem do nada ali Até que ela começa a profilir Umas palavras mágicas Divinas, né E aparece ali Tipo a Como é que é aquela Armadilha do Yugi-Oh Que fazia um círculo Em volta do bicho Que ele não podia atacar Pô, agora Não sei da espada Não é a espada Não, não é a espada É que faz um círculo Em volta dele Ele fica preso Enfim, essa parada É, parece tipo um glifo Em volta do bicho Ali Na área que ele tá ali Meio que prendendo Ele de alguma coisa Eles não entendem muito bem Ok Agora é o Pestigoro Finalmente, né Vamos fazer uma coisa Coloca Ok Tá, primeiro Esse daqui vai vir até aqui Vou bater nele Tá Olá, amigo Oi, meu chapa Oi, meu chapa 18 Era o Eto que tinha o gif do Oi, meu chapa, né Uhum É Vou ter que colocar esse gif Em algum lugar Muito bom Se quiser Eu spongebniz O código Mais dois aí Tem um ladinho Tem um 20 Na verdade, mais Quatro Mais porque tá funkeando Ai, meu Deus do céu Eu quero ficar louco isso Cadê Beleza Uma pena que eu não posso jogar Agilidade nos aliados Hum O tema do coração Bônus Ok O bicho vem ali pra bater no Kirei Você vai lá Dá uma fincada nele rapidinho E esse outro aqui Que ele tava meio machucado Vocês veem assim Que o golpe que ele tomou ali Do ataque da Piki Imagina que tem um buraco do ferimento Que ele tomou ali o primeiro E depois ele tomou o segundo Pra... Depois que ele foi empurrado E cara Nesses ferimentos dele Vocês conseguem ver Assim O bicho já é meio exuberante Na questão barrigada Vocês já conseguem Visualizar aí No negócio Vocês veem que começa a crescer Uma camada de gordura Em cima do ferimento Assim A carne se mexe em cima E... Só deixa eu lembrar O que isso aqui faz Que eu anotei Pior que eu sabia Daí é legal É melhor do Chaos Gate Então... Ele vai curar Perfeito Caralho Porra Ok E vocês veem lá Que o ferimento Praticamente Ele foi coberto Assim Pelo... Pela camada de gordura Ele vai dar um... Agora que vai ser legal Que vai... Tem gente que vai chorar No banho Depois que não rolar Esse ataque aqui Vamos lá Ai ai Vamos lá Pestigor Eu criei sua ficha ontem Pestigor Vamos brilhar Moleque Vamos lá Machado de guerra Pestilenta Errou o primeiro Puta que pariu Pestigor Aí você na câmera O Robert Acerta O segundo também Vai dar um... Tapinha aí 23 Acerta Criei Yes Fortitude Alegria do mestre Foda Mais dois Que cagada Meu Deus E eles vem também Como toda uma esfera Depois que eles dão uma machadada Eles vão te dar uma Chifradinha extra De carinha Só um de dano Vai tomar no cu Um não passa Tem a sensação É na verdade Eu esqueci de colocar Força na tributa Dá pra ser sete Desculpa Caceta Dois de dano Dois de temporário O cara tem seis de força Meu amigo Forte Foi aí O outro Foi doze Então Menos dois Tudo Menos dois O doze E o sete Então eu perdi Acho que oito de vida Do 33 Eu já até desisti de calcular Sinceramente Tô só roubando os atacos Deixa que eu calculei Já calculei tudo Cara Chega na No turno da árvore E vocês veem que ela faz Aquele mesmo negócio De dar o Aquela gorfada Pra dele Tentando cuspir alguma coisa Na hora que ela vai cuspir Parece que tem aquele Sabe quando dá refluxo Daquela gasgada E ela tipo Engole a parada dela Você vê que ela dá Meio que uma implosão Dentro dela E ela tomou um daninho Da implosão dela Deixa eu ver Quanto ela vai tomar Lixo Ela vai tomar nove de dano Sei que ela Ia tirar o cuspe Que ela tirou Dos carregantes Só que De alguma forma O cuspe Explodiu dentro Dela mesma E agora Ela tenta de novo Fazer aquele mesmo negócio Que cuspir os nuggles Ela tenta mais uma vez E ela não consegue Mais uma vez Sair nada E mais uma vez Ela toma Mais nove de dano Perfeito Olá A década Dando mais dano Que a gente A melhor defesa É o ataque Ah não Pera Agora É o Boris Vai lá Boris O Boris lá atrás Tá ligado Um Um Dois Tens Três Quatro Venho pra cá Beleza Bom aqui você consegue ver que tem o arqueiro Agora que você chegou mais perto aí Você tá na cara dele Surprise Você ia flanquear e foi flanqueado né Não E aí nem no arco aqui Nem no arco Nem no arco Ah Uma esfera maravilhosa Eu quero Vou jogar isso daqui Qual direção Pegando aqui Nove Seis metros Pega um cone aqui Boa Pera aí Isso pega em mim Por questões É Eu acho que pega É Eu tô quase em fogo Você conseguia colocar um cone desse pra mim De nove metros De visão Não tem Como Seis metros Meu Pra facilitar a visão Um, dois Não porque aí vai ficar dois mostrando visão Vai ficar muito bugado Não gosto não Não tem Sem visão Até aqui ó Não mas é o cone que você tá vendo Do cartório Que é porque eu tô dando visão pra ele Não tem outro cone sem ser esse É É É isso daqui ó Pega aqui ó Tá vendo Seis metros Tá Então vai acertar É seis metros Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pega aqui ó É Três Seis Ai como é bom ter uma corinha É porque você Você pega a partir do dele aqui É Ele tá jogando nessa direção aqui né Ah Então você tá contando Dessa daqui ó Dessa galera aqui Do Kirei aos Nurglings Ah Então é daqui realmente É um pra frente Então Kirei se cura Kirei se cura Kirei se cura sete Sim, vai pegar esse cara aí Tô falando que não vai acertar os dois aqui Aham Kirei se cura sete Já curei Ok O outro aqui vai tomar sete Snorling toma sete O Gorr toma sete Essa só é que eu queria relâmpago Pra ricochetear todo o raio Belezinha Então vem aquela onda de manã Aquela onda curativa Que você já tá acostumado aí Nem todo mundo tá acostumado né Skuggi Você tá em fúria O cara jogou uma onda de água Você aí Do nada Vindo uma onda de água Atrás de você aqui Cara Eu vou virar dano Tipo assim De onde veio o negócio Sem pensar Eu já viro dano Uma martelada Aqui pra trás Posso? Você tem que fazer um teste de vontade Quando alguém joga mais de você Eu não sei Não tinha negocinho aí Negócio de odeio a magia? Ah não Fala só que eu odeio magia E aí eu tenho uma resistência Cadê? É Estúper Eu acho que empurra os nichos Também Calma velho Não acabou aí Ah é Eu tenho resistência na magia Na verdade Eu acho que eu curo menos né Não 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 Só é do dano só E isso aí na verdade É o teste de resistência Não é nem do dano Resistência Tá Então esse Nurgling Ele vai ser empurrado pra cá Que tá vindo pra cá Ele cai ali na pedra São quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Esse vai ser empurrado pra cá E esse vai ser empurrado pra cá Então faz um ataque Skuggi Nos Nurglings E o Qirei no Pestigore E o Qirei no Pestigore E o Qirei no Pestigore E ele também no Cartogra E o Qirei no Pestigore também Vamos Vamos aí Nada de greve Esse aqui foi nos Nurglings Tá Qirei nove O do Cartogra Que deu 10 Fico imaginando esses bichinhos aqui indo um pra cada lado Beleza Então agora, depois dessa bagunça aí Só pra fazer mais bagunça na minha cabeça É... Kirei Você Eu ataquei já? Eu não sei nem quando a próxima vez que eu bati em alguém É que tem muita gente envolvida, mas você não bateu ainda Um ataque num peixe igual na minha frente Ah, ou... O Boris atacou, né? Sim, ele atacou Pou 28, 12 de dan Se bateu nesse daqui, né? É o mais próximo Tá de recente, amigo E o segundo ataque com a velocidade, ação padrão extra Beleza Ainda bem que tem concentração de combate, amém 13 de dan Ok Tá fácil demais isso aqui, viu? E acabou... Graça, cara Eu também tô achando que tá dando graça não, velho Você não concorda? Sim, sinceramente Tá meio fácil eu tô achando, velho É... Agora são os Ungors Temos alguns Ungors Temos alguns Ungors, hein? Temos Ungors Esse Ungor, ele vai vir pra cá E ele vai... Ele já matou uma, na verdade Aí eu... Ah, cara, eu tô muito puto Que ele matou essa criança, cara Óbvio, velho Se segura por dentro, velho Assim, sinceramente Você vê que os bichinhos eles jogam os arcos meio que no chão assim Puxa o machadinho deles ali, velho E a gente dá duas machadadas aí, esse cara Esse cara aqui não, Boris Ui, Boris Nossa, nossa Então, Boris, você se vê cercado, velho Por os homensferas aí, velho Os arqueiros Que surgiu da mata Que você não tava nem esperando Tentando ver que manquear aí o Gore Cara, vem um 19, acerta? Na verdade, 21, acerta? Ahn... 21... Ou 19, né? Já que tá comendo dois de acertos Ahn... O primeiro não acerta, o segundo acerta Tá bom, beleza Vem o primeiro, cara Você ainda consegue ter reflexo suficiente pra esquivar dele Você só dá uma abaixada assim com o corpo O segundo ele vem com uma machada assim de cima pra baixo, velho Ele meio que acerta suas costas assim Puaaa Fazendo um raso em você, velho Ah, e é bom lembrar também que depois que a criança foi esmagada, né? A outra aqui, a Mariana, ela está desesperada Ela fala Por favor, me salva, meu irmão Cadê meus pais? Preciso de comentar esse pequeno detalhe só E agora... Quem que é? Cartor aí, vai lá Tem mais algo? Essa área em volta de mim não tá revelada Tem outra além desse? Não que você saiba É assim que funciona a minha esfera, amiguinho Ah, tem esse daqui, ó Desculpa Pô, tem que ficar atinando, tá ligado? Dá pra ver, eles conseguem... Acho que tava revelado Esse daqui é o que tomou mais dano, né? Cara, é meio difícil de dizer porque, né? Não é verdade Não é um bichinho que... Nossa, como ele é saudável Nossa, como é... Saúde aqui nesse bicho Eu bato nesse então, que tem área, né? Eu vou usar aqui... Ataque pesado Tá bom E vou bater nele Vou usar aqui... Deixa eu pensar... Eu tenho mais dois lá Hum... Não, é só ataque pesado mesmo que eu vou usar Pra empurrar ele Tá bom Ok E vou tentar bater nele Mais dois Mais dois Deixa eu fazer aqui a parada Vintinho humilde Ok, pra onde você vai empurrar ele? Pra trás aqui Beleza Então eu tirei... Cartor aqui mais um ataque Boa Boa, meu Deus Ok Beleza Cara, o bicho aí, você bate nele, empurra Você já vê que ele tá quase caindo ali já De cara Mas os dois ataques fizeram depois Só vieram mesmo pra finalizar ele de vez Ele... Cai no chão ali Essa criatura horrenda Mas depois vocês viram o referimento deles fechando Vocês até se perguntam se ele não vai voltar Eu tenho fé que ele vai Eu não gostei dessa afirmação E agora... Não foi uma afirmação Foi uma pergunta que vocês fizeram pra vocês mesmos Vai lá, Skugg Não, cara Você tá botando palavras na minha boca Skugg que matou uma criança Vamo lá, Skugg Cara, eu sinceramente não sabia Mas olha que maravilha Você matou uma criança, mas tem vinte na sua frente Olha que maravilha Então eu vou vir aqui no meio delas Porque eu não to pensando em nada Ok Vou meter ataque nessas porra aqui Vai brincar daquele jogo de acerto A cabeça do jacaré Tipo isso Já era uma Cara Ah, mas não Cara, você dá uma martelada No meio deles assim Você vê que todos eles meio que quase nada sincronizados Se afasta e volta do seu martelo E começa E eles começam a tudo pular nos seus braços de novo Te dando um ataque grátis aí de mordida em grupo E você toma quatro no caso Na verdade, dois Na verdade, zero Você tá reduzido Então você não toma nada Só pula no seu braço Que merda Faz essas contas Vai Pula no seu braço e começa a arranhar de novo Você toma dois pelo menos Por causa de um enro crítico Vai, eu tava Sei lá Tá bom Eu tomei um dois Vai, vai Se dá uns rasgos no braço aí Que você bateu no chão aí Ferrenho Achando que acertar eles E eles só arremendam a sua cara A gente deixa mais pulo Ok E agora são eles, inclusive Olha que maravilha Vamo lá, Nerglins Vamo te dar mais uma mordidinha Bugou pra mim o mapa Eu acho que fui eu Eu parti aqui sem querer Ah, pelo amor de deus, mano Não, eu não sei o que eu fiz, cara, sinceramente Meu Deus Ai, cacete, mano Ah, cara Oh, não Voltamos Ah, não Pensei que a gente tinha voltado pra taverna Eu nem consigo Eu nem consigo mexer no negócio Não fui eu não, porra Sei lá, cara E, W Ah Número de novo Eu acho que eu bati no número Ah, velho Não é culpa minha, desculpa Você apertou de novo pra testar Não é culpa minha, faz de novo Eu queria saber o que aconteceu Eu apertei 1 Agora me comprou que eu vou ser até 1 Você pode não apertar agora de novo, tá? Porra, mas o que acontece? Ok, vamo lá Ah, 22 já certa? Na verdade, 24? Não Na verdade, 22 mesmo Porque tá com menos 2 e mais 2 ao mesmo tempo? Ó, 34 até na frente Muitos buffs, muitos buffs Tá certa? Não Então, você vai tomar só 0 de novo aí Subter a 0 Eles vem pulo em você de novo aí, mas você tá tão puto que você tá ignorando os ataques deles aí Que eles tão te arranhando Você dá arrancar com a cabeça de um caboca? Cara, você pode tentar, mas é isso muito rapidinho, você tenta se morder e não dá nada Beleza Esse daqui, ele vem pra cá também, na sua lateral aqui Ah, tá funkeado, né? Sim Por isso que eu falei mais 2 e menos 2, porque você tá com buff e o debuff por tá funkeado Eu tenho com certeza que ele não viu o gore Não, sim sim É, na verdade Na verdade É 28 Na verdade 26 20 é certa Fala de novo 26 é certa? É menos 2 e mais 2 ao mesmo tempo Então o número que sai ali é o número que tá, basicamente Tomei 6, né? Nossa, que incrível, Zang É, você tem menos 2, né? De redução Menos 2, menos 2 Ah, menos 2 ainda? Não, redução é só a dele, gente, calma Ah, tá Só tem menos 2 de redução Caramba Se você tá ali, tão ocupado tirando os bichos em cima de você, os Nurgling O gore aproveita e vem te acertar uma machadada também no braço Plá Tendo um rasgo De você Depois ele lambe, assim, uma machada de sangue E agora é... Deca Ok Eu quero só abrir um ataque meu aqui Pra ver se eu posso fazer alguma coisa Você pode fazer muitas coisas Cara, o suporte falando Quero ver um ataque meu Tem alguma coisa muito errada É o que que eu falei Clarigo level 1 Caramba Se eu tiro uma dúvida Fala aí Me tiro uma dúvida Um ataque que é considerado em linha Quantos quatro lados ele ocupa? Ou é só um? Linhas retas Linhas retas Acho que é um coisa aqui assim, sabe? É um quadrado reto É... Tem como ficar à direita do cartão aqui atrás? Aqui? É Tem Tem Uma dúvida Quem já levou dano? Eu É o Skug, o Boris O Kirei Acho que levou Eu tô com dano bem, muito leve Eu também sei Ah, eu não vou abrir a ficha de vocês não Descreve o ferimento aí Tô lá no cu Cara, o meu Ele tá É que assim É foda que eu tenho muita coisa Mano, você pensa que eu tô, sei lá Só com um... Um corte meio que aberto no braço Assim, mas nada Sabe, tá sangrando assim Mas nada que eu, tipo Tô demonstrando tanta... Tanta preocupação E tu, Boris? Queria estar com uma cicatriz na sobrancelha Cara Boris Boris Alô? Hã? O pai, agora tá ouvindo Fala aí Ele tá na... Talvez ele esteja numa situação meio complicada Mas ainda tá... Firme Tá ou não tá, cara? Na situação complicada Pra ser sincero Pode ficar Ainda tá Sabe aquele meme da menina Que tá no sofá E tem cinco caras atrás dela? É o Boris Ó, como eu tô... Zang, eu tô acho que um pouco pra frente Do que eu tinha falado, não? É um atrás Você falou do lado, do atrás Não era aqui? É um atrás É tipo uma... Não tem diante Isso É onde tá a caveira? É Criança, mano Faz isso com ela Prerigo Cara, eu vou... Eu vou... Usar isso aqui, ó A broxa Vocês vão... Vocês vão rir Vocês vão rir Vai lá Respeitar Respeitar Falou É... É... Eu vou usar isso aqui como aprimoramento de... De cura De cura Mais... Três Nossa Tá Ainda não sei o que é isso aqui, mas vamos ver Saiu aí? Ainda não Ainda não Ainda não Estamos ansiosos Raios do ar Raios do ar Raios do ar Nossa Energia positiva, ilumina o campo de batalha, criaturnária, seu 4d8 com os vidas de luz, seu 4d12 com os vidas de luz, seu 4d12 com os mortos vivos, ficam ofuscados numa rodada Na resistência, sofrimentoais do dano e não ficam ofuscadas Tá, você usou mais três, né? É... Em vez do normal, criaturas vivas, ações culinárias, curam para ter 8 pontos de vida, o restante sofre o dano normalmente Reflexos... Espera aí Reflexos do Nergling Tirou a luz da bunda, né? Ah... É uma criança, Helnik A Luxultor, foda-se Caraca, isso no sangue deve doer, cara Porque é grupo Eita porra, começaram a ouvir um monte de oração aqui, calma Calma Desculpa, 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 desculpa Tá... O CD é 16 Tá, os dois então estão... Ofuscados Na verdade cegos Por 1d4 rodados Faz aí 1d4 Só pra eu ver como vocês vão ficar cegos Barra roll 1d4 Tá... Estão cegos por 3 rodadas e vão tomar 4d8 Faz o 4d8 agora aí Bairás A ult dá a cena passando o mapa real 11 de dano, beleza Sim, é tipo isso E o... 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 Esqueci o nome O bônus cura 4d8, né? É Isso, energia positiva Tá, esse daqui Toma 11 também Ok Beleza, então meu Você pega ali do... Você usa um cajado? Que isso de arma aí? Nada É o Turibu É o Turibu É o Turibu É o Turibu Então você estende o Turibu lá para a frente ali, velho Começa a... Vem que vem a energia aí do... Do sol mesmo estando de noite, né? Vem a energia do sol ali escondidinha na noite, velho E de repente vocês que estão aí na frente, velho Vocês vêem aquele feixe de luz PAAA Quase cegando vocês Se vocês fossem criaturas malignas Mas vocês vêem ali que só... Os Nurgling ali eles começaram a... Já fica meio louco entre eles ali, né? Agora eles começaram a se bater, dando soco ali Uma doideira aqui só E vocês se curam aí... Onze, né? Os que estão aí na... No caminho, essa linha reta No caso essa daqui O Cartor aqui e o Kirei Né? Ah, o Gordon precisava fazer Você acertou os Nurgling, na verdade Não, não Zang, Zang, Zang Foi no Boris e esse ou no Boris? É, no Boris Ah, foi no Boris? Então a linha reta é pra cá Tá Isso Eu achei que vocês tinham jogado nos Nurgling Então pera aí que eu rolei o teste pro bichado Na nossa reta, né? Ele se posicionou certinho pra acertar ele Eu esqueci ali até pra gente Tá, então esse aqui só ficou ofuscado, né? Ah, tanto faz, ele vai morrer mesmo Cara, vem a luz aí, Boris Você se expura um onze de vida ali então, tá? O cara foi explodido E passa a luz ali, velho Quando você vê a luz passando De repente você vê que o bicho aqui Ele não existe mais, né? Ficou só as pernas Tipo isso E essa luz E essa luz Hum Como estamos de noite Não passa desapercebido numa floresta, né? Não Ah, não Ah Faz pra mim todo mundo aí Um percepção Agora começou a briga, amigos Tá rasca Eu percebo que a gente tá lascado Eu percebo que a gente tá lascado Eu percebo que a gente tá lascado Ih, rapaz Ih, rapaz Ok Tá Beleza, todo mundo menos o Cartour aqui que tá dormindo Aparentemente a gente tá de noite e tá com sono Não acontece É Cara, vocês escutam Vocês lembram do barulho do Minotauro, né? Barulho alto Cara, multiplica por uns 3 aí esse barulho do Minotauro agora Ah É o Taurox Vocês escutam o barulho vindo Só o bizarro é que ele vai atirar no ossauro rex, sabe? Tum 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 E agora E depois que ele pisa vocês escutam ele fazendo o barulhão de Ok E agora Vamos trazer um novo A New Challenger Approaches E agora A música do Smash bater na minha cabeça, galera Ah, legal E eu perdi a fiche dele Aqui Ah, vai eu Perdeu não existe É, perdeu já Perdeu já Tudo separado em grupinhos aqui, amigos Alguém quer chutar que quer? Não Eu achei o que quer É Eu quero chutar ele no caso Ah, tá É Aquele bicho com a asa deformada Senhores Não A briga começou agora Cadê? O da pedra Nooo Nossa senhora Fudeu Se for no que eu to pensando É o Seagore É É o Seagore Exatamente aquele E agora Vamos lá que é O Pestigore O Pestigore, né Como vocês já lembram Ele tomou todas essas porradas ali E ele vai Subir a camada de gordura em cima delas É Caramba E ele se cura ali Com 16 de vidro Nesse momento o Zain ficou doido com tanto de ficha que ele tá tendo que lindar Não Eu Não é Vocês querem chamar os leão lá atrás também? Não é Ó mano Não é possível eles não apagarem com isso E depois que ele solta essa Solta essa não Depois que ele se regenera aí né Ele vai vir aqui Passando por cima do De vocês Que ele não gostou de brigar aí Vocês estão muito brutos com ele Ele vai juntar aqui no Skug Ele passou pelos Sim pô O tamanho do bicho Ah Tá bom Pensa assim Uma criança de 5 anos é maior do que isso Ok Vai lá Vamos lá Skug Vamos testar sua saúde Gente Nossa Errou Falava Mas ainda dá pra dar uma chifradinha 23 acerta? Não Quer dizer na verdade 21 né Ai Que inferno Que inferno Que inferno Eu não aguento mais Beleza Ok Então ele vem Tenta te dar uma machadada ali Pra ver se você tá ocupado Você não quer ser tanque? Toma um tanque aí pô Exato Ele vem Tenta te dar uma machadada em você Você bloqueia ali Tenta dar uma chifrada ali No monochifre que ele tem Também não consegue passar o golpe E você tá de boaça aí Mano eu grito que eu tô putado Esses bichos mexendo no saco Parece aqueles mosquitinhos E agora amiguinhos É a famosa ali né É a famosa Ela não tá esquecida Ela tá ali Ela tá ali Ela tá só E ela solta mais um cuspe em vocês Dessa vez acertando a Deca Ela viu a luz ali saindo Vixe Deca, Deca, Deca Cadê cortar o cuspe? Só que não Tem 10 de armadura ela 20 acerta a Deca Nossa Morreu Morreu Acho que morreu gente Foi fatal Foi fatal Foi fatal Ele tá mutado né É isso Acertou Faz um Fortitude pra mim aí Tá, peraí Fortitude pra Spellcast é muito triste Sinto isso aqui Deixa eu só Deixa eu só fazer uma coisa que eu tenho Alguma coisa aqui que me ajuda Peraí Deus 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 Me ajuda Muito bom Clérigo Alguma coisa que me ajuda É Na verdade Eu não mexi Não Eu não mexi nisso aqui não Eu não mexi nisso aqui não Se for devolto lá de Tiatis você gasta 2PM e ganha mais 2 É, então você tem esse negócio, gastar 2PM e ganha mais 2 em um teste a sua escolha Então se o manual falou, tá falado, vai lá Manual Manual Tá aqui ó, mais 2 pens Aqui É, isso aí, dou na profecia Aí Teste de Fortitude, não é isso? Isso 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 Pai nosso Você sabe que eu vou morrer, né? Calma cara, é só uma gripezinha, pô Nossa Nossa Peraí, peraí, peraí Letargia Falta, falta, falta Falta Zang Quando eu vejo aquele cuspe indo na Na, na deca Ih, presidente Mr. President Aham Eu olho assim o prelif E tipo Eu vejo que ela vai tomar ali Um cuspão na cara E eu falo Deca, cuidado Olha o cuspe vivo Cara, é que é assim, né? Vamo lá Vamo lá Eu tô pedindo pra ele fazer o teste Porque já foi Ele já tomou Então Se eu tivesse falando Ó, eu vou acertar a deca O tiro tá indo pra ela E você fala Beleza, vou me jogar na frente dela Não Eu tô usando Inspirar Confiança Ah, tá Tá bom, aí Inspirar Confiança Nossa, isso aí é muito bom Oh, meu Deus Melhor de ser Melhor de ser É complicado Tô precisando de uma falha crítica Mas vamo lá, né? Tô precisando de uma aliada E eu alcance por voar novamente Teste sem realização Tá bom, vai lá Ufa Mr. Presidente Primeiro eu quero ver o discurso inspiracional de anime Porque eu não fiquei convencido Tá, não deu muito certo Não fiquei convencido Calma, só em cima Tem mais dois Deu quinze Calma, eu quero ver o discurso inspiracional Não fiquei convencido Eu tenho medo Não, não é assim que funciona em anime Eu não assisto anime Eu não assisto anime Cara, e você assistiu Dragon Ball? Cara, eu assisti quando eu era muito pequeno Lembra quando o Gohan tava todo mundo com um cacete do céu? Tá bom, você quer que eu me esforce num... Eu quero Eu quero o discurso de protagonista de anime Vai lá, cara Nosso poder na amizade Você consegue Deca Você é muito importante para nós Eu estou vendo que tá vindo um ataque muito poderoso E você é somente uma criança Por favor, se esquive desse cuspe Tente sobreviver Oh E eu dou uma... Tá bem Que isso? Você que tomou o cuspe? Que isso? Acho que eu morreu no final, velho Eu não sei como é que funciona anime É mais ou menos por aí, não é? É... Beleza Ela toma o cuspe ali, velho Agora é a vez da árvore que tá Se ela tá mais alto, ela ganha Ela toma o cuspe ali E... Você vê que ela fica meio... Bem mal assim de cara Mas depois que você fala pra ela Você vê que ela Tira alguma força interior dela ali, velho E depois ela fecha assim Fazendo força quase... Ai... Meio que parece que dá um... Tipo um expulsion com a luz dela Quebrando qualquer malha que tivesse força Ina afetar ela E ela volta a ficar normal Aí sim Aí, ó Beleza Agora é a fala dele, né velho É quem agora? Perfeito Ah, quem? Ah Agora eu quero dedicar esse daqui Ao meu amigo DJ Cleito Rasta Cabeça do gelo Cabeça do gelo Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Cadê a ficha desse corpo agora? É o que você achou que era Mamo lá, Cygor Cadê? Anewis nós É que da pistola Tá caçada AmVELp Nossa Meu deus, foi inquietinho Boris Nossa Você vê vindo uma pedra muito grande no meio da árvore Você sente o vento de alguma coisa vindo e ela vem quebrando uma árvore e esse tronco quebrando Você toma uma pedrada e voa pra trás No caso, dois quadrados Então, um, dois Vem pra cá 28 de dano Você tá vivo ainda? Então, outro bichinho aqui, ele vê que você se afasta e dá mais uma machadada em você 10 e não acerta Infelizmente E depois que ele acerta a pedra, você vê que ela explode em você, em pedaços e ela cai pro lado Como se fosse aquele bicho do dinorsk Mas não tão ridículo E ela cai em 4 com pedaços Menores Acaba até acertando esse próprio húngur Por isso que ele bate E ele explode Esmagado pela pedra Ok, agora Deixa eu tirar esse carinha daqui Perfeito, mesma ficha E... Boris Agora é você Só um segundo Terminando de tirar o HP Tá chegando de 1 em 1? É bom né, tipo quando eu tenho que tirar 70 de vida Oric Se duvidar eu vou te tirar 140 agora Eu vou Vou me pegar E vim aqui pra trás E recarregar a pistola Ele foi pra ambulância Você tá aqui na terra da barraca? Medic! Medic! Vai lá, Kirei O que tem a minha vista de inimigo Altamente poderoso Tem o gore, tem o peste gore e tem os nerds O gore é forte né Zang Ele não é pai O peste gore acho que é o pior É a ordem de força É um gore gore e o peste gore Então o peste gore dá duas espadadas nele O peste gore? É o peste gore Primeiro aí vai ser esse Pra onde você vai aqui? O esqueleto aqui? É Anda até aí Esse crítico foi um peste gore Aí tem mais um ataque Outro crítico Quebrado né Quebrado Tô crítico com 17 Beleza Cara você chega ali Tentando salvar o montinho que ele tá tomando literalmente Dos urglings Dá um corte ali Quase um corte em X mesmo com essa katana E o bicho cai ali em 4 fatias de queijo no chão Morto Nem alguém jogando pedra gigante na gente Cuidado Vai lá Carturac Ando pra cá E Bato no gore Bate Usando obviamente O ataque pesado O ataque pesado Tá vendo Ele não precisa causar bilhões de dama Para ser hoje cara Você tá sendo mais terno o combate Pois então 16 No caso 18 No caso 20 Beleza Isso é muito engraçado Isso parece o Chaves Aquela que é o suco de não sei o que Mas é tipo isso Cara você empala ali o gore Você atravessando o escudinho de bosta que ele tem ali Tão bem feito Você atravessa ali e fura o peito assim nele E ele cai também morto depois que você puxa a lança de volta Sem vida Boa E agora é Skugg Você Tá um pouco mais aliviado aí na sua volta agora Cara eu não tô nem pensando Grita pra caralho e Bate nessas porrinhas pequenas Ok As porrinhas coitadas são boas corpos Ai deixa eu fechar mais uma ficha que eu esqueci aqui Não preciso mais Eu gosto tanto dos nerglings acho tão fofinhos Eu gosto de massa pra caceta Eu gosto de massa pra caceta Eu gosto da animação do No Com o Gaf que ele pega um e mete no negócio E não foi de foda Tá 9 de dano nos nerglings Não morreram não né Não morreram não né Não ainda não Você bate e você esmaga uns dois Dele assim num golpe só Mas ele tá em pé Vai mais Matando as crianças Cara assim até o momento Beleza Cara você vê que agora sobrou tipo Só dois desse grupinho aí Tem dois vivo Ah cara Tem tipo eles tão chorando pelos caídos Desse jeito Será que você falou tão assim Fazer o Ronaldinho só Ok Cara você vê os dois chorando lá Pelos caídos e aí Eu matei todos? Tipo foram os últimos Sim Eu queria muito dar uma barrigada tipo Igual a Esmagar eles assim e levantar né Você quer dar um WWE neles? Pode ser Você quer pular e dar uma barrigada assim de baixo? Sim pode ser Você vê lá os dois chorando Aí você pula e grita Vira bater ali os nerglings restantes Variante Beleza Beleza agora é a Deca Com a barriga do Skrung deve tá muito nojento Tá tá muito nojento Skrung sua barriga Inclusive Faz aí um Fortitude pra mim vai Fortitude É o bichinho mais legal pra você ter o sangue dele no seu corpo Pô Matheus você tá trabalhando pra quem velho Beleza você consegue aguentar e aprontar Não tem ninguém mofando os inimigos Isso aí Tem que ajudar o inimigo Também Leandro Isso daí foi tudo de ataque Isso de movimento eu queria ir me aproximando da pedra lá tá ligado? Tá bom você só sabe que ela caiu aqui Não mas veio daqui né É você consegue ver a teira de árvores destruindo daqui Ela caiu Assim sem pensar muito eu só vou em direção a ela Então tô aqui um dois né Não tava aqui então um dois um Nossa caralho é muito pouco Matemáticas Quando você pensa a Mariana continua gritando Me ajuda me tira daqui por favor eu tô com medo Cara eu não tô ouvindo nada Eu só tô Putaça aqui em direção ao Alguém salve meu irmão por favor Peraí o moleque tá vivo ainda? Puta que pariu Puta que pariu O que ele falou antes que ele não tá pensando muito Meu Deus Porra cara Ô mãe eu não tinha visto Que tinha uma criança ali Falou como bárbaro em fúria Muito bom É que quando você falou que tipo a criança tá amarrada Não sei o que eu não vi que elas eram crianças aqui Pra mim tipo assim ela tava tipo aqui nessa Nesse caldeirão tá ligado uma coisa assim Se tivesse ele tava morto né Oi é então exato mas aí eu falei porra né Vai lá Deca é você Eu grito pro Eu grito pro Não Não eu quero saber a distância entre eles dois Três quatro e meio seis Seis É distância curta então né É Tá Eu Vou ativar isso aqui Comunhão vital E E Eu vou fazer Curar forimentos Com um mais dois Que aí ela vai em vez de curar Dois de oito mais dois ela vai curar três de oito mais três Eu vou dar A primeira cura No Boris Aí ele vai rolar um três de oito mais três aí E a metade do que ele curar vai pro Skug Tá bom Quanto que é? Primeiro o Boris rola a cura dele Tá rola você É você né que rola É curandeiro Tá bom Confia na sorte Lembrando eu peço uma anime agora Peço as coisas Lembrando que a culpa é sempre do suporte Oi? Lembrando que a culpa é sempre do suporte É o que o Scare lixo fala Tá então o Boris cura quatorze e o Skug cura sete Sete Perfeito Então se vê lá um raio de cura no Boris E ele puxeteia pro Skug depois Agora É ela, fala dela Mais uma vez Ó O Super Katar E ela cospe dessa vez No Kartor Voltou na sua frente Vem aqui Aí deu ruim hein Kartor que vai tomar um cuspzinho gostoso Ai que delícia Errou Errou Só cai do seu lado você consegue esquivar aí tranquilamente Uhum E agora Mais uma vez Dedicação de Jake Leitor Haas Cabeça de gelo Vocês escutam o barulho Com medo de alguma coisa sendo cavada E depois Lá vem no Skug Lá vem no Skug Meu Deus Lixo completo Nossa cara Acerta a árvore É impossível acertar a árvore virando aqui E acertar aqui Como? É impossível acertar a árvore virando aqui Se a árvore tá aqui Não Eu penso que ele tá tipo aqui Ele vai jogar em mim e acerta aqui Tá bom vai Só falando aqui Cara você vê que ele joga assim a pedra E você vê que ela começa a vir realmente pra você Mas ela passa numa árvore mais resistente E ela meio que para no meio assim E ela cai no chão É uma pedra O Boris O Boris que tá abraçando a curandeira Ei A situação é abraçar ela Eu vou recarregar A criança Eu tava recarregando É Eu lembro que você foi até aí e recarregou Ah então Vem Ah eu tirei Tá todo nervoso tá carregando Porque tá carregado Eu me aproximo até aqui da árvore E se você aproximar da árvore Você tá decidido se você quer ir pra lá ou não Você tá entre dois quadrados Você quer ir pra perto dela aqui na cara Vai ficar de acento que fica aqui ó Você tá com medo Boris Em jogo marca A cara ta com muito medo Cara nem fodeu o comentário dele É ruim Nossa nem經ipar Não Não Que todos que o Boris lembra de tudo tem boca O cara ta com muito medo Lembra que todo que tem boca no ar No ar-hammer É longevo Se tem boca, ele come, arrega do Warhammer. Ok. Vai, Craig. De quem? De quem? Da árvore, pedir pra derrubar a árvore. Tá, então você vai ficar aqui na frente dela. Isso, as alcas e o ataque. Vá, roferendo. Ok, venha, venha para o abate. Tudo culpa de quem? Da deck. Eu vou usar na deck. Nicos, você quer entender o que é uma boquinha de um miste normal? Olha lá no RPG. Uma cena do trailer do Warhammer. Pra você entender o que é. Relato no seguidor. Nossa. Caralho. Nem dá graça jogar bicho pra vocês, né? Tá pronto, beleza. Faz, dá muita graça. Beleza, Craig. Você dá um corte foderástico ali. Você acha que você interrompeu aí uma das magias que ela tava soltando. No caso ela fazia dois por turno, né? Você acha que você interrompeu alguma delas aí que ela fazia. Você cortou alguma coisa nela. E você acha que parou de funcionar alguma coisa. Similário o que aconteceu. Quando a deck soltou o glifo lá. Desbloqueando, né? Agora é... Cartoon. Cara, eu vou ali também, eu acho, hein? Cara, esse bagulho que tá atacando o pera... Ele tá atacando em todo turno, é, né? Uhum. Todo turno é foda, hein? É machine gun. Mas então... Cara, eu venho aqui e vou bater nessa árvore aí também. Ok. Mas essa, por incrível que pareça, Zang. Eu não tento empurrar, tá? Ah, é... Ela é grande. Vou mostrar o que que ela é. Ela é grande. Ok. Dezenove. No caso, vinte e um. No caso, vinte e três. Beleza. Você acerta ali mais um porradão nela. Você vê que... Ao topo dela ali que ficava esses negócios... Essas tronfas, tronfas... Sei lá como é que é o nome desse negócio. Eu sei, esqueci. Essa parada roxa que tá na cabeça dela aí. Mesmo que ficavam, tipo, como se fosse uma... Uma fábrica com sangue ou algumas coisas pra ser. Tipo, uns gás tóxicos, né? E depois você acerta o golpe nela aí. Você vê que ela tá, tipo, um... Um brocho, ó. Dá uma encolida. Boa, boa, boa. Você acha que ela está morta. Tá? Agora, Skug, e você? Cara, apenas gritos e... Muita risada, sei lá. Eu venho pra cá que eu vejo. Cara, você vê... Você não tá com nenhuma luz aí, né? Tocar a minha... Minha martela, porra. Seu martelo não tá mais brilhando. Não tá? É cena, porra. Ah, é verdade. Tá brilhando. Você vê até aqui, ó. Nada dele? Nada dele. Porra, cara. Ah, se eu pegar, ó... O que eu pensei é... Eu tenho que fazer alguma coisa agressiva, não tenho? Contra o ser. Eu vou lá, pego esse negócio e vou tacar em cima, assim, como se fosse uma lança, tá ligado? Vou tacar aonde? Em cima do bicho, onde eu acho que ele tá. Tipo, aqui. Tá, faz uma intuição aí pra você tentar de ver onde ele tá e... É intuição, eu vou ter que pensar, né? Cara, você tá tentando calcular a trajetória baseada num projeto que veio até você, então sim. Hum... Ah, então eu vou perder furo de qualquer forma, né? Provavelmente. Então foda-se, velho. Puxa! Ok, cara, você calcula com precisão ali, com base na flexibilidade do Rápido Lagartixa, que a pedra tá vindo daqui, velho. Ok. Eu vou lá, então, vou tipo, soltar o meu martelo. Ele não tá mais em furo, gente. Oi? É que eu queria que ele tá em furo, mas não tá mais. É, não, eu tive que calcular, tive que pensar, então perdi a fúria. Aí eu vou lá, então, vou pegar esse negócio e tacar, então, onde eu calculei ali que o bicho tá. Tá, é uma arma improvisada, então o dano é um D4, se você acertar. Faz um teste de pontaria, mais sua destreza aí. No caso, é só pontaria, porque a pontaria já pega sua destreza. Ah, tá. Peraí, deixa eu só... aqui, aí... aí. Aí. Caralho. Ok, faz aí um D4 mais... mais nada, na real, porque é arma de distância. Você não tem negócio pra isso. Só um D4? É. Caralho. Por que aí? Acho que não precisa, né, velho? Caralho. Ahn... tá. Mas estou chorando só. Obrigado. Beleza, cara, você acerta ali, você joga a arma improvisada aí, a pilastra da caveira aí, você acha que você machucou ali um pouquinho a criatura que você ouviu ela dando um ungido ali, de longe. Você vai gritar, vem até mim, criatura! E aí depois que você acerta ali atrás de onde ela tá, você vê a criatura de vez. Porra. Ok, vou lá. E agora é a Deca. O que é esse modelo? Ok, a Deca tá sozinha ali atrás. Praticamente foi esquecida. Eu não sei o que acontece não. É... Ela se aproxima ali próximo do Cartorque. E ela tenta ficar meio que escondida, tipo... Pra não ficar muito visível até pra aquele bicho ali. Mais ou menos ali atrás do Doris. Aproximado do Cartorque. Ah, então você quer, tipo, aqui, assim. É. Mais um pouquinho pra direita, por favor, que ainda ela é arrapedrada. Aqui? Direita, direita. A direita, a minha direita, tá. Aqui, assim. Um pouquinho mais pra frente, mano. Eu acho que você não andou tudo isso onde você tava. Você tava aqui. Um, dois, três, quatro... Aqui? Aqui, né? É. Pra trás de onde tá meu personagem? Na barraca ou na caveira? Na barraca. Ali na barraca, onde o Boris tá. Beleza, e eu vou... Eu olho pro Boris e pergunto, o Boris tá muito machucado ainda? Tá tranquilo, por enquanto. Desde que eu vi outra pedra daquela fugindo, tá tranquilo. É... Tá, esse turno então eu só... Eu só passo... É... Continuo a oração e só passo. Uhum. Beleza. É... Tá... Tá, 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 tá. Ixi, eu recebi uma raid aqui. Obrigado pela raid, gente. Se não apareceu o alerta, porque pronto a gente pode estar bugado. Porque eu tive que abrir a live, mas obrigado. É... Beleza, é a vez do Saigor agora. Ele vai mirar... Na... No bonde aqui, né? Tá tendo um carnaval aqui? Porra, cara. Filha da puta. Carnaval tá foda ali, velho. Ele não gosta de carnaval. Eu odeio essa porra. Deixa eu tankar, caralho. Morra o carnaval. Morra, morra. Não acerta dezesseis, né, Kartork? Não. Beleza. Mas na verdade ele não tava mirando você, então... Vamos ver qual coisa. Cara, ele acerta aqui, como vocês estão aí, atrás de uma pedra assim, deitada, né? Aham. Tentando acertar vocês, acertando essa pedra, ele meio que explode em pedacinhos ali. Só dando uma leve incomodada em vocês, causando um daninho de uma arma improvisada aí. Com a explosão da pedra. Um trezinho de dano humilde aí. E, né, como eu falei pra vocês, a sensação de voltar com as esferas é cada vez mais surpresa, né, amiguinhos? Então, quando você pensa que não pode piorar... Piora. Pode piorar. Ai, ai, ai. A sensação de brigar com a menina e sair do Tabaior. Meu Deus aí. Bronta, 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 bronta. É, amiguinhos. É, não, não. Uh, que maravilha, minha. Ainda mais, é essa a sensação mesmo. Cada arvore tem cinco mais esferas. É, ok. Vamo lá, né? Não, não, não. Uh, que maravilha, minha. Meu amigo. Sabe que agora é meio inútil pra isso, mas tudo bem, vai. Ah, senhor. Ok, ok, ok. E você imagina que pelo essa bufada que ele tá dando ele tá vindo correndo. E ele vem correndo com gosto. Eu vou ouvir isso pra gritar, salva a criança! Ele vem correndo com gosto, fora do alcance do piqueiro. Uhum. Isso, deixa ele aparecer. FDK. Nossa. Ele vai vir com a investida distribuidora taurina. 19 acerta? Valeu. Acerta. Acerta. Acerta, acerta. Não, peraí, peraí. 19... Faz as contas aí, vai lá. Calma, 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 calma. 19 é desesperado. É 17. 17, eu vou ativar o escudo da fé. Ae, tá vivaço, cara. Tá vivaço, caralho. Por que coisa? A Deca, a Deca tem uma irmã gêmea que tem exatamente as mesmas habilidades, mesma aparência, mesmo tudo que ela, tá bom? Que daí você não precisa criar outra ficha. Entendi. Pode criar uma sessão. Eu tô com... Pra esse golpe... Um escudo manifesta assim, não sei até... Mais dois, eu tô com 18. Ah, então 17 acertou. 18 e 18 não acertou. Ok. Depois que ele vem correndo pra lá e pra cá, ele vai vir pra cá. Você pode usar um ataque, Arthur, que ele entrou agora nessa zona. Sim. Vou usar arma grande. Toma. Beleza. 20, 22... 24. 16 de dano, né? Ah, é... Tipo isso. Ok. Beleza, cara. Você vai lá e dá uma tacada nele. Ele toma ali o golpe, mas como eu falei, ele já tá 100% putaço, né? Inclusive, no primeiro minuto eu dei uma colher de chá, mas agora acabou a graça, né? Vamos lá. Essa parte que eu não preciso, eu deixei na descrição, não precisava. Tá. Ele vai entrar em fúria. Nesse turno. E... É isso. Nesse turno ele vai fazer isso. Ok. Vai lá, Kirei. Esse bicho morreu a gente? Sim, ele dá uma barba e dá uma broxada e você imagina que vai morrer. Ufa. Agora é. Movimento normal. Banquear um minotaura. Acho que dá. Tá, vindo aqui. E bateu. Hora do explode. Primeiro ataque. Tá. Peraí, foi uma macro errada. É isso aqui. Puta que pariu. Ah, macro errada. Eu vou te contar, viu? De qualquer um segundo ataque. Ah... Caralho. É muito crítico, velho. Beleza. Beleza. Beleza, cara. Você acerta ali um mega golpe mais uma vez no minotauro, machucando bastante dele. Quase arrancando uma parte vital de braço dele ali, dos machados. Machucando bastante ele. Mais dois. Mais dois. Peraí que eu quero mais um ataque. Da velocidade. Concentração de combate. Nossa, essa concentração de combate não é possível que você tenha mana ainda. Não é possível. De verdade. Eu não consigo acreditar nisso. Mas... Não é Senna essa porra, velho. Mas agora é Senna agora. Agora? Eu não tô usando errada, cê sabe. Aqui, ó. Viração uma rodada. Por que que deu uma dura Senna? Mais dois PM, execução padrão, duração Senna. Requece segundo dois. Ah, bom. Senão eu... Mano, cara, o que tá acontecendo aqui? Pô, já deu 80 ataques no combate, velho. Isso. É nossa quebrada. É, muito quebrada, cara. Pelo amor de Deus. Ok. Agora é... Cartoon Wreck. Cara, que bagulho roubadíssimo isso. Não é eu? Não importa o bicho que eu jogar, não tem combate. Basicamente. Não é eu? Ahn... Deixa eu ver. Ele é Boris. Carta. Ah, é verdade. Você. Eu vou marcar o bicho. Cara, que... Um topinhozinho top. Ela. Eka. Eka? Oi? Pela da Eka que ele tava sendo flunk. Ele tentou atacar ela. Beleza, cara. Você dá um tirambaço no bicho ali, ele tava bem machucado, você só termina ali de finalizar a criatura e o Minotauro cai morto no chão. E o Zang fica frustrando. Então, né? É meio difícil. Porque não tem bicho que eu posso colocar na mesa que vai estar com esse golpe aí. O tempo chega. Não tem como. É por isso que eu não gosto de misturar a mesa level alta, vou sendo bem sincero, mas tudo bem. Vamos lá. É... Agora é... Cadê Cartoon Wreck? Sou eu. Velho, eu vejo esse cara aqui enchendo o saco todo mundo. E... Vamos ter que ir pra cima dele, né? Não tem muito o que fazer, não. Eu consigo... Passar por aqui dando investidas, Zang, se eu colar algum teste de qualquer coisa? É que aqui tem uma pedra deitada, né? Quebrei pedacinhos, né? É verdade. Um, dois... Três... Tá tipo assim. Subir aqui, é... Conta como dois? Pra passar por ela? Não, tipo, como ela jogou a pedra e explodiu, só vai ter um terreno difícil pra você andar aí, né? Ah, tá. Tanto que a palhaira você dá investida. Três, quatro, cinco, seis... Putsch, I learned. Tá. Eu pego algum tipo de cobertura das árvores ou não? Meu Deus. Cobertura das árvores? É, pelo ataque à distância dele. Cara, é que sim. Você viu aí, das metas que a gente jogou, que ele destrói as árvores com facilidade. Então, você imagina que essa árvore não vai segurar. Ah, então eu venho pra cá, meu irmão. Eu venho até aqui, é só. Uhum. Cara, eu vi o tamanho desse bicho aí, sei lá, cara. Velho, por conta de tudo que tá rolando aí, eu vou aí e eu... sei lá, eu vou tentar amedrontar ele. Ok. Eu vou... Ele parece ser uma criatura, tipo... sei lá, pra mim esses bichos eu não sei o que que eles são. Ou eu tenho conhecimento do que que eles são, Zanguia? Fazer conhecimento. Tenho. Você já ouviu, sim, falar dos homensferos? Você até acha que eu vou enfrentar alguns lá na sua antiga trilha, porque eles costumam ficar ali na grandes florestas, você vivia em uma afinal de contas. Então de vez em quando vocês faziam grupos de caça aí pra eliminar os homensferos que chegassem na região. Uhum. E... Se eu... Se eu... Deixa eu pensar... Eu sei mais ou menos o que que amegronta eles? Cara... Pelo que você conhece da homensfera, não tem muitas coisas que amem de contra eles não, velho. Eu sou bem sincero com você. Toda essa situação da gente matando todo mundo não seria suficiente? É que os homensferos, basicamente, eles, tipo, eles vivem pra matar, velho. O homensfera sai correndo de um campo de matança, né? Inclusive é uma coisa que eles são muito conhecidos, que você já conhece. Quando eles começam a montar esses totens aí, é justamente o quê? Eles estão demarcando um território onde tudo que tá em volta é um campo de caça deles. Que eles vão ficar caçando sacrifício, né? Fazendo massacres e tal. Então, tipo, eles tão no terreno perido pra isso. Se eles não tivessem a pedra de rebanho ali, né? Apesar de ter sido destruída, ela ainda existia ali, né? Na mente deles. Aí talvez até funcionaria, né? Mas como eles tão nesse frenesi de matança... Sim. Ah, não. Então eu não vou nem tentar intimidar ele. Uhum. Pode passar aí o turno. Ok. Eu vi que eu sou um preparado no caso. Se ele vier pra cima, coisa que eu acho que... Vai lá, Skug. Cara... Pô... Meu zero aqui de... De dano. Eu vou usar ímpeto. Então... Lá você vai um pontinho de mana. E vou... Um... Dois... Três... Quatro... Descensa. E cinco aqui, né? Uhum. E vou dar um... É, não tô em fúria mais. Então... Só uma martelada aqui. Vai dar um bonk. Um bonkzinho. Você não fica exausto depois da fúria? Não fico? Ah, tá. Acho que não é daqui, não. Não lembro. Eu acho que... A fúria termina se ao fim da rodada você não tiver atacado nem sido atacado. Tá, que é verdade? Ou shill. Ok... Cara, você bate com o martelo de guerra ali no bichinho, ué. Só que a pele dele é uma pele meio resistente. Então você bate, você achou que foi o suficiente, mas meio que você acertou o tanquinho dele? É. E ele não passa ali o shape do cara, né? Ok. E agora é a Deca. Cara, esse bicho é muito massinho. Ô, Zang. Oi. Preocupado com a criança? Eu vou pra ela tentar desamarrá-la. Beleza, você vê que ela tá presa com uma corda até que meio... Bem rudimentar, assim. Né? Não é nada bem trabalhado, os cara realmente prendeu ela ali na pressa. E... Não é tão difícil de desamarrar ela não. Você consegue ali soltar ela. Vai lá. Por favor, moço, obrigada. Eu queria muito ser salvo. Nossa, eu me tirei daqui, por favor. Tô com medo. Calma, calma. Fica aqui comigo. Esse aqui do meu lado, eles trouxeram faz um... Algumas horas atrás, né? Tipo, ela ponta pra esse cara aqui que tá empalada ali. É, infelizmente... Não podemos fazer nada. Mas fica aqui abraçada comigo. Meu irmão, meu irmão. Fica abraçada comigo. Salve meu irmão, por favor. Eu vou tentar. E Zang, eu vou só abraçar ela e ficar aqui com ela próximo da pedra. Tá. E gastar meu turno com a oração, tá? Beleza. Agora... Deixa eu apagar aqui... Beleza. O Cygrove, vendo que você se aproximou dele... Ele pega ali um... Do chão ali ele atira mais um pedaço de pedra, né? Que ele usaria pra arremessar. Só que dessa vez ele pega pra te bater, assim. Ele levanta a pedra assim na vertical pra cima. E dá um esmagamento em você. Ele abaixar pra pegar alguma coisa... Não dá... Não acerta. Cara, pode bater. Fica à vontade, né? Pode mesmo, né? Porque pô, ele tá abaixando pra pegar alguma coisa, né? É tipo, aquele abaixar ele tá do seu tamanho. Mas pode bater, velho. Não, vai. O cara daqui a pouco chega com o Z9 e dá hit kill. Não, lógico que não. Ok. Então ele pega ali a pedra, velho. Mas ele é tão lento por causa do tamanho que você consegue só dar uns passos pro lado aí e você esquiva sem nenhum problema. Ok. Vai lá, Kirei. Pensa. Acho que foi em direção a outra. Isso daqui é uma lança que ele tem nas costas, hein? Kirei, vai lá. É o que a gente guarda com as crianças? Onde? É, do lado da pedra é uma lança? O que que é? Do lado da pedra? Ele tá empalado com o negócio, né? Ah, ele tá empalado com o negócio, né? Ah, tem um negócio empalado nele aí, velho. É? Tipo um piercing. Boa. Kirei, vai infeccionar. Você vai pra onde, Kirei? Vou pro outro Cyborg lá. Dá triple move, porque eu tenho ação de movimento da velocidade, a minha normal e a dação padrão. Tá, então se eu for chegar lá, provavelmente. E não faço nada, porque eu já usei todas as ações. Ok, então agora é o Boris. Eu recarrego e fico onde eu tô de guarda. Beleza. Preparando a ação pra cuidar dessa. Karturak? Eu... Obviamente eu venho pra cá. E bato nele. Cara, eu não vou conseguir nunca empurrar esse bicho, então só bato. Ok, lembra que ele é grande, tá? Tá. Tem que ter o seu potencial. Cara, eu acho que eu não consigo... É... É possível tentar empurrar ele? Você não vai saber até, você vai até fazer. Zang, ao invés de empurrar, eu vou usar mais pra derrubar ele, tá? Tá bom. Eu vou acertar tipo a perna dele. Eu imagino... O Karturak, ele imagina que não consegue empurrar esse bichão aí não, cara. Uhum. Então eu vou usar pra tentar derrubar. Beleza. Ataque pesado. É, 30 cm. Ele é grande, né? Isso. Ixi. Doze. 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 Até a criança. Tá nato. Ok. Beleza, cara. Você acerta ali meio que o calcanhar dele ali, ele já tem uma... o peso ali que ele tinha que ficar equilibrando a pedra que ele pegou do chão pra bater. Você meio que dá uma desestabilizada nele, ele meio que cai de joelho no chão ali. Ele vai ter que levantar no próximo turno. Boa. E agora é o Skag. Ele tá caído, Skag. Então ele tá com... cadê? É... Menos 5 na defesa contra o ataque corpo a corpo e mais 5 a distância. Ok. Eu vou... Ataque nele. Normal. E depois uma bodygander. 23, né? Mais 5, mais 2. Eu faço ideia. Só tô jogando. Eu não sei se eles estão no alcance. Mas você quer que tá com algum buff? Hum... Eu acho que tá. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, tá. Então tá. Esse aqui... Dez... Ok. Beleza, cara. Você aproveita que ele tá caído ali. Desce um porradão nele ali. Arranca ali um pedacinho do chifre que ele tem ali na cabeça. O chifre que vai pro ladinho ali. Depois dá uma barrigada nele, velho. Pra brigar shape contra shape. Você acha que ainda machucou ele um pouquinho, apesar do... Aquele... 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 Bem menor que o dele. Mas acho que machucou alguma coisa aí. Aquele sangue que tá na minha barriga pode fazer alguma coisa? Do Snuggle. Não. Não faz nada. Beleza. Ai... Agora... Deca, você. Eu? Sim. É... Eu com a criança ainda. Tento me aproximar do irmão, mas... É... Fico aqui abaixado ainda, tentando ser protegida, pegando o cover da parede. Uhum. E eu vou... Tomar... Uma poção de essência de mana. Enquanto tô com a criança. E rolar aqui. É um D4, né? Isso. É. Um D4. Oh, coisa boa. É o da oração. Não vou nem adicionar. Beleza. Ok. Então agora é o bichinho. O bichinho, ele vai bater no gatinho. Vai levantar primeiro, né? Então ele levanta. Vocês três podem dar um ataque. Um ataque desse cara, hein? Deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que eu consiga atrair? Tipo, tem um provocar? Alguma coisa assim? É, a prova é por essa intimidação. Ah, tá. Eu consigo então, ô Leandro? Tentar meter um... tipo, gritar com ele. Tipo, me ataca! Me ataca, seu fraco! Não sei o quê! Posso... Posso? Sim. Tá, peraí. Tá com mais... Ui! Peraí... Tá, então o primeiro ataque ali seria um 22. Ficou mais 5, gritar e mais 2. Tá. Beleza. O segundo ataque foi um 14. Beleza. O terceiro ataque, 35. Ok. Beleza. Vamos segurar uma intimidação. Vou fazer uma vontade dele aqui. Só pra ver se ele vai ficar assustado. Ok. Tá. Vamos na ordem dos ataques aqui. Então, ele tenta levantar ali primeiro, né? Pra bater em vocês. Acho que mais uma vez aproveita ali e quebra o resto do chifre do bicho. Machuca ele mais ainda. Um pouquinho ali. O chifre quase sai do lugar e começa a sangrar. Pra você ver ali o ferimento. Querer acerta ali o corte trovejante, dando uma leve tremelicada no bicho. Enquanto ele tá tentando se erguer também. Mas não impede dele se levantar. O Cartura que também aproveita ali que o bicho tá se levantando. Dá uma espetada ali pro fundo no bicho. Daquela torcida com a lança assim. Puxa. E machuca bastante o bicho com aquela gatilha de três ataques que acontece. Quando ele efetua aí o ataque contra bichos grandes, né? Uhum. É... E você grita o que pra ele? O... Você grita aqui? Desculpa. Quando eu vejo que ele tá meio que preparando pra atacar, eu grito... Me ataca, seu fraco! Covarde! Me acerta! Sabe? Tipo, pra ele focar a atenção em mim. Aí ele vira pra você então. Ele vira batendo o gatinho e ele vai lá e dá uma... Ele levanta o pé agora dessa vez. Ele vai levantar um pezinho. Dá um pisão. Que massa. Ou. Nossa, acertou. Cara, ele levanta o pé assim, você vê aquele casco gigante em cima de você, velho. Ele quase te põe no chão assim, quando ele pisa, velho. Você quase fica realmente pisando, esmagado no chão. É. Mas ele tira assim... Antes que você quer ter... É... Assim, não chega a te derrubar, mas você sente o peso do corpo dele e ele tira o pé. Você sente o impacto, né? Vai lá... Quirei agora. Bater duas vezes normalmente com os buff lá. Caraca. Normalmente. Normalmente... Acabou os pressas. Normalmente dou um 80 de dano... Putz, na verdade... Ele tinha acabado a mana há muito tempo e ele falou. Não, mas o Leandro não tá percebendo. Então, vamos continuar. Aí, quando você falou, ele falou. Ah, beleza. Agora acabou a mana então. Agora buguei porque deu 3 ataques. 4 ataques. Eu não estou entendendo nada. Na verdade, os dois primeiros pegam o melhor resultado. Aí vem os outros dois e pega o melhor resultado. Meu Deus do céu, não é possível assistir esse skill, cara. De verdade. É muito provado, ele. Não, não faz sentido nenhum isso. Tudo bem. Vamos lá. Então, primeiro 17. Para combar? Combando em Tormenta, parte 1. Cara, incrível. É forte. Bem forte. Forte não descreve. Eu queria muito ver um X1. Do Tanatos contra o Ifrit. Combando ao máximo, cara. Pode combar tudo o que quiser. Quer ver quem é. Beleza. Você aproveita, então, e dá mais dois cortes no Saga. Mas tem bastante ele ali. E você vê que ele começa a ficar bem machucado. Quase mancando já de ferimentos. E agora é... Boris. Acho que a gente acaba antes da 1, né? Eu sei que passei do horário já. Eu dou um passo pra frente. Fico do lado das crianças. E continuo matando a guarda em volta dela. Beleza. Karturak? Aproveitando que eu consegui derrubar ele. Eu tento acertar a outra perna dele agora. Pra estourar de vez. Tipo, ferir mais ainda o cara. Sim. Ataque pesado de novo. E bato. Toma. Ok. 28, no caso. Beleza. Você dá mais um supapo ali na perna dele. Deixa eu ver se ele vai ser derrubado. Ok, cara. Você acertou o calcanhar dele, velho. Você vê que ele não consegue nem ter força quase pra sustentar o corpo dele agora. Ele tá meio de joelho, assim, lutando. Uhum. Boa. Baixinha, caralho. E agora é... Cadê? Skag, você? Eu? Boa outra martelada. Beleza. Você aproveita que ele tá de joelho ali. Já pegou a manha ali de... Porque ele não consegue se mexer muito desse jeito. Já não consegue ter mais um golpe nele certeiro ali. Dessa vez você quebra o chip inteiro dele ali. Se você usar pra cima dele ali. Começa a escorrer aquele... Sangue sem parar da cabeça dele agora. Ele tá bem zoado, velho. Nossa, a gente tá espancando, cara. Oi, tô aqui. É... Oi, tá bem? Ahn... Caralho, vamos fazer umas coisas pra fazer. Salve meu irmão, moça, 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 salve meu irmão. Eu digo, calma, calma. Já eu salvo. Duas crianças, muito bom. É, muito bom. E eu gasto um de mana pra manter a oração. Ok. Ahn... E eu olho pro Boris e pergunto, Boris, você tem alguma essência de mana? Boris? Em mana, não. Tá bom. Como se ela tá caído? Tá caído. Ah, tá. Você vê que o Saigler vai tentar bater caído mesmo. Ele vai nem precisar levantar que ele não consegue. Ele tá em menos 5 no teste dele. Ele vai tentar dar o esmagamento aí. Pra pé, você tá um tapa com a pé. Tá batendo em você ainda, tá? Escudo. Hein? 23 é certa? Patético, não. Beleza. Então, ele vem caído assim, com a perna meio de lado, assim, nem sem jeito de bater. No menos 5, na verdade, nem 23. Falei, ah, dá 18, né? Ele tenta bater de lado, assim, pá, não pega direito o golpe. Tá muito fraco os golpes dele. Porque ele não tem como girar o corpo suficiente com essa pedra desse tamanho pra te bater, né? Eu tomei dois golpes dele, né? Hã? Eu tomei dois golpes dele, né? O pisão e teve outro aí. Eu acho que foi só o pisão que você tomou dele. Só o pisão, eu acho. Não, até ainda pareço. A perna não chegou a acertar você. É verdade. Vai lá, tirei. Dá os ataques. Ah, tá certo, tá certo. Ele tira 23. Nossa, cara, que incrível. Ok, peraí. Isso é multiclasse? Um nível de guerreiro, 5 de arcanista. Primeiro arcanista que vira porra que vai... Cara, você dá mais dois cortes ali no bicho, velho. Começa a escorrer muito o sangue dele agora, velho. Ele tá quase não conseguindo mais nem abrir o olho direito. Ele tá realmente quase desmaiando sozinho por si só ali. Tá muito machucado, velho. E com essa descrição agora é o Boris. Eu tô com a... Deixa eu... Olha lá, vai querer roubar o freg. Ele nem sabe que o bicho tá machucado. Ai, mano. Ele nem sabe. Ele nem sabe. Ele nem sabe... Léo, pelas árvores na frente, ele não sabe nem que o bicho tá ali. Não, ele não sabe. Você não sabe que o bicho tá machucado não, tá, pois. Não, ele vai com o saco na pedrada. Não todas, né, velho. Ô, 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 ô. Leandro, mas por uma série, ele tem visão do bicho aí? Cara, ele consegue ouvir a batalha, ele não consegue ouvir a... Não, tá, tá. Não, tá, não sei. Vai largar a criança assustada, a criança assustada e vai lá pra roubar o freg. É nem sendo chato, é que, tipo, realmente não faz sentido você só porque o bicho tá morrendo. Nossa, Zayn, como você achava. Eu ia pra julgar, eu nem sabia como tá o combate, dá pra entender. O que eu pensei é isso. O povo foi e não voltou. Conhecendo o poder de escrago dos nossos, ou eles estavam mortos. Ou estava mais cedo que parecia. Então eu venho aqui e começo a olhar a barraca. Tá bom, né? Vai, Cartorex. Você vê lá o bicho quase com os olhinhos do Shrek. O olho do Shrek, ele só tem um olho. Eu tento finalizar ele, Zayn. Eu acho que eu consigo tentar, tipo, dar um ataque ali que vai meio que na cabeça dele, já que ele tá meio que de quatro pra frente, né? Não tentou levantar nem nada. Ele tá te olhando com o olhinho do Shrek, velho. Então eu tento acertar o olhinho do Shrek dele. Que isso, cara. Meu Deus do céu. Sim. Faz o... Infelizmente, a sociedade é muito curável com essas criaturas. Ferrenhas, fenas. E... E aí, caramba. Você vai lá, o bichinho ali, o olhinho do Shrek, música triste de fundo. Quase fazendo biquinha pra você, se ele conseguisse fazer bico, mas ele não tem lábios. Ele vai lá, olha pra você, você olha pra ele, ele olha pra você de novo. A sua lança, olha pra ele, acerta o olho dele, ele berra com seus últimos suspiros de vida e demola ali, cai um prédio basicamente pra trás ali, morto no chão e o Saegor é derrotado. Caralho. Caralho, véi. Que engraça, cara. Porra. Porra, que será, né? Hein? Então, cara. Uma pedra, fêmea com 50% do meu gasto. Mano, é... Eu fiquei feliz. Eu queria olhar aqui, ver se eu sento algum cheiro vindo daqui de mais bichos. Como vocês estão aí, se o Arthur consegue vir mais ou menos até aqui, cheiro, você não sente nada, eu já vou te injetar. Agora que eu tenho uma referência, agora que eu tenho o Alphar apurado, eu queria ter uma referência agora do cheiro desses bichos pra tentar localizar ele, sabe? Faz aí uns... Qual que é o teste do Farah? Algum teste específico? Acabou a batalha, acabou a batalha. Ah, não faço ideia. Tipo, Farah eu diria... Faz uma sobrevivência, como se você estivesse tentando pegar o rastro de alguma criatura. Aham. Eu grito assim, vou precisar da ajuda de vocês pra uma coisa. Skugg, você dá aquela fungada pra tentar sentir o cheiro, mas como você ainda tá com o sangue dos Nurgling no seu peito, acaba meio que misturando um monte de cheiro. Não, não é esse cheiro que eu queria caçar, aí você só consegue sentir o cheiro nojento dos Nurgling que tá no seu peito. Cara, tá bom, então. Vou olhar assim, vou recuar lá e voltar lá pra ver a criança como que tá. Deixa eu botar uma musiquinha mais lexica agora. Eu chego aqui perguntando o que você precisa, Deca. E aí, você vai ficar lá ou vai fazer o que? Eu vou, tá. Acabei de perder quatro golpes de festa, agora eu quero descansar. Eu olho pra vocês, vocês veem que a Deca tá praticamente chorando e diz... Eu vou ter que contar o máximo possível com vocês, sei que vocês já estão cansados, mas eu vou precisar, que eu vou ficar praticamente inútil. Eu preciso que vocês tirem essas pedras de cima do corpo da criança e deitem ela no chão sem maltratar mais o corpo, por favor. Tá, ok. Eu venho aqui então, Leandro. Vou pegar, tipo, fazer, tipo, meio agachar, sabe? Tipo, pegar, assim, a pedra com as duas mãos e ele tenta levantar essa parada aí. Faz o teste de força aí. Eu tento ajudar ele ali. Vou ajudar também. Ok. É assim que com força não é minha especialidade, eu vejo por favor. Nossa senhora, foram os três mãos. Eu ia fazer só o primeiro teste ali com mais dois de cada um, né? É, vocês se ajudam nesse sentido na pedra, velho. E como eu diria, aquela frase, avisa o tio Frio que o maluco tá em pedaços, velho. Cara, a criança, ela tá, assim, não tá inteira, né, gente? Cara, eu sei que fui eu que fiz isso, então eu vou lá e, tipo, pego. Porque tu pegar os pedaços e montar o corpo dela. Não, 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 não. Ah, não, ah, tá. Cara, você vê, assim, a criança, só pra... Melhor, né? Tipo, ela tava amarrada aqui, aí o peito tá aberto. A pedra meio que caça, assim, meio que prensa ela com a outra pedra, né? Então, tipo, ela quase virou um patê da cintura pra baixo. Ah, gente. Olha, assim, ó, caralho. É que a Mariana aqui, a criança, ela tava horrível. Ela tava, meu irmão, meu irmão, morreu. O corpo dela tá aí, não tá? Hã? O resto do corpo dela tá aí, não tá? Sim, o corpo tá metade pra cima, você vê que consegue ainda tá... Dá pra reconhecer, por isso que ela tá chorando. Tá, e o resto tá esmagado, né? Isso, mas ainda existe alguma coisa. E o resto virou patê. Não, mas tem alguma coisa, tipo... Tem pedaço, né? Colocar a pedra, faz a pressão ali, ou o pedaço do corpo vai se esticar ali, ser esmagado, né? Que nojo. Tá. Eu peço pra eles... É... Tentarem deixar o máximo possível unido no chão. E eu peço pra eles se afastarem. Ok. Tá bom. Eu... Eu afasto um pouco a criança. Eu me aproximo do corpo caído. O que ele morreu? E cobrindo ele com uma parte do meu manto eclesiástico... Ela tá puxando seu manto, Deca. Moça, meu irmão morreu, moça. Ela... Eu digo assim, calma. Tenha calma. Eu tô morto. Eu olho pros outros e digo assim, olha, ninguém nunca pode saber que eu posso fazer isso. E eu começo a fazer algumas orações. E... Cara, você tenta orar, ela continua precisando de sua roupa, velho. Ela tá... E invocar... Fica em choque. E invocar o... A divindade do fogo. E dizer... Deus do fogo. Essa pobre alma. Teve sua vida tolida. De forma precoce. Ela ainda merecia muito. E ela tem uma irmã que necessita da companhia dela. Então, por favor, conceda a ela uma segunda chance. Vocês veem o meu manto brilhando? É... O meu corpo brilhando? E eu faço isso aqui. Ah não, mentira, mano. Eu tinha um de mana e eu gastei esse um de mana, que é o mínimo que eu tenho que ter para poder fazer isso. Calculado apenas. Tá aí, o que acontece? Tipo, o efeito Deadpool, o corpo dele vai se curar? Nasce dois? Como é que funciona isso? Se o corpo dela estiver aí, ela se restabelece por completo. Tá, então eu vou considerar que vai dar uma mega colada nas partes que a gente dividiu dela aí. Tipo assim, já que ela está brilhando, pode o corpo da criança brilhar e essa luz meio que se juntar aos pedaços, sabe? Então, exatamente. Aí você vê lá os pedaços, passa uns minutos, né, os pedaços dela se juntando bem nível dentro de pool mesmo, até que a criança finalmente dá um... E ele acorda aí, a outra criança. Não, eu vou falar, puta que pariu. Ignora a barba, até não tem modelo de criança, gente. Eu vou muito sair de perto, cara. E nisso vocês veem a Deca fraquejar e meio que tipo, ela não chega a desmaiar, mas ela cai assim no chão fraca, porque tecnicamente ela esgotou totalmente. Eu vou, você vê que a primeira menina sai com ele pra dar um abraço no irmão dela. Irmão, você tá vivo, irmão, irmão, você tá vivo finalmente. Aí ela vem, tipo, ela se joga em cima de você, Deca. Obrigado, 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 obrigado. Ah, desmaiada, né? Cara, eu vou chegar... É, ela cai pra trás, tipo, a criança sobe em cima dela, nível Spy vs Family, né, cara, a alienia pula os outros. Eu vou com muito receio, tá ligado? Aquela criança ali, porra, não é alguma coisa. Nossa, nossa, e eu vou meio que puxar, assim, meio com os dedos o corpo, assim, da Deca. Da Deca ou da outra criança? Não, a dela aqui, eu vou meio que puxar e botar no meu ombro, assim. Você vai puxar com a outra criança em cima dela? Ah, tá em cima, em cima? Nossa. Ah, não. A criança tá em cima dela, tipo, com as duas mãos, assim, no peito, agradecendo. Obrigado, 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 muito obrigado. Tá, eu vou olhar. Aí depois ela para, assim, um pouquinho, de te agradecer, Deca, ela vê que você tá respondendo. Aí ela, tipo, ela meio que tira um pouco a expressão de felicidade, ela meio que morre, assim, instantaneamente, da cara dela. Aí ela fala, moça, é... e os meus pais? É, eu, tipo, meio que faltando ar, e, tipo, é... eu talvez só consiga trazer um deles, mas não é certeza. Como assim, moça? Como assim? Como assim? Aí chegou o irmão, eu começo a falar com você também. Por que só um? Por que não os dois? Porque eu não sou tão forte, assim. Eu vou tentar de meio que chegar, assim, meu... então. É que a Titi, é que os seus pais, eles morrerem, estão muito longe, entendeu? Mas ela tem o meu tamanho, ela aponta pra Deca. É que ela, ela é maga, então ela, na verdade, ela é muito mais velha do que ela parece. Na minha cabeça, deve ser isso, tá ligado? Porque é uma maga mesmo, então, 100% é um corpo de criança, uma velha, entendeu? E aí eu chego a ver que faz assim, tipo... E, assim, mesmo ela sendo muito poderosa, ela só consegue ressuscitar quem tá aqui perto, que, no caso, é o seu irmão. Então, agora você vai dar muito valor ao seu irmão. Mano, eu tô por dentro, assim, cara. Tô muito com medo do irmão dela, cara. Você vê que ela chega perto de você quando você tá falando, assim, meio curiosa, meio com medo. Aí ela olha pra você, assim, bem de cima, de baixo pra cima, assim. Aí ela... Tio! Eu olho, se eu... diga. Você é muito gordo. Eu sou... Isso daqui, na verdade, é uma camada de gordura, de... de... de armadura natural. Meus pais não deixam comer tanto pra ficar assim. Eu abaixo, assim, ó. Se você comer tanto, se você comer bastante, você vai conseguir lutar e virar uma lutadora incrível, sabia? Eu consigo ressuscitar os outros se eu treinar? Aí você conversa com a... com a... com a... com a titia aí. Ô, tia! Ela te ignora completamente. Tia! Oi. Se você pode ressuscitar uma pessoa e você me ensinar, eu não posso ressuscitar outra? Não é exatamente ensinar. Se você quer um dia ter esse dom... É... Venere ao Deus do Sol. Venere ao Deus da chama que sempre alcança. Pois ele pode te conceder isso um dia. Mas não é certeza. Não são todos. Ensina a gente, tia! É, ensina a gente! Não é tão fácil, assim. Mas vamos pra casa de vocês o mais rápido possível. É, se esforça! Eu vou pegar... A Deca tá no chão? Como que ela tá? Tá, cara. Ela tá... Ela tá... Ela tá... Dessa foi a melhor, quase, de cansaço. É, eu vou pegar, assim, a Deca. Tô com uma mão só, que ela é pequena e tal. Eu vou colocar ela. Ó, a titia agora precisa descansar. Vou, tipo, vou te meio que botar no braço, meio que debaixo do braço, sabe? Aí as duas coisas vão fazer que a cara entra pra você, vai. Tio chato! Eu vou falar assim, ó. Tio chato! Agora, tá bom. E, ó, vocês vão ler livros. Leva a gente! Leva a gente também! Aí eu começo a tentar subir vocês, meu irmão. Ah, eu posso pegar a Mariana com a menina aí? E, mano, o menino... Pera aí. Meu Deus! Ah, tá bom, vai. Eu tiro a volta de boa. Agora, eu, assim, me correndo muito por dentro. Eu até meio desvio o olhar dele, tá ligado? Eu tô com medo de olhar pra esse moleque. Eu pego ele meio assim, tipo, né? É, tipo, com a mão, tipo, assim... Aí, vamos lá. Debaixo do braço esquerdo tá a menina, a Mariana. Debaixo do outro braço tá a Deca. E aí, com uma das mãos, eu pego o menino e fico, tipo, levantando ele também. Eu, assim que vocês querem? Não, tio, eu quero ficar lá, igual meu pai levava a gente nas costas. Ah, tá bom, tá bom. Eu pego e boto ela aqui na, 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 tipo, debaixo da minha cabeça. Quem que você vai me botar? Aqui quem falou isso? A menina. A menina? Então, a menina eu coloco. Aí você vê como o moleque começa a te dar, tipo, um soquinho. Ah, mas por que você pegou ela? Eu também quero. Ah, é, 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 claro, você quer também. Você quer. Eu tô com medo do moleque, sério. Eu, tipo, eu pego ele. Só porque ele é uma criança que tem barba? Não, pô, esse bicho, mano, ressuscitou, cara. Caralho. Porra, é? Cara, eu... Ele tem barba. Eu não tenho modelo de criança. É. Eu pego, assim, a menina que tá, tipo, atrás, tipo, no pescoço, assim, eu boto ela no meu ombro, no meu ombro esquerdo. O menino, eu meio que segurando ainda a decka com o braço, boto o menino no meu ombro direito, entendeu? Esse cara vai derrubar a gente, irmã. Não, eu sou bem forte. Pode ficar tranquilo. Tipo, assim, eu olho pro moleque, assim, eu como ele tá, ele tá sorrindo e tal, ok. Cara, ele tá criança, né? Acabou de morrer, mas parece que funcionado. Muito medo dele. Eu tô com muito medo dele. Eu tô assim, tipo, sabe, tô até com medo de... Quando tudo isso rola, isso bagulho daqui é uma árvore, árvore mesmo? Era uma árvore. Eu quero pegar um desse negócio de fogo e queimar. É, a gente vai fazer essas coisas aí, né? Ah, eu também quero tocar fogo, eu também quero. Deixa eu me soltar, me desce, me desce, me desce, me desce. Não, eu falo. Não, não, não. Não pode brincar, não. Não, me solta, me solta. Ela começa a te chutar, ela começa a te chutar, ela começa a te chutar, assim. Eles o quê? Ela começa a te chutar, assim. Cara, eu não poderia... Como uma tava na sua nuca, ela começa a enfiar o dedo no seu nariz, no seu olho. Deixa eu descer, eu quero tacar fogo também. Mano, eu vou descer as crianças que se foda, eu vou ficar só com a Deca aqui, que a Deca é útil. Aí ela vai aqui pra... Nós vamos pra essa tocha aqui, pegar. Zang, quando ela passa na minha frente... Não. Eu vou fazer um D20 puro aqui só pra fazer a montagem? Por favor, por favor, faça. Queria essa carismática? Só um... Mais dois em aí, vai. Neste momento aqui... Aí elas olham pra você, cartão, e elas falam... Feio, bicho feio, saem. Ela pega a tocha e joga na árvore. Tá, antes dela jogar... Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Que filha da puta de criança. Cara, uma espestinha, tá ligado? Cara, eu vou foder com todo mundo, mas eu quero usar... Meu Deus, meu Deus. Alba, o que você tá fazendo? A criança. Ela vai jogar uma napalm no meio da galera. É praticamente uma napalm mesmo. Meu Deus. Usei. Que isso? Que cara pendou, mano. Pendei. Eu quero que elas vazem daí. Qual que é a sua constituição? Eu não queria falar nada, mas esse gás é inflamável? Não, né, cara. É mau cheiro só do... Qual que é a sua constituição aí, cartão? É 10 mais 4, no caso, né? Ah, não. É só a constituição pura. Caralho, mano. O cara perdeu. O meu constituto tá 17. Perdeu a timidação pra criança. Faz a ideia, que a scan é bem doido. Caralho, bicho. Mano, é 17. Meu Deus, né? Ninguém aguentou a bufa do cara, Boris também. Boa, Boris. Mano, eu vou sobrar as costas. Falei, caralho, hein? E vou sair com a decra no braço. O Boris bateu. Beleza. As crianças saem correndo. Ai, que nojo. Tio peidou. Tio porco. Imagina se essas crianças sentirem um dinheiro que fica num barco depois de 3 meses no mar. Porra, cara. Eu tirei um 20. As filhas da putinha, 21, cara. Tio por um 20. O cara contou muito peidou, velho. Foi tipo isso. Qual que é a lógica disso? Caralho, que incrível. A bagaça não é de peido. Acho que é da pele mesmo que sai. Sim, sim, velho. É, a piada com o peido fica melhor. Fica bem melhor. Aí eu falo, tem cheirinho de peixe. Cara, é isso. Eu vou gritar assim e falar, ô Boris, e lagarto, queima aí o negócio. Já que vocês gostam desse cheiro aí. Na verdade, eu quero ver primeiro o que é. Eu falo, cheirinho de peixe, você não gosta? Ah, depois dessa cena maravilhosa do mau cheiro, eu acho que não tem nada que a gente for fazer aqui agora que vai ser um encerramento melhor que isso. Como a gente já passou do horário, vamos parar por aqui. Semana que vem vocês analisem isso aí melhor. Tá? Então, muito obrigado pela presença. Essa aqui foi meio que minha one shot, entre aspas, de Halloween. Foi o que deu pra montar aí. Tentar, saber que eu não ia conseguir assustar vocês, porque não tem como. Eu acho muito difícil. Eu não sou escritor de terror. Mas é um sustinho de uma esfera pulando pra todo lado da floresta. Eu fico tudo pra realmente assustar aí. Acho que é o suficiente. Mas na moral, cara, eu fiquei com medinho, tipo assim. Não é tipo medo de medo, mas uma parada meio tenso, tá ligado? Tipo, mano, pra mim qualquer coisa, tipo, tudo que tá escuro aqui. Eu falei, mano, certeza tem tipo uns 300 bichos aí. Ficou bom, pô. Vocês não param na última sessão, Deca. Não tem como, né? Calma lá, velho. Ela quer recuperar a money vida que ela perdeu. Mas é isso. Só pra eu cortar depois que eu vou postar, né? Então, muito obrigado pela presença na sessão de hoje. Até a próxima aí. Valeu. Falou. Valeu. Tchau.